Salve rapaziada, voltamos então. Um pequeno probleminha que a gente teve aí na nossa internet aqui em Caxias do Sul, mas já tá tudo certo. Tá no ar de novo a Jornada da Copeiro, compartilha, deixa o likezão e ajuda a gente a chegar aí cada vez mais longe. Escalação do Caxias tá no ponto, a do Grêmio provavelmente também tá no ponto. O Gabriel vai trazer pra hoje, já trouxe, Gabriel, não sei porque eu tava fora aqui, né? Mas enfim, daqui a pouquinho então a gente tá trazendo aí a escalação das duas equipes aí na voz do Gabriel. Lembrando, rapaziada, que a Jornada Esportiva é no oferecimento de KTO.com. Vai lá na KTO e te registra, usa o cupom COPEIR e ganha 20% a mais no primeiro depósito. Também, para Marques Pan, para nós o pão é sagrado e Impacta Mídia, agência de comunicação visual oficial da COPEIR TV. Depois eu pedi um favor pra ti, Gabi, botar na descrição do vídeo a Impacta ali também, tá? Com o site deles e tudo mais, enfim, as redes sociais. Tá no ponto da escalação do Caxias aí, quer passar? Vambora, vai lá, tudo contigo então, escalação da equipe do Caxias, Gabi. Para Marques Pan, pãozinho quente na tua mão, vamos lá. Caxias tem Fabian Volpe, número 1, número 2, Marcelo, 3, Denilson, 4, César Henrique, 5, Barba, é o capitão, 6, Dudu Mandai, 7, Emerson Martins, 8, Eliezer, perdão. 9, Álvaro, 10, Thomas Bastos e 11, Vitor Feijão para o técnico Argel, que ainda tem no banco. Zé Carlos, Alisson, Dirceu, Pedro Cuiabá, Peu, Geilson, Joel, Robinho e David Lustosa, Galvão, Matheus Rocha e Vinícius Espanyol. Esse aí é o time banco da equipe do Caxias e o Grêmio também já saiu, jovem. Vamos lá, vamos de Grêmio então. Deixa eu pegar o Grêmio aqui um minutinho, tá aqui a escalação tricolor, ó. Escalação tricolor sem nenhuma surpresa. 31, é isso, 31, Kaique, 18, João Pedro, 3, Jeromel, que é o capitão, 4, Kahneman e 26, Mike. Meio campo começa com Vila Sante, camisa 20, 23, Pepe e 10, Franco Cristaldo. O ataque tem Pavon com a 21, Diego Costa com a 19 e Gustavo Nunes com a camisa 39. Esse é o time do Grêmio que ainda tem no banco. Grando, Fábio, Rodrigo Eli, Natan, Wesley, Natan Pescador e Dodi, é isso? Isso aí. Duqueiroz, Natan Fernandes, Galdino, JP Galvão e André. Tá aí, tem uma escalação do Grêmio. Gabriel, dar as escalações, muda alguma coisa? Por conta até do campo pesado, da chuva que tá se apresentando por aqui e deve ser um jogo com chuva? Cara, muda um pouco porque o Grêmio é um time que trabalha mais a bola, tem mais toque de bola, o Caxias vai jogar mais na velocidade e na bola alçada na área. A chuva eu acho que prejudica o Grêmio, na minha opinião, o Grêmio tem mais qualidade do que o Caxias. Mas é aquela coisa que todo mundo fala, quando a chuva é ruim pra um, é ruim pro outro também. Não vou concordar em 100% com isso hoje porque eu acho que sim prejudica o time do Grêmio. O Gramado é um Gramado meio careca, meio sem grama em alguns lugares, é meio estranho. Tô achando estranho. Não tô lá perto pra poder dizer, a gente tá aqui longe do Gramado, mas quem já desceu lá tá falando, tá ruim o Gramado. Tá ruim o Gramado, tá certo rapaziada. Voltamos então, a jornada tem a produção da Júlia Vargas e também do Gabriel Vieira e também muita coisa, muita informação trazida por Dyson Santana direto pra produção dos dois. Um abração, um beijão pros dois, estão sempre aí conosco na audiência. Nas redes sociais, principalmente o Twitter, tá lá o Lucas Goulart, nosso parceiro também. E em breve teremos o site da Copero TV sendo alimentado 24 horas por dia pra trazer bastante informação pra rapaziada. Pedir, olha, encarecidamente pro povo compartilhar nossa live, tinha um bom público até cair, né? Uma pena que acabou caindo por conta da nossa internet aqui, mas faz parte, ossos do ofício, às vezes fora de casa, acontece isso, né? Acaba pesando muito, né? Muita gente ocupando a mesma rede e acaba pesando um pouco. O Grêmio tá entrando no Gramado, aquele estádio centenário, eu queria fazer uma crítica aqui ao Campeonato Gaúcho, viu, Gavi? Pô, chovendo. Chovendo. 200 reais de ingresso. Um estádio que na sua maior parte não tem cobertura. E ainda por cima a Polícia Militar proíbe as bandas do Caxias e do Grêmio. Qual é o intuito? É esvaziar a semifinal do Campeonato Gaúcho? O melhor e o maior produto do estado é o Campeonato Gaúcho, né? O intuito é esse, então. É esvaziar, é não deixar legal, é fazer de tudo pro produto ficar pior. Pô, eles estão de sacanagem, viu, Gavi? Estão de sacanagem, sabe? Às vezes a estrutura não é boa, o gramado já não é bom. Aí eles fazem mais tudo isso. O que que é com isso, então, a federação? Cara, não sei. Sinceramente, às vezes, eu sei que são instituições separadas, né? A federação gaúcha da Polícia Militar, da Brigada Militar. Eu entendo que são instituições diferentes e elas trabalham independentes e tudo mais. Agora, a Brigada Militar tem que ter um efetivo e trabalhar de uma forma a liberar, digamos assim, a festa no estádio. A festa no estádio é o que faz sentido pro trabalho acontecer. Tudo só faz sentido por causa da torcida. Eu não entendo qual é essa dificuldade de deixar que as coisas aconteçam nos jogos do Grêmio. Não sei. Cara, e outra, né? Por que que não pode banda aqui e pode na Arena? Por que que não pode aqui e pode, sei lá, em Juí? Por que que não pode aqui e pode no Jacone, sabe? Pô, sempre final de campeonato, né? Lamentável, cara, né? A gente, pena que não pode fazer imagens, mas a torcida ganha em pouquíssimo número. A gente já pegou aqui esse centenário lotado lá, com banda, com festa, com tudo, né? Mas aí até o Matheus Dava, eu encontrei ali embaixo, a gente tava trocando uma ideia sobre futebol, tomando um cafezinho dele e falou assim, Juliano, mas faz sentido os 200 reais de ingresso. Se eles colocam um preço muito baixo, como a torcida do Caxias já veio no meio da semana no jogo contra o Bahia, deram prioridade a esse jogo, o Grêmio joga de local aqui. Porque deve alotar o lado do Grêmio, né? E o Grêmio vai ter um centenário virando uma mini Arena, né? Do Grêmio por conta da torcida. Faz sentido esse pensamento dele, mas bota abaixo pra todo mundo. Ou bota mais caro um pouco pro time de fora, porque é de fora, sei lá, eu, e bota, né, bem mais baixo pro time da casa. Enfim, cara, eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita, porque o torcedor tá impedido de vir pro jogo, 200 reais é um absurdo. É, não tem como. É um assalto, é um assalto, não dá, né? Esse valor aí não tem a mínima condição. Rapaziada, like, 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 pra jogar pra longe a live, lembrando que a gente acabou, né, caindo um pouquinho a nossa transmissão. E, Gabriel, o Dyson disse que tá lá na sala de jogos lá do condomínio dele, se quiser pulgar ele ao vivo, dá pra largar o link, ele entra ao vivo com a gente. Pode ser, ele vai ter que entrar pelo Skype. Pode ser, não tem problema, ele tem que baixar o Skype ali no telefone? Isso, vê se ele tem o Skype lá. Tá. E a gente manda uma chamada pra ele. A gente manda uma chamada pra ele. Dá uma conferida com ele, então, Gabi, se puder trocar uma ideia com ele. Eu falo com ele, vai com a galera aí. Tá, vou com a galera aqui, tu dá uma orientada lá pra ele, o Dyson pode entrar ao vivo com a gente, pra dar uma engordadinha nessa jornada, né, o Dyson que não tá por aqui, tá fazendo alguns trabalhos lá no litoral, vai tá acompanhando a gente, mas segunda-feira, ah, segunda-feira o Dyson tá de volta conosco, ao vivasso lá do estúdio, lá da Copero TV, e aí depois, assim, na outra terça, o jogo de volta na Arena contra o Caxias, Dyson Santana, lá na Arena do Grêmio, ao vivo também, rapaziada. Pegar um pouquinho do que a galera tá falando por aqui, deixa o likezão, te inscreve no canal, ajuda a gente, joga pra longe a nossa live, e acabou caindo antes, tá? Dá-lhe imortal, tamo junto sempre, valeu, Claudião. Jacinto Pinto, informação, acabou de dar na gaúcha, o Grêmio vai dar três dias de folga, independente do resultado. Quero ver se na Arena vai tá caro pro Caxias também, tá dizendo o Peterson Machado. Olha o pix, Juliano, mandei pro cafezinho, valeu, Luiz Rogério, tamo junto. Vamos fixar o pix de novo aí pra galera nos ajudar aí, e mandar mais pix pra gente, pra janta dos guris, né? Hoje tem mais um hoje aqui com a gente, que é o Caju, né? Tem mais um pra janta. Tá entrando a equipe do Caxias. Vai as da torcida do Grêmio. E a torcida do Caxias em baixíssimo número por aqui também, né? Muito baixo o número da torcida do Caxias. Vocês acham que ser o Gabigol vir e o Diego Costa vai ser reserva se o Gabigol vir, né? Cara, eu acho que não, viu? Cara, pode ser, viu, Juliano? Se vier um centroavante muito estourado, assim, pode ser que ele jogue com o Diego Costa no banco. É. Pode ser. Vocês acham que... Ah, tá, esse aqui é o Jalino. Perderam a Júlia no caminho, né? A Júlia hoje ficou fazendo trabalho remoto. A Júlia com a equipe completa na arena. Isso. Aí sim, aí vambora. Até porque, pô, imagina a Júlia nessa chuva aí hoje, né? Não, não. Aí é de judiar com a pessoa, né? Não tem como. Contrataram o zagueiro, Contrataram o zagueiro, pergunta Lourdes Lourdes. O Grêmio não fez nem proposta pelo Pedro Henrique, né? Essa é a informação que eu tenho, pelo menos. Quem mais aqui? Salve, Andrei Nimit. Valeu, meu irmão. Mazito, tamo junto. Pede o likezão pra galera, Mazito. Vamos engordar a transmissão da Copera TV. Infelizmente caiu, né? A nossa transmissão por conta de um problema geral aqui de internet. A gente tá voltando pro ar. Voltou pro ar faz uns minutinhos, então quero pedir pra galera. Daqui a pouquinho, o Dyson Santana vai estar com a gente. É isso, Gab? É, tô orientando ele aqui. Perfeito, fechou. Preciso pegar minha bolsa e depois tomar um remedinho. Me dá uma dor de cabeça agora, cara. Tô tomando pouca água durante o dia, sabe? Tem que tomar mais água do que eu tô acostumado. Tá comendo pouco, né? Isso é ruim. Também, também. Mas eu recém comi ali, cara. Mas, é, fazer jejum intermitente dá dor de cabeça. É normal. Mas tu sabe que eu não tirei ainda. É, água também é uma coisa que tem que tomar bastante, né? Porque o cérebro tem que tá bem irrigado. É, como está o gramado em relação à chuva? Ruim. O gramado é ruim, mas não parece assim. Um gramado que vá soltar pela chuva nem nada. Pelo menos no aquecimento. Tá? A bola tá rolando legal até. Tá mais feio do que ruim. Tá? Eu acho que o gramado tá mais careca e amarelo do que ruim. Ele é bem lisinho até. Me parece que a bola rola bem. Gabi, o Grêmio tá pra pegar 70 milhões aí da Libra. Muito provavelmente até o meio do ano. É, no fim, a gente viu o presidente hoje, podia ter questionado ele sobre o Gabigol, sobre essas questões, a gente esqueceu, né? É, mas enfim. Tu acha que cabe, daqui a pouco, o Grêmio investir um dinheiraço no Gabigol e mais? Será que o Flamengo libera esse jogador agora? Ah, cara, não sei. Eu acho que o Gabigol... Ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. É que eu acho que o Gabigol, ele já tem moral dentro do Flamengo pra inclusive pedir pra sair. Tá me entendendo? Claro que com uma contrapartida financeira pro Flamengo e tal. Mas ele é aquele jogador que já tem moral, já tem uma história com a torcida e tudo mais. Ele pode chegar pra torcida e dizer, olha, rapaziada, eu quero muito sair. Serviços prestados. Deixa eu dar uma banda, deixa eu fazer a minha vida. Eu acho que é assim, o futebol é assim, tem muito a ver com isso e ele não tá sendo utilizado. Ele é um patrimônio do clube, mas ao mesmo tempo ele é um jogador que tem qualidade e que precisa jogar, né? Tem mais isso. É jovem também, né? Precisa ter uma sequência, né? E buscar um novo espaço daqui a pouco. Essa dor de cabeça é devido a pouca ingestão de água. Tá dizendo aqui o Davi Apple da Silva. O Hélio Silva, vocês são muito bons. Vício diário, jovem mais calmo hoje. Valeu, Hélio. Tamo junto, meu irmão. Otávio Fontoura. Juliano, a grande pergunta, por que ir para o Android e sair do iPhone? Por questões financeiras, meu jovem. Acabei trocando o aparelho, mas sofasácio, né? Da Apple. Até se alguém tiver uma loja de iPhone e quiser fazer um bric aí, chama os guris. Dá para largar na Copelo TV, dá para largar no meu Instagram. Enfim, a gente faz um baita bem bolado. E o cara sai com bastante inserção e eu saio de iPhone novo. Aliás, estou precisando muito de um iPhone novo. O Gabigol tem moral com a torcida, com a direção vai sempre pensar no seu lado, né? Está dizendo aqui o Rafael. O TV Imortal. Vocês viram os gramados dos times de Santa Catarina? Um tapete. Eles não têm ajuda de ninguém. São clubes pequenos e o campo é belíssimo. Mas é um estádio mais aberto, né? Sei que aqui em Caxias também é um estádio mais aberto. Mas é impressionante que historicamente o estádio do Caxias tem essa... É queimado, assim, né? A grama é mais queimada. Já o Jacone não, né? Um tapete. O gramado do Jacone. Mas é muito tapete. Muito boa grama mesmo. O pessoal está dizendo que estou com vontade de ir no banheiro já, porque eu estou com dor de cabeça. Mas é essa ainda, né? Eu mereço mesmo, né? Eu mereço. Rapaziada, vai lá na KTO agora. Faz a tua fézinha, Gabi. Ah, está vendo aí as coisas do Dyson, né? Eu ia te perguntar qual é a boa da KTO, né? Oi? Se eu comprei? O quê? Não. Acho que eles deixaram aí. Aqui eles dão um lanchinho pastelzinho aqui. Não vai ter mil torcedores do Grêmio. A informação que o Caju traz para a gente é essa aqui, ó. Não terão mil torcedores do Grêmio. O pessoal dizendo que o Caju já está comendo já ali atrás, ó. É brabo, né, rapaziada? O Caju é... Vou tirar uma foto para mandar para a nossa produção até, inclusive. Você tem esse vídeo cru sem o logotipo? Eu faço. Tu faz? Bah, me manda. Me manda para eu mandar para a nossa produção lá, daí a gente te dá o crédito. Aliás, não vou dar crédito. Só para o Caju dizer que está usando meus vídeos. Vou fazer uma foto para eu mandar para a nossa produção. Aqui, irmão, não reclama porque a gente faz tudo ao mesmo tempo, tá, meus jovens? Como é que é que está? Quem é que está reclamando aí? Não, não, não. Não tem ninguém reclamando. Não reclama. Eu que estou falando só aqui, né? Não reclama porque eu fico brabo, jovem. Quero mandar um beijinho. Eu quero mandar... Quero mandar um beijinho para minha mãe, tá? A dona Maria está sempre com a gente. Não sei se a mãe está ouvindo agora ou não, mas eu vou gravar o áudio para ela ouvir. Para dizer que eu amo muito a mãe e dizer que... Pô, estou na cidade, né, mãe? Estou em Caxias, né? E a mãe lembra muito bem no dia 7 de maio de 83 no Hospital Pompeia o que aconteceu nessa cidade. Nasceu o narrador Juliano Brito, né, meu jovem? Não vou dizer o melhor, tá? Para a galera não ficar dizendo o que eu estou me achando aqui. Aí é brabo, né? Auto elogio, tu sabe, né? Não dá, né? Os circuitos de consagração social serão tão... Tanto mais eficazes quanto a distância social do objeto consagrado. Isso aí. O que isso quer dizer, rapaziada? Repete aí, jovem. Os circuitos de consagração social serão tanto mais eficazes quanto a distância social do objeto consagrado. Mais elementar? É. Quanto mais longe tu tiver do elogio, melhor. Sempre é mais legal receber um elogio de um cara que não te conhece do que da tua mãe. Quanto mais de ti mesmo, que é o cara mais perto de ti. Então não é legal. A gente se auto elogiar não dá, né? Aliás, a gente tem que folgar de si próprio, né? A gente tem que folgar na gente mesmo, né? Que nem eu costumo brincar. Pessoas que não gostam de... Que se levam muito a sério. Vocês têm que ter distância, rapaziada. Tem que ter distância, não adianta, né? Se o Gabi ficar brabo, vai dar uma narigada no notebook, tá dizendo o Luiz Rogério Pessoa. Só é brabo. E olha aí, vou te falar, o notebook não sobreviveria. O Gabriel Hevers alebrante, ó. A odd de tacar até ó, tá boa pro gafanhoto grudar no pescoço do Gabriel a qualquer momento durante o jogo, hein? É uma boa odd, viu? Será que hoje vai ter um gafanhoto pra gostar grudar no pescoço do Gabriel? 7.6 de odd. Com a chuva que temos aqui, eu acho que não vai ter gafanhotos. Daqui a pouquinho, Dyson Santana, pra dar show de informações com a gente. Isso é legal, cara. A gente nos jogos fora de casa, que o Dyson Santana não estiver conosco, ele entrar, né, Gabi? Claro, sem dúvida nenhuma. Já tô tentando orientar ele aqui quanto ao Skype, né? Que é um pouquinho diferente do que ele tá acostumado, mas ele vai achar. O Dyson é legal porque ele tem aquele status de grande mestre, assim, né? Aquele cara que fica na beira da cachoeira sentado, meditando e rezando por anos, assim. É o cara que, né, o mestre ancião dos Cavaleiros do Zodíaco. Pra quem assiste Cavaleiros do Zodíaco sabe do que eu tô falando. Quem mais aqui, ó? Poderia repetir a escalação? Bom, sou aqui da Grande Bauru. Grande abraço aqui de Bauru. São Paulo. Vamos com a escalação do Grêmio, tá no grupo aqui, né? Deixa eu pegar. A escalação do Grêmio. Vamos ver aqui se eu consigo pegar pra rapaziada. Aqui. Escalação do Grêmio. Vamos lá. Bem simples, como fala o Best, tá? Quem conhece o Alisson sabe do que eu tô falando. Kaique no gol. João Pedro, lateral direito. Geramai e Kahneman, dupla de zaga. Mike é o lateral esquerdo. Cristal do PP e Vidya Sante o fazem o meio campo. Gustavo Nunes, Diego Costa e Pavon, né? O trio de ataque do Grêmio. Grêmio num 4-2-3-1, num 4-3-3 aí. Ou como queiram, tá rapaziada aqui. Brio Caxias. Fabian Volpe é o goleiro. Marcelo Denilson, César Henrique. E Dudu Mandai, né? Quarteto de zaga, podemos dizer assim. Barba e Eliezer, os volantes. E na frente, Emerson, Matias, Thomas Bastos, o 10. Vitor Feijão, camisa 11. Cara rápido, ponteiro, agudo. E o Álvaro como centroavante. Voltando a centroavância, porque o Caxias não tem o Gabriel, né? Pra poder fazer a função de centroavante. Um falso centroavante, né? Juliano, não é mais o Dyson ou o Renato? O Renato, né? Até pro Dyson ficar mais bravo ainda comigo. Valeu, TV Imortal. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Brigadão, viu? Beijo pra mãe, né? O Gabriel matou na caixa o grilo, hein? A galera tá falando aqui, né? 3x0 hoje, fora os ameaços. Lucas Maria. Daí o livro mete 2 apertado. E a Ive diz que é o melhor futebol do Brasil. É nem Dragon Ball e o Cavaleiro do Zodíaco. O negócio é Manoel na Band. Pode ser todos esses também, não tem problema. Tá tudo certo. Quem mais tá com a gente aqui? Vamos, irmão. Felipe Guigas tá com a gente. Dia 23. Banda Summer Hits e Felipe Guigas lá no Brava. Vou dar o serviço aqui de novo pra galera. E não é sempre que eu dou essa barbada aqui, tá? Eu gravei de cabeça aqui, tá? Ô, Guigas. Dia 23 lá no Brava. Um pico lá no quarto distrito em Porto Alegre. Top. Climinha de praia. Bacana. Bebidinha boa. Som agradável. Banda Summer Hits. Felipe Guigas e vai. Uma galera da boa fazendo um reguezinho do bom. E depois tem Mascavo. Grande atração. Ingressos lá no Simpla. A venda já, né? Pra esse dia. Dia 23 de março. Portanto, um sábado. Como não tem jogo do Grêmio no fim de semana, a galera pode dar PT no showzinho. Que tá tudo certo. Tem aquele som irado da rapaziada da Summer Hits que fala, olha, tem uma menina que canta lá e canta muito, tá? Galera, é de responsa mesmo, viu? E tem muito reggae roots, tá? Tem muita coisa boa, né? Não é só coisa conhecidíssima não, viu? Rola muita coisa legal. Quero até fazer um pedido pro Guigas, tá? Se rola um The Kongos. Se essa galera tua aí toca The Kongos também, tá? Aquela música do The Kongos em parceria com o Ponto de Equilíbrio. Sonsaço também. Abraço, Guigas. Tamo junto, meu irmão. Sucesso sempre na carreira. Quem mais aqui? Família Minocci reunida assistindo a transmissão. Manda beijo pras crianças. A Paula, Davi e Alice. Um beijo pra Andressa Minocci. Um beijão. Tamo junto. Família Minocci, que é da família também aqui, né? Um beijo pra todo mundo. Tamo juntas. Família da minha esposa ali do lado da família da minha esposa, né? Lá da Denise, enfim, de toda a galera, né? Do Alex, meu vizinho ali da frente. Que infelizmente, nessa semana a gente perdeu o Joãozinho, né? Meu vizinho ali também. Primo da Fátima, primo da minha esposa. Foi, né? Com Deus. Um querido, um cara de um coração enorme. E eu tenho essa tese, né? As pessoas que são boas, assim, demais. Que tem um coração tão grande, assim, tiro de si pra dar pros outros. Eu acho que elas acabam indo mais cedo daqui, né? Porque tem uma missão mais curta por aqui. Infelizmente. Então, um beijo pro João, né? Um beijão pra ele. Onde quer que ele esteja. Um querido. Tava sempre me ajudando ali, meu vizinho de porta. Um beijão pra ele. Juliano Jack Johnson pode se enquadrar num reggae. É um surf music, né? Mais um folk surf music, assim, né? Acho que não é reggae. Acho que não é reggae. Mas é um cara da praia, do surf, né? Um cara dessa mesma vibe. Da mesma vibe. É. Tem uma galera boa, cara. Tem aquele CD da antiga, né? Que é Friends of the Ocean. Que é do caramba. Pra não dizer palavrão aqui. Pô, tem Butch Relemano. Tem Cal Crater Boys, que é irado. É um som root 100% havaiano. Tem Israel Kamakawiú, né? Que já faleceu, né? Aquela música famosa que ele toca no... Como é que é o nome do instrumentinho aquele, Gabi? Me fugiu o nome. Ukulele? Ukulele, isso aí. Então, pô, esse CD aí é demais, velho. Demais. O Jovem A Júlia nos avisa que faltam 100 seguidores pra gente bater 51 mil. Pô, rapaziada. Então vamos lá, né? 100 inscritos. Inscritos lá no YouTube. É, eu misturo as coisas. Eu sou jovem, né? É. 100 inscritos lá no YouTube, né? Nath Roots tem umas letras que motivam o cara. Sempre bom ouvir abraço. Pô, Nath Roots é a banda da minha vida. Nath Roots é a banda, é a trilha sonora da minha vida. É Nath Roots. Não tem, né, velho? É sensacional. O Dyson disse que é muito difícil pra ele lá entrar. Ele disse pra mim, eu sou analfabeto digital. Esqueça. Daí, assim, ele vai mandando pra gente. Segunda-feira eu explico pra ele, mostro no notebook, deixo logado, tudo bonitinho. Perfeito. Não tem eu. Fala, cooperado aqui, curtindo você, escutando de canto um Prince Lincoln Thompson. Daquele jeito. Quem é esse cara aí, ô, jovem? Eu não tô ligado. Desconheço também. Daqui a pouco é um cara até que é do meio do reggae. E a galera vai dizer que eu não sei nada. Não conheço. Mas, ô, cara, eu descobri um som do cara ontem. Ele vai no pied, um francês, que eu rodei ontem no Reggae das Américas. Ô, meu, que som, velho. Esse cara aí começou tocando em pubs e bares, né, em Paris. E ele fez uma, podemos dizer que uma sessão, né, uma sessions, subway sessions, né, no Trens Urb, em Paris, no Betrô. E, cara, esse cara estourou, velho, pra caramba, em toda a França. E há muito tempo ele já estourado. E é um cara que eu não conhecia. Meu, que som legal, velho, desse cara. E eu rodei ontem e contei um pouquinho da história dele também lá no Reggae das Américas. Abração pra rapaz, ela que tá mandando música aqui. Uma galera mandou música, né, ontem, né, dando ideias de música pra gente. Um abraço assistindo vocês aqui de Bogotá, o Tiago Carvalho. Tem que cuidar com o cartel de Medellín lá, ô, jovem. É perigoso, né? Bogotá é pesado. É pesado, né? É o Luciano Reis, sete car, Juliano e Gabi, eu moro em Caxias aqui. E passou uma senhora bem apavorada, Gabi. É verdade a história do tronco? É verdade. A gente falou bastante que quando tu não tava aqui sobre isso, recontamos a história. A galera ficou chocada contigo, Virgilão. Pessoal, a galera tá pedindo aqui, ô, membros a R$19,90 no canal. Que vai ajudar muito a ter muito mais gente. Pode ser, a gente pode mudar isso aí, sem dúvida. Ô, meu, vamos fazer um esquema. Vamos botar membros aí, um valor baixinho. E aí, vamos começar assim. Todo mês, toda semana a gente sorteia um boné. Tem boné pra caramba lá da Copero. Pode ser? A gente sorteia um boné. Só tem que ver como é que vai ser o sorteio pra membros. Sim. E a gente cria até um grupo de WhatsApp só com os membros. A gente pede pra galera mandar pra gente o número do WhatsApp. O cara ganha acesso a um número do WhatsApp, a um grupo do WhatsApp exclusivo. Isso, de membros. E um sorteiozinho por semana. Pode ser um boné, uma camiseta, alguma coisinha assim. Isso, a gente dá um jeito, cara. Porque eu tenho boné pra caramba lá da Copero. Sorteio e mandamos pelo correio pra galera. Fechou. E a gente fecha um valor baixo assim de membro. Não precisa ser R$19,00. Pode ser menor até. Ah, R$10,00 por mês. R$9,90. R$9,99. Hoje tá R$7,99, se não me engano. É? É. Dá pra manter esse valor também, cara. Tá bom. Ou 10 pila. Pô, 10 pilinha do cartão aí é justo. Sim, claro. 10 pilinha. Quanto boné, Juliano? Cara, não tá à venda. A gente tá com o nosso site em desenvolvimento. Depois nós vamos falar com a Pua Caps. Vamos fazer bonés novos com o novo logotipo que tá. Gente, tá maravilhoso o novo logotipo. Que trabalho do pessoal do Impact. Um abraço pro Matheus, artista de mão cheíssima. Abraço pro Felipe também, que é o diretor executivo da empresa. Acho que é isso, né? Podemos dizer assim, o cargo do Felipe. Isso. O cara que tá lá em Portugal, diretor de novos negócios, diretor comercial, executivo, enfim. Um baita cara também, um gremistaço, um querido que acreditou no nosso potencial e estreitou o laço pra gente fechar esse negócio. Pro Guilherme também, que é o cara que tá aqui em São Leopoldo. É um dos poucos que tá no Brasil aqui da empresa. E cara, é uma grande empresa, Impacta, com mais de 20 anos de mercado, com clientes enormes, gigantes. E pra nós é uma honra muito grande ter eles junto com a gente. Então, cara, tu pensou em ter a administração das tuas redes sociais, do teu site, né? Cara, especialistas em Google AdSense, enfim, cara, uma infinidade de coisas. E-commerce, né? Quer ter o teu site pra venda de produtos, não quer ficar na mão dos outros, cara, vai te embora, né? Vai embora, vai lá com o pessoal da Impacta Mídia, que é golaço. Que é sucesso, é branding, é mídia, é tudo que tu precisar. A Impacta Mídia te larga pifado, meu irmão, tá certo? E em breve nós vamos estar lançando a nossa identidade visual, né, Gabi? Isso aí, em breve. Meu, eu fiquei encantado. Muito bonito, né? Bah, ficou muito chamativo. Vai ficar muito legal, vai ficar muito bonito, bem feito, de belíssimo gosto. Muito legal. Quero mandar um abraço aqui também, cara, pra um outro parceirão nosso, tá? Um abração lá pro Humberto, da Poa Caps, que é um parceiro nosso desde o começo na Copeiro TV. Desde 2020, quando a gente surgiu com a Copeiro, a gente estreitou. Lá na pandemia, eu lembro que a gente se encontrou lá no Bourbon, meio à distância, assim, com máscara e tal, aquela coisa toda, né? Na pandemia, logo depois começaram a liberar as coisas. E a gente fechou a parceria e desde então, meu, boné pra gente é só com a Poa Caps, nossos contatos, nossos amigos, a gente indica só eles. Então, um abração pro Humberto. Tá na transmissão junto com a gente, tá em todas as jornadas, tá na Live Copeira, enfim, o Humberto aparece por tudo, manda um abraço pra ele. Cara, é meu vizinho, mora muito perto de mim ali e é uma qualidade enorme, cara. Então, tu que tem a tua empresa, tem o teu canal de YouTube, né? Tem o teu bar, né? Tem aí, teu pub, a galera gosta muito de fazer o boné conceito e tal. Primeiro, tem vários tipos de boné. Do boné trucker ao boné skatista, né? Bonés de vários tipos de tecido, boné jeans, ele tem tudo que tu imaginar. E, cara, é de canoas, né? É daqui do Rio Grande do Sul, a galera vai lá fazer boné fora do estado. Faz com quem é daqui, irmão. Faz com quem é do Grêmio e com quem apoia a Copeiro TV. Vou usar o slogan da outra aí. Apoia quem apoia a Copeiro TV, né, Jorge? Isso aí, sem dúvida nenhuma. É muito legal. Muito legal. A gente tem parceiros de longa data. Isso mostra que realmente a gente tem parcerias longas, porque o trabalho é bem feito, porque a gente cumpre com o que a gente conversa com a galera que trabalha conosco. Cara, quero mandar um forte abraço também, ó. Essa é só um abraço aqui agora pro Diego Torbis, cara. Tá pesteado, positivou pra Covid. Então tá em casa, não pôde estar aqui no Centenário hoje fazendo o trabalho dele. Lá de Bagé, querido Diego Torbis, amigão nosso. Abraço pra ele. Tia Juliano Mimoso. Ele sempre vê o cara dar um beijo, né? Ainda bem que ele não veio pra cá me beijar, porque ia me passar Covid. Mas mandar um beijão pro Torbis, que é um queridão, tá sempre aí com a gente também. E tem aquele vídeo famoso dele na Zona Mista, né? Ele procurando os cabos, né? Que eu postei aquela vez no Twitter. Viralizou pra caramba. Ele gosta, ele gosta da resenha, ele gosta da brincadeira. Um beijão pra ele. Tamo juntas. Jovem, tá chegando a hora. Daqui a pouquinho a bola rola aqui no Centenário. Tô na expectativa já daqui 20 minutos. Faltam 20 minutinhos. Vamos com as telas, Juliano Brito. Vamos lá, vamos de tela. Tá no ar aí, ó. Destaques do Grêmio, ó, jovem. O Grêmio vem de uma vice-colocação na primeira fase do estadual e nas quartas passou com tranquilidade ao vencer o Brasil de Pelotas em casa por 2x0. O Tricolor tem 12 jogos na competição, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Quem é que tá fora? Carbagio, Cuiabano, Mila, Jonathan Roberts, Soteldo, Reinaldo, Bruno Vini, Gustavo Martins. Todos do departamento médico, assim como o Marquezine, que tá na transição física. E pendurados? Ninguém. Ponto final. Não tem nenhum pendurado do Grêmio. Olha, um time fora do Grêmio aí, viu, jovem? Bem complicado. Destaques do Caxias. O Caxias chega pra partida após uma eliminação nos pênaltis para o Bahia na Copa do Brasil. No Campeonato Gaúcho, o Grenat venceu o São José nas quartas após se classificar em terceiro na primeira fase. Desde que o Argel Fux assumiu o comando da equipe, o time da Serra ainda não perdeu. Quem tá fora é o Gabriel Silva, que tá suspenso e não tem ninguém pendurado no time do Caxias. Meu amigo Juliano Brito, arbitragem... Vai daí, vai daí que eu tô pegando informações. Tá, arbitragem. O Dyson já tinha trazido pra gente, já tava plugado aí, já tava colocado no bate-papo aí da nossa live. Mas tá aí, Roger Goulart, que tem o seu assistente número 1, o Thiago Augusto Capes-Diel. E o assistente número 2, Jorge Eduardo Bernardi. O VAR é comandado pelo Douglas Schwember. Schwember, isso aí. Schwember da Silva. Esse aí é o trio de arbitragem mais o VAR para a partida de hoje. E a agenda do Grêmio, né, sabida já, é o próximo jogo, Grêmio e Caxias na Arena, dia 26 de março, 21 horas. É terça-feira, dia 26, né? Terça-feira, dia 26 do 3. Isso aí, terça-feira. E a gente tem, jovem, aqui, ó, o gol dele contra o Caxias. Luizito Soares, vamos lá então, né? Golaço. Tá aí, ó. Gol de pênalti do homem, né? Tem o áudio, jovem? Tem o áudio, tem o áudio. Vamos de áudio. Só tá baixinho, ó. Áudio aí, Luizito Soares, que saudade, olha que homem. Tá louco. Pá, chegou a me dar um tesão agora de ver isso aí. Tô arrepiado, Gabriel. Que loucura. O Soares jogou no Grêmio, tu vai poder contar isso aí pros teus netos, se tu tiver netos um dia, né? Não, não vou ter. É, eu vou ter, então eu posso contar pros meus netos. Tu conta pros meus netos. Pros filhos da minha filhada, pode ser. Tu conta pros meus netos também, né? Pode ser. Luizito Soares na bola. Autorizado. Pá. Que espetáculo, parece um pitbull enraivado. Uma besta enjaulada e olha a batida. Ô meu, é muita loucura que esse cara jogou no Grêmio, velho. Cara, só por isso aí, pela contratação desse cara, já valeu a gestão toda do presidente Roberto Guerra. A galera não se deu conta ainda disso tudo. Vão dizer que eu passo pano, mas eu tenho razão. Ah, mas é verdade. Eu tenho razão, Gabi. Ah, cara, tá louco. Isso aí ficou pra história do Grêmio. Muito pra história. Uma pena esse cara não faz mais tempo aqui. Cara, quero mandar um forte abraço pra Lidy. Conhece a Lidy? Pô, um beijo pra Lidy, um beijão pra ela. Quero mandar um beijão pra Lidy. Eu vou gravar o áudio aqui, inclusive, tá? Quero mandar um beijão pra Lidy, da VIP Traveler, agência de turismo oficial da Coopero TV. Firmamos a parceria de novo junto com ela. É uma querida, é a Lidy 24 horas, né? Dá pra chamar a Lidy de qualquer horário que ela atende o cara. É, olha, um suporte enorme que ela nos dá. A gente tem passagem a preço baixíssimo. Tu que quer planejar a tua viagem, tu que quer ir pra fora do país, tu que quer ir pra dentro do país, tu que quer pousar do hotel, translado, passagem aérea. Tu que quer acompanhar o Grêmio. Tu que quer acompanhar o Grêmio também. E a gente vai lançar algumas coisas junto com a Lidy, também alguns pacotes. Pô, é a VIP Traveler, né? Agência de Turismo Oficial da Coopero TV. Temos que largar o logotipo de novo da Lidy aqui nas telas junto com a gente, mas parceria firmada já há alguns dias. Caju Tricolor vai cair dentro dessa também junto com a gente. E nós vamos criando uma rede de relacionamento bacana aí entre a VIP Traveler, os gremistas. Quem sabe o lado vermelho também, só que eles não vão viajar tanto esse ano. Porque não tem tanta coisa pra disputar aqui no Rio Grêmio, tá? Mas podemos indicar também pros meninos lá do Inter, por que não? Lidy, beijo, obrigado pela confiança de sempre. E tamo junto, tá aí, né? Tá feito o Jabá, tá mandado o abração aí pra Lidy, meu jovem. É isso aí, é isso aí. Sempre bom ter as parcerias, né? Pessoas aí que nos ajudam a fazer a coisa acontecer. A gente ia viajar, a gente ia ter um bom hotel, um lugar pra ficar. E a galera também nos ajuda sempre. Lembrando que o Pix tá aí, fixado na tela, viu, rapaziada? Ajuda a gente. A gente tá em viagem, sempre em muitos custos. A gente sempre costuma pedir, né? Pra galera nos ajudar. Quem não puder ajudar aqui com o Superchat, ajuda no Pix. O Pix cai na hora pra gente e ajuda bastante a gente a continuar fazendo essa loucura. Exatamente, né? Manda o Pix pra nós aí, rapaziada. Alguém mandou pro cafezinho, acho que foi o Luiz Rogério. O Gustavo Borges veio num Pix violentíssimo da última vez, hein? Ô, Gustavão. O Gustavo Borges, eu não sei se ele tem uma empresa, alguma coisa assim. Sim. Ele podia ser um patrocinador do canal. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente poder retribuir a ele, né? Essa ajuda que ele nos dá há muito tempo, né, de hoje, né, Gabi? Sim, sim. Vários Superchats altíssimos, inclusive. Se o Gustavo Borges tá na escuta com a gente, por favor, entra em contato, irmão. Vamos tentar fazer essa daí, tá? Eu tô largando no grupo lá da copeira, lá da equipe, o Gabi. Vídeos do Caju Tricolor. Faz uma mão. Diz aí que os vídeos são do Caju pra dar créditos a ele. Senão ele vai pirar, vai nos processar e tal. E pra gente falar da movimentação um pouquinho fora do estádio, né, Gabi? Claro, sem dúvida. Quer que eu bote na tela, é isso? Cara, na tela não porque ele tá na horizontal, mas enfim, se quiser botar com algum fundo ali... Se o Caju tiver algum deles na horizontal, Caju, manda pra gente. Se tu tiver vídeos na horizontal, manda pra gente. Não tem? Sim, mas se tu tiver na horizontal, manda que eu boto aqui na live agora. Entendeu? Podemos reproduzir o vídeo da torcida aqui? Acho que sim. Bateu no jogo do Grêmio que eu falei pra Tito, não, não, melhor não. Não, da torcida não, era do campo. A torcida é do gramado. Ah, do estado do gramado eu queria. Isso. Tá, vou fazer um vídeo da torcida aqui então, jovem. O Caju tá me mandando uns da rua. Se quiser fazer um daqui de dentro, sem problema nenhum. Tá, vou fazer um daqui de dentro, vai com a galera rapidinho aí. Isso, pode ser, sem dúvida nenhuma. Galera tá aqui com a gente, ó. Mandou, Caju? Tá, já tá chegando aqui, daqui a pouquinho chega. Isso, o Caju fez um aqui, ó. É só a torcida esse aí, Caju. Pega gramado, mas não tá os jogadores do Grêmio no campo, né? Ah, então tá tudo certo. Já, já eu vou trazer pra galera. O Juliano tá fazendo um também ali. É. Vamos ver se eu consigo colocar na live aqui, ó. Pra vocês verem como é que tá aqui a galera. A gente hoje tá com a camerazinha mais focada em nós, né? Não tamo trazendo a torcida e tudo mais. Mas a gente... A gente joga um videozinho pra dentro ali, não tem erro. Manda como arquivo, Caju. Eu consigo baixar aqui. Senão vai abrir áudio aqui e vai dar uma barulheira. Facilita. Torcida... Ó, a torcida deles tem banda, jovem. É só a nossa que não tem? Ha! Entendi. Viu, Juliano? A deles não foi proibida. Foi só a nossa. Já tô de cara, já. Tão falando de arbitragem aqui e tudo mais. 16 horas e 18 minutos. Faltam 12 minutos pra gente começar a partida. E por enquanto o Juliano Brito virou... Virou um filmante aqui agora. Não é fumante, é um filmante. Ah, fez um vídeo bem detalhado, pegando o bastidor nosso, torcida do Caxias, do Grêmio. Tô mandando grupo aqui, viu, Gab? Manda como arquivo, por favor. Tá, tô mandando como arquivo. E tu... E tu solta aí pra rapaziada, pra galera poder curtir o visu, né? O visual. Tá enviado, meu jovem. Tá aí. Daqui a pouco o Gabriel tá estourando na tela. Bom, daqui a pouquinho a bola rola, tá? Agora, 16 horas mais 20 minutos, 10 minutos pra bola rolar aqui em Caxias. Olha, que jogo esvaziado. Eu vou filmar pra postar na minha rede social. Porque, cara, eu tô chocado com o público. Eu tô chocado com o que tá sendo... Eu não vou nem filmar porque eu vou recortar depois e postar isso. Mas eu preciso fazer uma crítica aqui às entidades, né? De repente aí a Federação Gaúcha é de futebol. Eu não sei por que a Brigada Militar proibiu a banda do Grêmio e a do Caxias, não. Daqui a pouco eu tô falando uma besteira, mas o fato é... O que tá acontecendo aqui hoje é um estádio vazio. A gente tá aqui pra transmitir o maior e melhor produto do estado do Rio Grande do Sul. Que é o Campeonato Gaúcho. Que é cheio de prestígio por parte, né? Da imprensa. Que a galera pede pra prestigiar porque é do estado. Que a Federação Gaúcha tanto fala que a gente tem que prestigiar. Só que a gente tá numa semifinal de gauchão e pasmem. De repente vai ter mil. Vão ter mil gremistas do lado do Grêmio. E sei lá, não sei nem se vai ter três mil aqui no estádio Centenário. Num estádio que tem capacidade pra 16 mil pessoas. A duzentos reais o ingresso. Num estádio que não tem cobertura total. Onde o torcedor tá pegando chuva. É um absurdo o que tá sendo feito em uma semifinal de Campeonato Gaúcho. Completamente esvaziada. Que repensem e que façam de outra forma. Cada vez mais começa a falir o gauchão. Começa a perder força no campeonato. Que eles querem que não perca força. Porque os times do interior não tem essa capacidade de poder aguentar o tirão de um ano todo. Caxias ainda tem porque tem uma série C, tem calendário cheio. Juventude ainda tem porque tá na série A. Mas a gente não pode esvaziar o produto dessa forma. Desvalorizar o melhor produto que a gente tem no estado. Que é o Campeonato Gaúcho. Que repensem a forma de fazer. Tanto o regulamento da competição que um ano é de um jeito e outro ano é de outro. Não tem estrutura que aguente assim. Tem que virar costume, tem que virar tradição. Mas fica a minha crítica aqui. Não sei se tu concorda, Jovem, mas lamentável hoje aqui. Tu olhar um estádio desse, mas sempre final vazio. Perde o tesão. Quem tá em campo, quem tá transmitindo. O próprio torcedor. Quem tá vindo na TV em casa. Cara, lamentável, Gabi. É, bem estranho, né? A gente não tá acostumado com isso, viu, Jandro? E não tô falando nem da torcida do Grêmio. Vai ter mais torcedor do Grêmio, eu acho, do que torcedor do Caxias. Olha pra cá, olha aqui. É, mas aqui embaixo tem bastante gente, viu? Tá, mas... Cara... Tá parelho, vou te dizer. Não, acho que não, meu. O outro lado lá tá parelho com aqui. Vai ter mais do... Tem uma aguinha, Caju, faça boa. Cara, terrível, velho. Terrível. Muito estranho isso. Não deu pra entender realmente o que a... O que a federação quis fazer aí com... Com proibir a banda, por exemplo. E não é só isso, Gabi. Tem que repensar tudo. O formato, entendeu? Pô, pede uma cota de TV maior, então. Entendeu? Repassa os... Cara, o que é o Campeonato Paulista? Ah, mas tem os quatro grandes do país, Juliano. Mas tem um monte de patrocinador. A gente tá num estado que, olha, não é rico como São Paulo, obviamente, né? Tá muito longe disso, mas... A gente tá num estado que tem grandes empresas aqui. Tu pode a Federação Gaúcha, com o poder e o tamanho, que tem, encostar nessas grandes empresas e dizer assim, ó... Vou dar um exemplo aqui, tá? A Gerdau vai ser... O VAR é para a Gerdau. Entendeu? O VAR é Gerdau. A Gerdau banca o VAR. E aí vai ter o VAR em todos os jogos do campeonato. Do início ao fim. Entendeu? Não tem quartas de final. Classificam quatro e vai pra sempre final como era antes. Faz uma promoção legal. Olha, todos os clubes receberam uma cota a mais pro gramado estar conservado. Clube que não tiver gramado conservado, multa. Entendeu? E aí vamos ter melhores gramados, melhor estrutura. Dá pra valorizar o nosso estadual? Pra ficar mais legal. Pra ficar mais atrativo. Tanto pra quem tá em casa, quanto pra quem viaja, como pra imprensa que cobre, como pros jogadores que disputam. Cara, foi uma vergonha. O Grêmio num calor de 60 graus lá em Santa Cruz. Fora do vestiário, na hora do intervalo. Sentado em umas barras de ferro os jogadores. Jogadores que valem milhões, cara. E tu lesiona um jogador desse. Tu não descansa direito um jogador desse. Aí a Nutella. Aí o Juliano tá... Aí o jogador tem que ser raiz. Não, irmão. Entendeu? Não tem estrutura. É que mudou já o futebol, rapaziada. Mudou. É altíssima performance hoje em dia. Mudou muita coisa. Pra os tempos anteriores. E não mudou só isso, viu? Mudou a intensidade do jogo. Mudou a velocidade do jogo. Um jogador da década de 80, 90, hoje, não ciscaria no futebol de hoje. Não ciscaria. Ah, mas o fulano era melhor, blá, blá, blá. Beleza, era melhor. Tá, show de bola. Mas ele não ia aguentar o correrio que é hoje. Mudou o futebol. Tudo evolui, né? A questão física evoluiu muito. Complicado. Ô, Jovem, tem um vídeo ali da torcida e do Panorama Geral. Vamos rodar aí. A gente vai rodando. Tá aí, ó. Acabei de fazer esse vídeo aí. Tá meio picotado, né? Estranho. Não sei por que que ele tá picotado assim. Tá meio acelerado. Mas tá aí, ó. Essa é a visão geral. Mas esse vídeo eu não fiz. Quem fez foi o Caju. Eu te mandei outro. Depende de dar uma olhada, Jovem, nesse outro. Não, eu tô mandando os dois. Daqui a pouco eu boto do Caju aí. Tá aí, tá aí o Grêmio no gramado aqui no Centenário. Camisa tricolor, calção preto e meia branca. Equipe do Caxias toda de grenar. Das meias, o calção, até a camisa, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal da Copeira. Eu quero pedir o seguinte, ó. Muito pra vocês, tá? Durante a transmissão. Volume da TV no baixinho. E dá essa moral pra gente. Mesmo que não consiga sincronizar com o mesmo tempo. Pra quem consegue sincronizar com o mesmo tempo. Mas deixa com a gente. Porque o número é muito importante pra nós. E pra curtir a jornada conosco também, né, rapaziada. Agora sim. Tá no ponto aí o vídeo, ó. Olha como tem pouca torcida do Grêmio. Ali eu fiz a rampinha de entrada. Eu fiz o vídeo por ali também. A gente fez ali o vídeo, ó. Fiz o vídeo um pouco demorado, tá? Pra galera poder curtir. Esse lado todo aí que tá aparecendo ficaria a torcida do Grêmio. Olha lá como começa a esvaziar na ponta, ó. E aí até o alambrado marrom é o limite da torcida do Grêmio. Não tem mais ninguém. E nem apareceu. Agora apareceu o alambrado marrom. Não tem mais ninguém. Então eu não sei qual é a vantagem pra FGF, pro Caxias. De ter um estádio vazio numa semifinal de campeonato gaúcho. Mas é um absurdo o quanto... Olha, tinha mais gente na estreia do Grêmio aqui, Gabriel. Do que numa semifinal. Tá entrando gente ainda. Talvez a gente melhore um pouco. Mas assim, cara, lamentável que os times já estão até em campo. Ó, aí embaixo a torcida do Caxias. Tá vazio, cara. Vazio, né? Bem vazio. Eu rodo aqui, dá um panorama. Aparece eu, o Gabriel e o Caju agora aqui. Pra galera ter uma ideia de como é que é a nossa visão. Eu acho interessante essa visão que a galera tem, né? Da cabine, das coisas. Tá aí, ó. Gabriel Brabo, ó. Caju aparecendo com a outra ali. Até tirei rapidinho, ó. Agora eu dou um zoom lá dentro da nossa torcida. Túnel do terror escrito lá na torcida do Caxias. Que espetáculo. E tá aí, né? Visão lá da nossa torcida. Tá aí, rapaziada. Dá pra galera ter um panorama geral aí do estádio. O pessoal tá dizendo que tá travando a live, é isso, rapaziada? Não, não é. Não é lá. Era o vídeo que tava travando antes. Ah, bom, né? Quem mais aqui com a gente? Sem a torcida do Grêmio, tá vazio. É isso aí mesmo, Fátima. Tá bem vazio aí o estádio. Gabi, vamos passar a arbitragem, passar rapidamente as telas de novo. Eu gosto de passar assim quando os times estão no gramado. Pra galera poder curtir um pouquinho mais e ver o que a gente preparou. Vamos lá. Ah, tá aí, eu vou. O Grêmio vem de uma vice-colocação da primeira fase do estadual. E nas quartas passou com tranquilidade ao vencer o Brasil de pelotas em casa por 2x0. O Tricolor tem 12 jogos na competição, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Quem tá fora? Carbado, Cuiabano, Mila, Jonathan Roberts, Soteu, do Reinaldo, Bruno Vini e Gustavo Martins. Departamento Médico e o Marquezinho tá numa transição. Imagina, o Grêmio tem um time fora, né, Gabi? É, um time fora, muito complicado, início de ano difícil pro Grêmio nesse sentido. Vai com o Caxias daí, jovem? Caxias chega pra partida após uma eliminação nos pênaltis pro Bahia na Copa do Brasil. No Gauchão, o Grenat venceu São José nas quartas após se classificar em terceiro na primeira fase. Desde que a Argel Fux assumiu o comando da equipe, o time da Serra ainda não perdeu. Vai perder hoje, não tem problema. Vai perder motivado. Quem tá fora é o Gabriel Silva e não tem nenhum pendurado na equipe do Caxias. Arbitragem tá aí, ó. Roger Goulart, assistido pelo Thiago Augusto Capes Dio e pelo Jorge Eduardo Bernardi. O VAR é o Douglas da Silva. Quero saber o que o Bruno Giordano tem a dizer, o que ele acha sobre essa arbitragem aí do Roger Goulart. Eu gosto da opinião do Bruno nessa hora, viu? O que que tu acha, hein, Gabi? Mas não é ele que tem que achar? Ele também, ó. Enquanto ele não responde, eu quero que tu me diga o que que tu acha. Cara, eu... Tu já sabe o que eu acho. Eu não vou falar aqui pra não perder meu réu primário. Só pelo réu primário. Tô postando uma paradinha aqui, jovem. Eu vou pedir pra tu ir com a galera rapidinho. Vamos lá, faltam dois minutinhos pro jogo. A galera já vai começar aí a se... A se ajeitar, viu? Em campo, Juliano Brito. Jogadores vão fazendo uma rézinha ali, né? Normal, né? O João Pedro ali, ó, levantando os braços. Jogue suas mãos para o céu. E agradeça se acaso tiver. Jeromel em campo, fora de casa, pela primeira vez no ano. Né? Num jogo decisivo. Ele tá fora de casa, em campo. Então, um jogador importantíssimo. Que eu acho que é o titular em ponto final. Não tem essa aí de Bruno Vini, de Rodrigo Eli. O Jeromel é o titular junto do Kahneman. O João Pedro aqui pelo lado direito. Pavon pelo lado... Olha, um time forte do Grêmio, viu, jovem? Mesmo sem o Soteldo. Tô levando muita fé nesse time do Grêmio aí, por continuação do ano. Ainda tem jogadores pra chegar no meio do ano, sem dúvida nenhuma. O Grêmio vai trazer quase 500 pessoas com a gente. E a gente já, já, vai iniciar a nossa jornada esportiva em nome de KTO.com. Que eu vou trazer aqui pra galera, ó, o louverzinho da KTO. Eu quero te pedir, Gabi, pra tu incluir na descrição. Eu acho que eu já tinha te pedido antes, né? De repente... Pede pra Júlia, jovem. Isso. Mais fácil. A Júlia incluir as redes sociais da Impacta Mídia e o site da Impacta. Mas aqui na transmissão, tem uma tarjinha que eu queria que tu incluísse quando a gente fala da Impacta também, que é tipo a da KTO. Tranquilo. Show de bola. Mande. Tô te mandando agora ela aí. Bola tá no círculo central. A saída de bola é com a equipe da casa. Tá ali o centroavante Álvaro. Canta a torcida do Caxias. Vai autorizar Roger Goulart. Ele olha pro goleiro, olha pro outro. Faz sinal de ok. Se tá tudo certo. Torcida do Caxias cantando por aqui. Apita o árbitro. E a bola tá rolando aqui em Caxias. Saída de bola é com a equipe da casa. O Grêmio já aperta a sida de bola com o Diego Costa. A bola chegou no goleiro. Para a equipe do Caxias, que é Fabian Volpi. Larga a bola de lado. É pra César Henrique. Vai tentar o lançamento pro campo de ataque. É nas costas da zaga do Grêmio. João Pedro tá por ali pra cortar. João Pedro cortou a bola. Voltou pra Vidya Sante. Tá por ali o Paraguai. Ele faz a abertura de jogada. Quem tá lá do outro lado é Mike. Mike dominou por ali. Pé de bola no corredor. Por lá o jogador do Grêmio, que era o Pavon. A bola voltou no Mike. Tentou, ameaçou, largar a bola no Pavon. Devolveu no espaço vazio pra Vidya Sante. Corta a zaga da equipe do Caxias. Tá por ali o Mike. Ele pulou. Errou o time da bola. O Kahneman chega pra cima do centroavante do Caxias. Bateu bem a carteira. Se mandou lá pelo lado. O Caxias tenta chegar. O Marcelo. Tá ali o jogador do Grêmio pra cortar. A bola sai direto pela linha. Lateral, lateral pra equipe do Caxias. Gabi. Do lado direito. Em cima da linha lateral. O Imortal tá lá pra cobrar a equipe do Caxias. Zero a zero aqui em Caxias. Recém começou. Nem um minuto. Já cobrada. Tentou cair por ali o grandalhão. Ali o centroavante do Caxias. Tá ali o Mike pra cortar de qualquer maneira. Diego Costa tenta o pivô. Corta a zaga do Caxias. É lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Primeiros instantes de partida aqui em Caxias. Zero a zero. Zero a zero. Primeira mexidinha na bola. Primeiros minutinhos. Primeiros segundinhos de partida. Aqui no Centenário. Acopeira o TV. O canal do Imortal. Tá o Vivaço trazendo tudo pra ti. Lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Tá por ali. Ô Kaique. Kaique vai balançar por ali. Kaique não. Perdão. Mike. Imagina o Kaique cobrando a lateral, né? Mike balançou por ali. O Barba cortou de cabeça. A bola voltou no Vila. Dominou. Escapuliu dele. Uma bicuda do jogador da equipe do Caxias. Pra cima do Vila. Chega por ali o Jeromel na cobertura. Larga a bola curta por ali. É pra Kaique. Kaique dominou na perna. Canhota. Eita, Kaique. Levantou a galera. A galera gostou. E ele já lançou no comando de ataque. É pra Pavon. Vai tentar a pressão. Balão da zaga da equipe do Caxias. Volta pra Jeromel. Ele rebate de cabeça lá pro campo de ataque. Rebateu a zaga da equipe do Caxias. A bola vai voltar aqui do outro lado. É pra Vitor. Feijão dominou. Tabelou. Combinou no 1-2. Pra cima da marcação do João Pedro. Se mandou o Feijão. Tenta passar pelo Vila Sante. Vila Sante na cobertura. Vem por ali o Vila. Meio que se estranhou ali com o Feijão, hein, Gabi? Não, não houve nada. Não houve nada ali. Botou pra fora o Vila Sante. Fez a recuperação. Conseguiu fazer o corte. Botou pra linha lateral. É lateral pra equipe do Caxias. Lá do esquerdo de ataque. Inicinho de jogo por aqui, né, jovem? Por enquanto as movimentações são mais ali de meio campo. Estudo e tudo mais. O Grêmio tá bem na partida. Por enquanto o Caxias não conseguiu ser tão forte em casa. Lateral já cobrada. A bola voltou pra Dudu mandar. E vai tentar o cruzamento. Bateu nele. Bateu no jogador do Grêmio por último. Que é o... Gustavo. O Pavon. Pavon, perdão. Era Pavon. A bola voltou pra Diego Costa. Ele tenta o pivô. Corta a zaga do Caxias. Voltou no feijão. Deu pelo meio por ali pro jogador que é Eliezer. Larga a bola pra Barba. Barba dominou. Recebeu a bola por ali do camisa 7 que é Emerson Matias. Abertura de jogada é pra Marcelo. Marcelo dominou. Deu bola mais atrás. Gustavo Nunes vai dar pressão. Vai apertar lá o goleiro da equipe do Caxias também. O Diego Costa vai pressionar. Tem que apertar o Fabio Volpe. Ele dominou. Vai no balão. Despachou pro campo de ataque. Não tinha ninguém da equipe do Caxias por ali. Tá por ali o João Pedro dividido de bola. Ganhou duas vezes. A bola ganhou pra Vila. Era o PP, Gabi. No círculo central ali. A falta em cima do jogador do Grêmio. Bem marcada. Bem assinalada pela arbitragem que tava próxima. Falta pro Grêmio ali. No meio de campo. 0 a 0. O Grêmio vai empatando aqui em Caxias. Vai empatando em Caxias 0 a 0. É começo de decisão. É começo de semifinal aqui em Caxias. Tá por ali o jogador que é Vidya Sante na cobrança da falta. Que é que chega. Cristaldo se apresenta pra jogar. Larga a bola de lado. É pra Pedro e Jaramel. Jaramel vai largar no corredor. A bola é pra Cristaldo. No corta a luz. Ele foi pra cima na marcação. Levou, ganhou bem. Vai tentar chegar a lateral pra equipe do Grêmio. Bem o Cristaldo agora, né Gabi? Bem o Cristaldo. Fez ali a jogada de linha de fundo. Conseguiu conduzir a bola lateral pro Grêmio. Uma lateral quase lá no escanteio. Lateral pra João Pedro fazer a cobrança. Quanto tempo temos de partida por aqui? 13 minutos e 45 de jogo. É comecinho de jogo. 0 a 0. Tá por ali o João Pedro. Largou pra Gustavo Nunes. Ele tentou ajeitar pra trás. Juizão atrapalhou o PP. Tá por ali o Jefferson. Tentou passar pra marcação. João Pedro protegeu bem. O João Pedro pra cima da marcação. Girou. Pra cima do João Pedro. Carrinho no jogador. Achei que tinha sido na bola, mas não. Foi falta. E levantou ali um monte de água ali na hora que o jogador do Caxias foi afastar, né Gabi? Foi. Vai daí. Olha, falta já cobrada. Mandou voltar o Roger Goulart. Disse que no apito dele, né Gabi? Essa bola vai pra área. Ali na intermediária de ataque, próxima da grande área da equipe do Caxias tem uma poça d'água. Por ali a bola meio que para e tem um pouquinho de água mais acumulada. No restante do gramado, por enquanto, não vimos. Para KTO.com, quem sabe agora, hein? Para KTO, para Marquespa, para Impacta Mídia, agência de comunicação visual oficial da Copero TV. Vamos lá, Tricolor. Falei o Cristaldo na bola. Ele e o Mike. Quem sabe o Diego Costa de cabeça, hein? Estou sentindo que vai ter gol do Brabo, hein? Vai ter gol do Brabo. Vai ter gol do Lobisomem. Mete essa bola na área que é com ele. Autorizado, o Mike passou da bola, deixou no Cristaldo, levantou no segundo pau, quarta zaga do Caxias. A bola voltou. É para João Pedro, fora da grande área, limpou da marcação do jogador do Caxias, tentou passar, perde a bola. Na dividida ele levou. Vai tentar o chute, uma bomba, ele bateu em cima da marcação, escanteio. Escanteio para o Grêmio fazer a cobrança, Gabi. É, mais uma tentativa do Grêmio agora na entrada da área. A bola acabou se apresentando ali para o Grêmio. Ele bateu em cima da zaga da equipe do Caxias. Escanteio para o Grêmio. É o primeiro do Grêmio lá do direito de ataque. Primeiro escanteio do Grêmio na partida. Quem sabe o escanteio curto, a bola direto para dentro da grande área. Vai ter autorização. Vamos lá, rapaziada. Vamos junto. Mesmo que não role sincronia, vem com a gente, viu? Estou ligado aqui, Adnico. Estou ligado. Escanteio para o Grêmio. Está lá o Cristaldo. Ele levantou no segundo pau. Corta zaga da equipe do Caxias. Vai voltar para ali para o jogador da equipe do Grêmio, que é Gustavo Nunes. Dominou. Olhou lá para dentro da grande área. Fez o movimento. Deu atrás para a Vila. É o último homem. Vai ter que recuar. Larga mais atrás ainda para a Kaique. Começa tudo de novo o Grêmio ali pelo sistema defensivo. A bola vai baixar. Essa barrinha para deixar ali ficar massa, hein? Fica bacana. Está por ali o Kaique. Ele despachou lá para o campo de ataque. Para ninguém. Não gostei agora dessa jogada do Kaique. Tu não viu, jovem? Mas eu vi. Ele largou para ninguém, viu? É, deu um balão para cima ali. Acabou caindo até para o goleiro adversário. Seguimos 0 a 0, 6 minutos. Nota para Renato Portalupe. Está maravilhoso. Que nem de Zaqueque, né? Renato Portalupe na chuva é especial. O Renato hoje ele está... Eu vou dar 7 para ele. Porque 7 é maior que 10. Não esqueçam disso. Perfeito. Capa de chuva. Tenizinho. O homem está malandro hoje. O homem está climão Rio de Janeiro. Só com chuva. Está para ali o zagueiro do Caxias, que é o Denilson. Dominou. Ele largou a bola curta para a Barba. Devolveu para Denilson. Larga aqui pelo lado esquerdo para Dudu Mandai. Dudu Mandai dominou. Devolveu pelo meio. Troca a passe. O Caxias foi para o tabelamento. Tentou jogar ali o centroavante. Ele está dando falta ali do Kahneman. Em cima do número 9, que é o Álvaro, viu Gabi? E o Kahneman está gesticulando forte ali com o hábito da partida. Dizendo que não fez a falta. É uma falta perigosa. Porque ela é na intermediária. Ela é do esquerdo de ataque. E olha, com essa bola molhada e tudo mais. A gente sabe. O Caxias vai trabalhar na bola aérea. Quero pedir para a rapaziada do Pix, viu jovem? O Pix é aquele para ajudar na janta dos guris, né? Está fixado ali? Estava. Estava fixado. Tem que botar de novo. Larga para nós ali então de novo. Hoje tem aquela jantinha marota, né? Para os guris fazerem. O custo é alto. Largar aqui. Aqui está o CNPJ, jovem. Calma CNPJ, como diz o Delício, né? Mas a falta é importante para a equipe do Caxias e perigosa para a equipe da Serra. Está ali o número 2, que é o Marcelo. E a bola mais longa pode ser do Dudu Mandai. Caique ajeitou a barreira. Pediu só 2. Vai para a bola o jogador que é o Dudu Mandai. Bateu direto para a linha de fundo. Lá nos quero-queros lá atrás do gol. Tiro de meta aí para a equipe do Grêmio, Gabi. Mas foi uma batida interessante, viu? Não foi tão longe não essa bola. Foi, foi interessante, viu? Uma bola que foi para a linha de fundo. Lado esquerdo de defesa do Grêmio foi para fora. O Caique cobra mais uma vez ali um tiro de meta 0x0 aqui no Centenário. Está por ali o Caique para balançar lá para o campo de ataque. 0x0. Primeiro tempo de partida aqui no Centenário. Daqui a pouquinho vai bater nos 10 minutos. 0x0 o jogo. Caique demora um pouquinho para repor a bola em jogo. Agora sim. Despachou por lá o goleiro do Grêmio. Vai por ali o Diego Costa. Consegue chegar no pivô. Largou a bola para João Pedro. João Pedro caiu. Diz que não houve nada. O juiz da partida. O Feijão tentou pegar. Renato reclamando com o arbitragem. Ele pedindo falta, viu? Gabi? Mas não houve. Não houve nada. Lateral para o Grêmio. Lado direito ali. De defesa o João Pedro mesmo cobra. João Pedro mesmo vai para a cobrança. Lado direito de defesa. Lateral já cobrada. Se apresentou para jogar por ali o Pavon. Ele dá a bola mais atrás. É para Walter Cânimo. Dominou por ali o Gringo. Ele vai para o lançamento. É lá para o campo de ataque. Procurando o Gustavo Nunes. Tenta o domínio. Por ali o gurizinho. Rateou a zaga da equipe do Caxias. Gustavo tentou tomar a frente. Bateu bem a carteira. Está tudo rolando. Está tudo acontecendo. Está tudo normal. Está para ali o Mike. Gustavo pede a bola. Vai tentar encarar a marcação. Tentou a caneta. Cortou a zaga do Caxias. Tenta chegar para ali o Pepe. Girou para cima da marcação. O jogador do Caxias. Desce o Caxias em velocidade. Para o campo de ataque. Vila Sante está um biquinho na bola. Tenta interceptar. Mas a bola volta para o Caxias. Está para ali o Feijão. Deu pelo meio. A bola é perigosa. Vai bater para o gol. Eliezer bateu. Kaique pegou no rebote. Jeromel está ali para cortar de qualquer maneira. Primeiro lance de perigo no jogo. É para o Caxias, Gabi. É, duas pauladas para cima ali do goleiro do Grêmio. Uma ele pegou bem, espalmou. A segunda o Jeromel. Apareceu na frente ali para botar a barriga na bola. Primeiro escanteio para o Caxias. Lado esquerdo, camisa 10 às costas. Vai fazer a cobrança aqui com o pé na canhota. Tomás Bastos vai meter a bola lá para dentro da grande área. O Juizão mandou ele segurar. O que ele está dizendo ali que ele não quer? Empurra, empurra. Isso aí. É, está apontando para o Kahneman. Tem que abrir o olho com o Roger Goulart, hein? Que esse aí é tinhoso. Tem troca já no Caxias, viu, Gabi? Sai o número 6 do Du Mandai. Olha, perde um jogador importante o Caxias. Para entrar o camisa 16. Já trago para vocês aqui o nome do jovem. Olha, perderam uma opção forte de jogada pelo lado esquerdo aí o time do Caxias, viu? Está saindo o Du Mandai, está entrando o lateral esquerdo aí na equipe do Caxias. O reserva. Cabeça 16, Peu. P-E-U. Peu. Lateral esquerdo também, né? Está entrando no jogo. Tem cobrança de escanteio para o Caxias. Está ali o Tomás Bastos. Vai ser autorizado. Autorizado por Roger Goulart. Tomás Bastos, ele levantou para dentro da grande área. Diego Costa está ali para cortar. E vai dar contra atar para o Grêmio dos Bons, hein? Está por ali o jogador da equipe do Grêmio, Gustavo Nunes. Girou, caiu. E dá para dar o cartão amarelo agora já, hein, Gabi? Vai dar. Tomou o cartão amarelo o jogador do Caxias ali que levantou o guri. E olha o Caxias ainda reclama. O Caxias gosta, né? De fazer essa reclamação, mas não tinha muito o que fazer, viu? Camisa de número 2 lá. Era o zagueiro. Marcelo. É, o lateral direito da equipe do Caxias. Deu uma porrada lá no Gustavo porque ele estava limpando bonito para largar na ponta ali para o... Acho que era o pavom. O pavom que passava. Chove aqui no Centenário. Temos quanto de jogo? 10 minutos e 50 de partida. Grêmio zero. O Caxias também zero para Marques Pan. Para nós o pão é sagrado. Inversão de jogar aqui do outro lado é para Pedro. O Jaramel dominou com extrema categoria. O zagueiro do Grêmio. Larga a bola curtinha por ali. É para Pepe. Baita bola do Pepe nas costas. Cortou parcialmente a zaga do Caxias. Vai voltar no João Pedro. Aí o Feijão tomou a frente. Chupou uma balinha aí o João Pedro, hein? Não dá para perder essa bola não. A bola era toda dele, viu, Gabi? É, tinha que ter tentado dominar essa bola, né? Não deixa a bola cair no chão que tu perde velocidade, né? Aí ele esperou a bola quicar. Acabou perdendo a jogada. Tentou dar o corpo, né? Para o jogador do Caxias e perdeu a jogada. 11 minutos e meio, zero a zero aqui em Caxias. Gabi, 11 minutos e meio, que nem tu falou aí, né? O Grêmio até agora, hein, Gabi? Olha, teve uma chance à frente da área ali. Acabou batendo em cima da zaga. E o Caxias teve uma chance bem mais clara, né? Com duas batidas em direção ao gol do Grêmio. Com uma boa salvada do Jeromel. Um jogo muito burocrático por enquanto. As duas equipes aí tentando se estabelecer no meio campo, principalmente. Olha, o Pepe dominou por ali. Perde a bola. Caiu, levantou. Duas faltas em cima dele. Tem falta em cima do Pepe, hein, Gabi? Que tá reclamando bastante, tá dizendo que foi chutado e pisado ali. Falta para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Foi chutado por baixo ali o Pepe. Reclama ali os jogadores, né? Principalmente o Renato, reclama bastante ali com a arbitragem. Porque era digna de cartão amarelo, né? Mais um amarelo seria para a equipe do Caxias. Mas tá tudo certo, não. Pepe tá sentindo, hein? Tá sentindo a panturrilha esquerda ali o Pepe. Não sei se vai dar para o Pepe, hein, Gabi? Vai trocar, viu? Jogador do Caxias fez sinal de troca? Não, eu disse que não. O juiz da partida disse não. Calma. É, parece que tá levantando aí o Pepe. Vamos ver. Já cobrou rápido ali o Pepe. Levantou rapidinho. A bola tá com ele. O Roger tá de sacanagem. Diz que é no apito dele o Roger Goulart. Tá incomodativo o jovem hoje. Foi pisado o Pepe, o pessoal tá dizendo aqui. Complicado, hein? Complicado. Era para vermelho a galera tá falando, inclusive. Nem analisado no VAR foi. Pra galera ter ideia do que que rolou, tá? Que bola. Falta pro Grêmio. A falta é bem cobrada. Deu lado, outro lado. No Mike capricha, Mike. Levantou. Pra dentro da grandeira. Segundo pau. Tá ali o goleiro da equipe do Caxias pra fazer a defesa. Tranquila, né, Gabi? Não tinha ninguém ali, né? Era pra ser feito ali esse cruzamento. Na primeira trave pro Diego Costa. Mas no fim, acabou que ele cruzou muito forte. Vai. Olha, o Grêmio vai tentar bater a carteira. O recuo de bola é pro zagueiro. Camisa número 4 por ali, que é o César Henrique. Larga lá no goleiro. Fabian Volpe. Ele despachou pro campo de ataque. Tava sendo pressionado. A bola vai chegar pra Walter. Canemir despacha de volta lá pro campo de ataque. Gustavo Nunes evita. Não, não evitou a sede de bola. O Grêmio não tá conseguindo criar. O cristal do apagado. Não tô gostando não desse time do Grêmio, viu, Gabi? Esse início de jogo não tá muito bom, não, viu? Tá meio enrolado. Tudo tá enrolado, né? Pros dois lados. Mas o Grêmio tem mais qualidade. Devia tá jogando um pouco mais. Lateral pra equipe do Caxias. Tá lá o Marcelo. Cobrou. Levantou lá pro campo de ataque. É pro zagueiro número 9 lá. O Álvaro. Ele tá dando falta. O Kahneman tá indignado com bandeira. Que ele tá sendo puxado. Que ele tá sendo puxado. E a falta é pra equipe do Caxias, viu, Gabi? É lá do lado direito. Quase em cima da linha. E o árbitro da partida vai conversar com ele. Já vai dar o amarelo. Capaz que ele não ia dar o amarelo pro Kahneman, né? Amarelo pro Walter Kahneman, Gabi. No início do jogo é muito ruim isso, né? 14 minutos do primeiro tempo. O Kahneman tá reclamando que tá sendo puxado, né? Pelo time do Caxias. E a gente não consegue ver exatamente, né? A jogada fora. É bem complicado. Os jogadores do Caxias todos cercam ali o Walter Kahneman. O Kahneman tá ali conversando com os jogadores do Caxias. Xingando, gesticulando e tudo mais. Segue o bairro. Diego Costa chegou ali também e encheu um de graveto ali agora, né? Ó o Kahneman indignado aqui com a arbitragem. Dizendo que tá sendo puxado. Falta pra equipe do Caxias. Na bola, Thomas Bastos. O camisa 10. É sempre tudo com ele. 15 minutos e 10 de partida. Zero a zero. O jogo bem cardido aqui contra o Caxias, hein? Vai pro levantamento lá pra dentro da grande área. Thomas Bastos levantou perigosa na direção do gol. Que bola perigosa. Olha, Gabriel. Eu achei que ia ser gol, viu? É a cartilha do cruzamento. Que ninguém faz no Grêmio. Que eu peço há quantos anos. Bate em direção ao gol e deixa alguém desviar. Foi o que o jogador da equipe do Caxias fez. O centroavante, camisa 9. Acabou cabeceando a bola pra fora. Errou o cabeceio. Se ele só encosta a cabeça e deixa a casquinha acontecer. Ia ser um problemássio pro Kaique. Caxias marcando alto, hein, Gabriel? Ali, ó. Na risca da grande área do Grêmio. Vai o Kaique pra cobrança. Vai despachar lá pro campo de ataque. 16 minutos de partida por aqui no Centenário. Zero a zero pra KTOA.com. Vai pro Kaique. Ele despachou lá pro campo de ataque. Tirou um pouquinho o peso da bola. Despachou pra cima. Diego Costa tenta a casquinha de cabeça. A bola vai voltar pra equipe do Caxias. Tentou jogar. Bateu no pavom. Voltou pra ali no cristal. Dividida de bola. Ele perdeu. A bola volta pro Caxias. Tá pra aqui o lateral esquerdo ali, que é o Peu. Sai jogando aqui pelo ponta. Boa bola por ali do João Pedro. O Cristaldo evitou bem a série de bola. Evitou na boa, hein. A bola caiu pra pavom. Se mandou. Levantou pra dentro da grande. Era muito fechada a bola do pavom. Tá por lá o Marcelo. Vai tentar sair jogando. Dá o tapa por ali pro camisa de número 7. Ali que o Emerson Matias vai tentar encarar a marcação. Tem dois jogadores do Grêmio em cima dele. Larga a bola por ali. Pro número 10, que é o Thomas Bastos. Ele inverteu aqui do outro lado, nas costas, aqui do jogador da equipe do Grêmio, que é o João Pedro. É pro Feijão. Pedalou. Dançou pra cima da marcação. Ainda ele. Ainda o Vitor Feijão. Deu bola mais atrás. Pra Eliezer. Pisou na bola. Dominou. Larga a bola mais atrás. Ainda pra Barba. Barba devolveu pra Eliezer. Mais atrás ainda pro zagueiro da equipe do Caxias. Começa tudo o Caxias pelo sistema defensivo. O número 4, que é César Henrique. Henrique larga a bola de lado. É pra Denilson. Denilson dominou. Lá pelo lado direito. Recolheu. Devolveu. Pisou na bola. Vai tentar jogar. Largou mais atrás. É pro zagueiro central, que é o César Henrique. Larga a bola pelo meio. Pra Thomas Bastos. Camisa 10 da equipe do Caxias. Largou no corredor. Olhou pra um lado. Deu tapa pro outro. Pra Feijão. Quem tem a poste de bola é o Caxias, viu Gabi? É, o Grêmio agora meia quadra, né? Um pouquinho menos de meia quadra, né? Fazendo uma meia pressão ali só. Só com o Diego Costa e com o Pavon. E o Caxias vai tocando bola no seu campo. Tá por ali o goleiro do Caxias. Bateu lá pro campo de ataque o Fabian Volpe. Feijão tentou ganhar o golpe de cabeça. A bola vai voltar pro Grêmio ali pelo meio. Escapuliu do Vila Sante. Não teve o domínio. Largou no centroavante Álvaro. Vai tentar uma bomba o Caxias. Caique pegou. A bola era difícil, hein? Que com o gramado molhado. Olha, Gabriel. Quem teve as melhores chances e já merecia abrir o placar até aqui é o Caxias. Sem dúvida, sem dúvida. Tá melhor do que o Grêmio nos últimos minutos. Especialmente arriscando mais pra gol. Batendo de longe, aproveitando o gramado molhado. E o escanteio agora pra equipe do Caxias aos 17 minutos e 50, quase 18. Tá ali o Thomas Bastos pra cobrança. Quase 18 aqui no centenário. 0 a 0. Renato tá brabo, hein? Tá pagando geral ali com a defesa. O Roger Grêmio tá louquinho pra dar um pênalti. Tem que se ligar, porque ele tá só olhando empurra, empurra. Tá ali o jogador que é o Thomas Bastos. Cabeceou sozinho o jogador do Caxias. Olha, rapaz. Complicado, hein, jovem? Mais um escanteio. Cabeceou meio que sozinho ali o jogador do Caxias. O Kaique deu um tapa na bola meio desajeitado. Mais um escanteio. Mais um escanteio pra equipe do Caxias. Tá ali o Thomas Bastos de novo. Sempre ele na bola. Vai ser autorizado pelo juiz da partida, pelo Roger Goulart. Autorizado ali o Thomas Bastos. Bola vai viajar fechada pra dentro da grande área. Levantamento de bola lá pra dentro. Segundo pau. Bola passou por todo mundo. Foi muito forte. Correu atrás dela. O zaguinho da equipe do Caxias que o Eliezer dançou pra cima na marcação. Vai tentar cruzar. Cruzou fechado nas mãos do Kaique. Vai tentar ser jogando o Kaique na correria. Pode ser lá pro Gustavo Nunes. É lá nele que ele quer largar. Lançamento. É lá pro cão de ataque. É pro Gustavo Nunes. A bola foi alta. O Gustavinho dominou. Tá na marcação dele o jogador do Caxias. Já tirou do jogador do Caxias. Largou lá pela ponta. É pra Cristaldo. A bola é boa. Arredondou tudinho, moleque. Cristaldo dominou. Vai passar o Gustavo Nunes. Ele prefere a bola mais atrás. É pra Mike. Mike dominou. Devolveu o Eliezer no meio. É pra Pavon. Largou dentro da grande área no Mike. Devolveu de novo. Linha de fundo. Chegou bem. Era pro Gustavo Nunes. Errou tudo. Passe desplicente agora do jogador do Grêmio, hein, Gabi? Não. Foi ótimo passe. A bola parou na água. A bola parou na água e por isso o passe não foi desplicente, na minha opinião. Foi bom passe do Vilaçante. A bola seria, obviamente, o do lado esquerdo, mas a bola parou na água. Ali na frente da área, tem um corredor ali na frente da grande área que a bola tá parando. Olha, o Caxias teve, Gabriel, contei quatro chances de gol. Quatro. E o Grêmio até agora não incomodou o goleiro do Caxias. Te preocupa? Sem dúvida me preocupa. O Grêmio tá meio acanhado no jogo, né? Não sei se o Grêmio vai ter que se soltar mais, se tem uma orientação do Renato aí, mas o Grêmio não conseguiu criar muita coisa. Olha o Mike largou pra Diego Costa. Caiu. Tem falta em cima do centroavante do Grêmio. Teve uma carga ali em cima dele. Falta pro Grêmio fazer a cobrança. 20 minutos de partida. Primeiro tempo, 0 a 0. Falta já cobrada pelo Cristaldo. Larga a bola pra Walter Kahneman. Kahneman lá pela ponta. É pra Mike. Mike largou a bola pra Gustavo Nunes. Tentou limpar a marcação. Tava em cima dele o jogador da equipe do Caxias. Dançou pra cima na marcação. Ele tenta passar a bola. Volta de novo. Quem tem domínio por ali é Cristaldo. Ele levantou. A bola é boa pra João Pedro aqui do outro lado. Conseguiu escorar pra fora da grande área. Boa bola pro Vila. Invadiu a área. Passou pela marcação. Olhou. Cruzou no segundo pau de cabeça. Pegou o goleiro e voltou. Gool. 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 Franco. 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 Franco Cristaldo. Franco Cristaldo. É o segundo gol. O jogo dele com gol. O camisa 10 do Grêmio. Tá botando o Grêmio na frente. Se a partida não era boa. A partida se deseva ruim pro Grêmio. O camisa 10 resolve. Franco Cristaldo. Numa jogada de miolo da grande área. Muito bem a trama ofensiva do Grêmio. Muito bem Diego Costa no pivô. E o Grêmio tá abrindo o marcador do centenário. Grêmio. Caxia 0, Gabi. O gol do Grêmio foi trabalhado. Quando o Grêmio trabalhou a bola, o Grêmio mostra que tem mais qualidade. Não tem muito o que dizer. A qualidade agora fez a diferença. O Grêmio trabalhou a bola, fez uma jogada pelo lado direito, cruzamento, cabeceio pra defesa do goleiro. No rebote o Franco Cristaldo fez o que o Renato pediu. Entrou na área. Um camisa 10 tem que entrar na área. Ele entrou aí no rebote e fez o gol. 1 a 0 pro Grêmio. Que não merecia, mas que tem mais qualidade. Mas que tá mais ligado no jogo agora. O Vila Sante bateu a carteira quase e o Grêmio se manda pro campo de ataque. Lançamento é pra feijão. João Pedro vai cair na marcação pra cima dele. Caiu o jogador do Caxias. O Grêmio bateu bem a carteira. Foi só na bola. Tava em cima do lance o Roger Goulart. Pavão girou no meio de dois jogadores. Caiu o carrinho na bola do jogador do Caxias. É lateral pro Grêmio fazer a cobrança. E a torcida do Caxias na bronca com a arbitragem, Gabi. Mas não tem o que tá na bronca. Não houve nada na jogada. Vai ficar na arbitragem de bronca com a arbitragem de graça. O Grêmio abre o placar e agora fica com uma situação bem mais tranquila pra ele. Agora o Caxias tem que sair. O Caxias não vai mais poder esperar o que queria, digamos assim. Se um resultado de empate seria mais ou menos pro Caxias, agora é horrível com a derrota. O Caxias abre a bola pra Mike. Mike dominou lá pelo lado esquerdo. Tem Gustavo Nunes pedindo bola no comando. Pode ser pra ele. Mike segurou. Deu bola entre linhas. Era pro Cristaldo. Ele erra o passe da bola de graça pra equipe do Caxias. Diego Costa vai dar pressão pra cima do Fabian Volpe. Ele tem que dar um balão lá pro campo de ataque. Rebateu pra ali o Mike. Meio esquisito. Podia ter dominado. A bola cai de graça pra equipe do Caxias. Tá pra ali o Eliezer. Canta a torcida do Grêmio. Canta o povo azul. Canta a torcida do Grêmio. Chegou o Peu. Tentou passar Pavon bem na cobertura. Pavon recompõe muito bem, hein, Gabi? É, fazendo bastante essa marcação aí. Jeromel agora fez uma afastada de bola. E o Grêmio tem a bola de novo. Tá pra ali o Diego Costa. Dominou tirando da marcação. Boa bola do centroavante do Grêmio. Cai dentro e Gustavinho. Cai dentro. Adiantou demais. Perde a bola. Lançamento nas costas. Não tem impedimento. Caique saiu do gol. Caique tá fora. Voltou pra equipe do Caxias. Pode fazer. É o Feijão. Tentou bater pro gol pra fora. Perde uma falta. Os jogadores do Caxias não houve nada, né, Gabi? Foi só na bola o goleiro do Grêmio. Acabou saindo ali na marcação, né? O jogador do Caxias caiu, fez uma história, mas não houve nada. O goleiro do Grêmio foi bem nessa, viu, jovem? Apesar de ter saído meio atabalhoado, ele foi bem. Ele foi definitivo na jogada. Também acho que foi porque o cara caiu na cara do gol com ele. Não tinha o que fazer, né? A gente da partida ameaçou revisar alguma coisa, mas não. Mandou seguir, mandou cobrar, né? Acho que é isso, né, Gabi? Mandou, mandou cobrar. Tá pra ali o Caique vai cobrar o tiro de meta. Espachou lá pro campo de ataque o goleiro do Grêmio. Espachou lá pra cima, tá lá o Gustavo Nunes. Vai tentar ganhar no golpe de cabeça. Cadê a faltinha muito protocolar, né, jovem? É, deu aquela famosa cama de gato, né? Aquela falta que o juiz normalmente não deixa passar. Falta pra equipe do Caxias lá no campo de defesa. O juizão tá pedindo pra esperar um pouquinho. E o jogador do Caxias tá sentindo o braço ali. Eu acho que o Gustavo Nunes bateu no braço do jogador do Caxias. 24 minutos e 30 de partida. Vai o Grêmio vai vencendo por um a zero. Gol de, olha, gol de Cristaldo. Que vai aumentar e muito a briga por titularidade no time do Grêmio. Quem sai pra entrar o Soteudo? Desce o Caxias com perigo. Largou na ponta. A bola é muito boa. É pro Pê. O Jeromel saiu na caça dele e cruzou. Caique pegou. Caique pegou. Meio sem querer. Mas pegou, hein, Gabi? É, saiu na marcação ali do atacante do Caxias. A bola acabou batendo nele ali. Foi meio que sem querer mesmo, como tu falou. Tá meio complicado o gramado, né? A bola quicando, correndo muito. Claro que é pros dois times, mas tá meio estranho, né? Pro jogo. Parece que a bola escapa o tempo todo do pé do jogador do Grêmio. O gramado tá meio careca, viu, Jorandê? Ele fica muito seco. É, fica muito duro, na verdade. Seco não tá porque tá molhado. Mas o gramado é duro, não tem grama em alguns lugares do campo. A bola quica e sobe demais. É muito estranho. Tá por lá o João Pedro levantou lá pra frente. É pra Diego Costa. No pivô tem falta em cima do Diego. Tá bem o Diego até no jogo, né, Gabi? Aparecendo bastante, né, como opção. Tá, sim. Tá conseguindo fazer os pivôs, né? Teve uma boa jogada que ele fez agora há pouco. Que ele já tira do zagueiro, né, com o domínio. Ele é um jogador que tem qualidade, né? É um jogador que não é aquele centroavante durão. Sabe jogar. É verdade. É o campo de treinamento do Caxias. É um tapete. E aqui é pior, né? Vai entender, né? Tem falta ali pro Grêmio. Tá ali o Cristaldo. Cobrou. Largou curtinho pro Vila. Devolveu no Cristaldo. Olhou pra entrada da grande área. Pra Diego Costa. A bola foi boa. Foi no chão. Diego largou pra Cristaldo. Ele não conseguiu levar. Tá ali o Diego Costa. Ele ia dar o bote pra cima da marcação. Uma pena que não conseguiu levar ali o Cristaldo, né, Gabi? É, teve um desviozinho ali na jogada. Acabou atrapalhando o Cristaldo. A bola caiu na pedra do jogador do Caxias. Lateral já cobrado. Tá por ali o centroavante. Que era o Álvaro. Perde a bola pra Jeromel parcialmente. Põe a bola voltou pra Eliezer. Ele dá a bola mais atrás. É pra Peu. O Grêmio desce apertando a marcação. Se bater a carteira aí. Um abraço, hein? É aí que eu quero que bata a carteira. O Barba bateu de qualquer jeito pra frente. Tá por ali o Feijão. Tá, tá, olha. Tá sofrendo bastante aí o João Pedro. Tá dando impedimento. Impedimento. Fez o gesto ali o Roger Goulart, né, Gabi? É, que tava voltando. Vai. Olha o Jeromel. Baita bola pela linha de fundo. É pra Pavão. Vai tentar chegar. Chegou o zagueiro da equipe do Caxias. Cortou todo o esquisito por ali. Deu certo, né? A bola chegou lá na frente. Dominou por ali o jogador do Caxias. É o número 10 que é o Thomas Bastos. Fez o recuo de bola. Quase parou na poça d'água. Quase o Diego Costa bateu a carteira ali. Do zagueiro que era o César Henrique. A bola pra Fabian Volpe, goleiro da equipe do Caxias, que tenta sair meio do dinismo, né? Dinizismo. Mas é meio arriscada essa saída de bola. Desce o Caxias. Tenta jogar. Sai bem. Tá por ali o Peu. Larga a bola mais atrás. Pra Eliezer. Tentou no Thomas Bastos. Tentou jogar o Pepe. Tentou no carrinho. Não consegue tirar. Lateral pra equipe do Caxias, Gabi. O Pepe agora deu ali o combate, né, no meio campo. Acabou botando pra lateral, já cobrada pela equipe de Caxias. Tá por ali o centroavante do Caxias. Tentou jogar. Empurrou. Puxou o Pepe. Falta pro Grêmio bem marcada, hein, Gabi? É, o Pepe sofre muitas faltas, né? Ele usa bastante o corpo pra fazer essa proteção de bola, digamos assim. E agora ele tomou uma falta ali no campo de defesa do Grêmio. O Jeromel faz a cobrança. 27,5. 1 a 0 pro Grêmio. Ele foi ali tentar trocar uma ideia com o Renato, hein, do Pepe ali, né? O que tá acontecendo aí? Os caras tão me mordendo e tal. Tá brabo ali, né, o Pepe. Diego Costa tentou chegar. Foi pressionado. Corta a zaga da equipe do Caxias. O Kahneman pulou também. Esse embate aí do Kahneman com o centroavante deles vai ser o tempo todo isso aí, hein? Tá ali o Kaique. Despachou pro campo de ataque. O goleiro do Grêmio procurando por lá o Gustavo Nunes. A bola é bem alta. Tenta fazer o domínio de cabeça. Corta a zaga do Caxias. Cortou bem. Vai tentar descer pro campo de ataque. Vem na recomposição por ali o Gustavo Nunes. Demorou pra recompor. Desce o Caxias. Tentou o cruzamento. O Kahneman tá por ali pra cortar de qualquer maneira. A bola volta pra Cristal. O Cristal do Arredondô. Deu boa bola pelo meio pra Vila Sante. Vila Sante deu bola mais atrás. Mas é pra Mike. Mike olhou pro campo de ataque. Dá pra tentar fatiar por lá pra Gustavo Nunes. Diego Costa tenta o giro pra cima na marcação. Ela voltou pra PP. PP tenta pra Vila. Volta pra equipe do Caxias. O Grêmio dá a bola de graça pra equipe do Caxias. Chega pra ali o Diego Costa. Vai tentar bater a carteira. Tomas Bastos dominou. Deu bola mais atrás. Olha como ficam livres os jogadores do meio campo do Caxias. Vai sempre esse buraco. Aí não dá. Tá ali o Barba. Ih, rapaz. Aí o cachorrinho mordeu, né, Gabi? Essa foi feia aí do Barba, viu, jovem? Foi o Eliezer, o Eliezer. O Eliezer, camisa 8, né? Ele acabou dando uma mascada na bola. Eu não sei se ele tentou chutar em gol, se ele tentou cruzar. Eu sei que ele atrasou a bola pro goleiro do Grêmio, pro Kaique, com a perna direita, mascado, feio demais. Olha o Jeromel, lançamento ali pelo meio, é pra Cristaldo. Ele deu uma casquinha de cabeça. Parecia um boi brabo, o zagueiro do Caxias cortou esquisito. Quase o Pavão pegou. A bola volta por aqui pra P.U. P.U. larga a bola pra Feijão. Feijão tentou a bola no comando. Passou pela marcação do João Pedro. Tá de mano com o Jeromel. Sinal que tava impedido, vai tentar encarar a marcação do Jeromel, levou pra linha de fundo, até saiu essa bola na real. Não, não saiu, mas tava impedido. Tá dando tiro de meta, saiu sim. Eu acho que tava impedido antes, tá? Pois é, né? Mas o árbitro da partida não viu, o Bandeira também não viu, mas eu vi. Esse Feijão aqui incomoda, esse Vítor Feijão, hein? Sim. Ele incomoda até ele brotar só. Depois ele brota no segundo tempo e ele sai cansado. Você me lembra daquele Jefferson Feijão que jogou no Inter, bons tempos, né? Tinha o Helder Granja também, todo mundo folgava que era uma... Que era uma grande horta, o time do Inter, né? Parabalidade. Tá lá o Kaique pra cobrança do tiro de meta. Pra KTO.com, onde a diversão acontece 30 minutos do primeiro tempo. 1 a 0 pro Grêmio, gol de Franco Cristaldo. Bateu lá pro campo de ataque, o Kaique buscando por ali de novo o Diego Costa, ele tenta o pivô. Bateu por último no jogador do Caxias. Essa bola saiu. Ele tá dando lateral pro Grêmio, Gabi. Isso, lá no campo de ataque, bola saiu. Bola saiu, o lateral é pro Grêmio, o João Pedro vai cobrar. Vai, João Pedro, pra cobrança. Quase 600 pessoas com a gente, hein? Likezão, inscrição no canal, o mínimo que eu espero. Faltam 100 pra gente bater 51 mil inscritos. Tá bonito. Tá ali o João Pedro, demorou bastante, agora sim, cobrou, balançou, deu lá pra Diego Costa. Ele fez o pivô, tem dois em cima dele. Boa jogada. Quem dominou por aqui é o Gustavo Nunes. Cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro. Bota pra sonhar. Vai tentar encarar. Largou no Diego Costa, na linha de fundo. Dominou, deu atrás. Pra Gustavo Nunes. Recorreu, tem três jogadores do Caxias em cima dele. Abriu bem no Vila. Aí não, né, Vila. Aí o Vila tá de sacanagem. Perninha esquerda nem pra subir no ônibus, ô, Gabi? Errou o Vila Sante agora, né? Jeromel bem na cobertura por ali. Errou feio o Vila, hein, Gabi? É, errou. Agora, se ele dá o passe mais ou menos certo ali, o Grêmio constrói bem. Agora ele matou o ataque do Grêmio ali, o Vila Sante. Tá meio displicente, como tu falou, né? Tá errando os passes, acho que tem que dar um pouquinho mais de força. 65 jogos do Cristaldo no Grêmio, 15 gols. É, uma boa média do Cristaldo. Desce o Grêmio, descia. Tá dando mais uma falta ali pro Caxias. O jogo ficou um pouco truncado agora, hein, Gabi? É, o jogo fica mais jogado pelo meio campo ali, esse gramado molhado também complica um pouco. Mas, o importante é a vitória. É a vitória. Desce o Caxias lá pelo lado direito com o jogador que é o Emerson Martins. Deu bola mais atrás, é pra Eliezer, mais atrás ainda. Pra Denilson. Denilson lançou aqui do outro lado. É pro Vitor Feijão. Bem no meio do caminho pra cortar o jogador ali que é o João Pedro. Bola nas costas, é baita bola. É pro João Pedro, ele voa em velocidade, se mandou pro campo de ataque. Carrinho na bola do zagueiro da equipe do Caxias. Número 4, César Henrique, ele carrinho que o zagueiro gosta de dar, né, Gabi? Ainda mais com o campinho molhado, assim, né? Tu escorrega pra lá na placa. Lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Tá ali o João Pedro. O jogo desacelera um pouquinho agora. Lateral pro Grêmio, lado direito de ataque. 31 minutos e 40. Vai balançar por ali o João Pedro. Larga a bola lá pra dentro da grande área pra Diego Costa. Mas deu de graça a lateral Grêmio. Vamos botar forcinha nesse braço e o João Pedro, né? Olha o Cristaldo, ganhou bem no pavom. Então, tentou no Diego Costa dentro da grande área. Corta a zaga da equipe do Caxias. A bola sai direto pela linha lateral. É mais uma lateral pro Grêmio. Olha, esse lado direito pode ser o caminho das pedras, mas o tabelamento pelo miolo. Com a zaga lenta do Caxias pode ser o caminho também, né, Gabi? O Grêmio, quando chega, viu, Juliano? Qualquer troca de passe do Grêmio é um problema pro Caxias. Olha, o Vila Sante tentou dominar, mas nem lateral o João Pedro acertou, hein? Aí tá de sacanagem. É mais uma lateral pro Grêmio que a bola não sai daquele ladinho ali, né? Mais uma chance pro João Pedro acertar um lateral agora. Tá louco, hein? Olha, não tá tão bem o João Pedro no jogo, hein? Defensivamente tem sofrido aí com o Vítor Feijão. Vai pra cobrança do lateral. O Gustavinho se apresentou, mas a bola é dentro da grande área. É pro Diego Costa, no pivô. Tentou por ali, pro jogador, que é o... Olha, foi deslocado por trás o Cristaldo, hein? Eu achei que pode ter sido um pênalti. Jeromel de novo pra cima. Pediu pra esperar. Pediu pra esperar, vamos ver. Olha que foi pênalti, viu, jovem? Eu acho que foi deslocado o Cristaldo. Eu acho que ele chegaria pra fazer a finalização, viu, jovem? Não sei se não era o Pavon, tá? Tem VAR, mandou esperar. Não adianta cobrar, meu parceiro. Tem que esperar. Vamos ver o que a galera tá falando por aqui. Pra mim ele é deslocado. Mandou cobrar o lateral. Mandou cobrar? Mandou cobrar. Ou é pra esperar? Espera, disse ele. Pra mim foi muito pênalti, tá? Pra mim tem que ir no VAR. O que a galera tá falando aí, João? Que é pênalti, claro. É deslocado. Não sei se era o Cristaldo ou o Pavon, gente. Mas o pessoal tá dizendo que foi muito pênalti. Todo performático, né, o Roger Goulart. Argel reclama bastante também. Pra mim foi deslocado. Normal, né? Pro Grêmio, nada. Lateral cobrada pela equipe do Caxias. Tá por ali o Feijão. Tentou passar pela marcação na janelinha. Passou por dois. Tapa de letra. Caiu. Não houve nada. O Jeromel achou que ia parar o jogo e o juiz não parou. Tem que se ligar aí o Jeromel. Não dá pra parar não, Jeromel. Tá ali pelo meio o jogador da equipe do Caxias. Errou o passe, hein? Pode ser o contra-ataque pro Grêmio. Lançamento do campo de ataque é pra Diego Costa. Vai chegar. Chegou inteiro. Tentou limpar a marcação. Ele não conseguiu fazer o drible. Tápera pro outro lado, né, Gabi? Quebra pra dentro, chefe. Quebra pra dentro. Tá por ali o Pavon. Dominou. Recolheu. Larga a bola ali do outro lado. Quem domina por ali o jogador número 10, que é o Thomas Bastos. Thomas Bastos recolheu por ali. Vai tentar uma jogada. Larga a bola lá do outro lado. Quem domina por lá o zagueiro da equipe do Caxias, que é o César Henrique. Largou no miolo da área. Bem por ali Walter Kahneman pra cortar de qualquer maneira. Escorou de cabeça por ali o jogador do Caxias. Não tinha ninguém do Grêmio ali pelo meio pra tentar bater a carteira. PP tenta bater a carteira do jogador do Caxias. Pavon vem na marcação também. Pavon recompõe bem, né? Marca bem. Tá por ali o feijão. Onde é entre as pernas do Pavon. Deu bola mais atrás. Quem domina por ali o zagueiro, que é o Denilson. Dominou. Larga a bola pelo meio pra Eliezer. Eliezer girou pra cima da marcação pelo círculo central. Vai tentar uma jogada pra equipe do Caxias. Larga a bola de lado por ali. Quem chega é o jogador, que é o Marcelo. Tenta encarar a marcação. Tentou passar perto a bola. Vai botar pra Gustavo. Não dá pra botar, hein? Dá pra encarar o Gustavinho. Tenta botar na frente. Entortou. Passou pela marcação. Vai de embora, Gustavinho. Vai tentar encarar. Passou por mais um. Limpou bem. Quem é que chega? Chegou pelo meio. A bola é boa. É pro Pavon. Tem ladrão. Cristaldo recolheu. Inverteu. Baita jogada. Não, Cristaldo. Essa bola não é mais à frente. Cristaldo deu um espeto pro João Pedro, Gabi. Direto pra lateral muito forte. Essa bola era mais em direção à linha de fundo, né? Aí o João Pedro tinha espaço pra chegar na bola e talvez fazia uma jogada de linha de fundo. Não rolou lateral pra equipe do Caxias. 35 minutos e meio. 1x0 pro Grêmio aqui no Centenário. Mas sabe que falta fora da área pênalti, né? Dentro da área não é pênalti, né, Gabi? É, mais ou menos assim. Fico impressionado, né? Olha o João Pedro como não tá bem, ó. Não houve nada. Foi só na bola. Lançamento é lá pro campo de ataque. Tá por ali o centroavante que o Álvaro ia receber nas costas dele. Errou por ali o Feijão. A bola caiu de graça pro Grêmio. Tá por ali o Mike faz a abertura de jogada por ali. É pra Gustavo Nunes. A bola foi apertada. Gustavo tem que dar a bola mais atrás. Teve uma falta em cima dele. Mandou seguir o Roger Goulart. Segue, segue o Ju. Tá por ali o Kahneman. Abertura pra Jeromel. Domina por aqui. O zagueiro Jeromel vai se mandar pro campo de ataque. Vai sofrer a pressão do Álvaro. Jeromel vai tentar o lançamento. Lançou bem. É pra Diego Costa. Tentou escorar de cabeça. Corta a zaga da equipe do Caxias. Eliezer passa pela marcação do Vila. Tenta chegar pelo meio bem na marcação. Por ali o Mike. Mike fechando um pouco mais pro meio pra ajudar nessa marcação, né, Gabi? Isso. Ele fecha pro meio. É normal. O lateral esquerdo sempre vai fechar pro meio quando a jogada tá acontecendo do lado direito. Esse é o automático do futebol. É a cartilha. Tá por ali o cartilha. Falou com uma voz caprichada, hein, Jorge? Cartilha. Tá por ali o Mike. Ele pisa na bola. Passou bem na marcação. O jogador do Caxias botou na frente. Bola é boa. No Diego Costa. Girou no pivô. Caiu. Tem falta em cima dele. É do número quatro ali o César Henrique, viu, Gabi? Levou amarelo aí o César Henrique. Amarelo. Porque abraçou ali o Diego Costa. E bem aplicado o cartão, viu, jovem? Porque o jogador do Grêmio ia fazendo uma boa jogada de ataque. Eu falei que poderia ter expulsão da equipe do Caxias. E o lado direito tá amarelado. Marcelo, lateral direito. E o zagueiro César Henrique, viu? É, o zagueiro César Henrique. E isso aí. E o Grêmio tem o Walter Kahneman, né, com o cartão amarelo. Falta pra equipe do Grêmio fazer a cobrança. Tá por ali o Vila Sante. Temos aqui no centenário 37 minutos de partida. 1x0 pro Grêmio no primeiro tempo. Resultado tá melhor do que a atuação, né? Isso é meio morna, meio devagar do Grêmio. Tá por ali o Vila. Dominou. Vai tentar largar a bola no corredor. Largou a bola pra Gustavo Nunes. Tentou passar pela marcação. Escapuliu dele. Voltou. Baita bola, hein? É pro Vila Sante. Linho de fundo. Vai cruzar. Levantou. Perna canhota. Bateu em cima da marcação. Voltou no Vila. Cruzou pra fora da grande área. O que é isso que foi fazer o Vila, hein, Gabi? É, ele foi dar um passe ali pra fora da área. Só que ele acabou errando tudo. Vai. Errou também a equipe do Caxias. Pavão girou pra cima da marcação. Volta a bola pra Pedro e Jeromel. Jeromel domina por aqui pelo sistema defensivo. Larga a bola pra Pavão. Tem aqui do outro lado o João Pedro. Pavão caiu. Vai sofrer a pressão de dois jogadores da equipe do Caxias. Pepe girou bem. Vai-te embora, Pepe. Tem espaço. Desce o Grêmio com o Pepe. Pepe se mandou pro campo de ataque. Diego Costa puxou. Deu no Gustavo Nunes. Vai tentar encarar a marcação. Tentou bater pro gol. Bateu muito fraco. No miolo da área. Pediu a bola o Diego Costa, hein, Gabi? Diego Costa ficou brabo agora com o Guri, né? Que queria receber essa bola. E tava certo o Diego Costa, né? O Grêmio montou uma boa jogada de ataque. E acabou não conseguindo fazer aí a sua jogada certinha. Feijão perdeu uma bola boba por ali, hein? A bola voltou pra Pavão. João Pedro bateu bem a carteira dele agora, hein? Desculpa ele e falou, joga, meu parceiro. Não foi nada. A bola tá lá do outro lado. É pra Gustavo Nunes. Não teve aquela liberdade, né? Aquele espaço ainda pra pegar aquela no mano a mano. A bola cai ali pelo meio. É pra Pavão. Pavão dominou. Deu bola aqui do outro lado. É pra Vila Sante. Deslocado como se fosse um ponta. Por aqui o Cristaldo. Ele troca, né? Ele combina bastante com Pavão, né, Gabi? Cristaldo e Pavão invertem muita posição, né? Exatamente. São jogadores que trabalham ali por aquele lado. O Cristaldo não é só um 10, né? Ele acaba virando um atacante. Tá entrando bastante na área. É tanto que fez o gol. Tá por ali. O Walter Kahneman dominou. Recebeu a bola do Kaique. O Grêmio troca bastante passes. Se mandou lá no espaço vazio. Ameaçou. E o Mike teve que segurar. A bola volta pra Kahneman. Dá a bola ali pelo meio. A bola é pra Pepe. Dá pra carregar. Tem ladrão. Tem que avisar ele. Caiu pra Cristaldo. Cristaldo dominou. Deu lá do outro lado pra Walter Kahneman. O Grêmio aos pouquinhos vai ganhando o campo. Cristaldo recolheu. Ele recebeu. Tenta o lançamento lá pelo outro lado. Completamente errada a bola do Cristaldo. Fraca a bola do Cristaldo, hein? Eliezer dominou. Escapuliu dele. Conseguiu dominar de novo. Devolveu a bola aqui pela ponta. É pro Peu. Deu nas costas do João Pedro. Vai chegar o João Pedro. Bem na cobertura. O João Pedro corta lá pro campo de ataque. Rebate lá pra frente. Diego Costa vai tentar chegar por ali. Tentou chegar. Corta a zaga da equipe do Caxias. A bola voltou por ali pro jogador que é ele. Eliezer. Larga a bola ali pelo meio. É pro Barba. Barba dominou. Muito mole o Grêmio na marcação, viu, Gabi? Muito longe, né? A marcação é longe do Grêmio. Os jogadores deixam a equipe do Caxias tocar a bola. Claro que numa zona mais morta ali do meio campo. Mas quando é um contra-ataque é perigoso. É, domina ali. A equipe do Caxias com Barba. Larga a bola de lado. É pra Eliezer. Girou pra cima da marcação. Deu lado. Outro lado. É pro zagueiro que é o Denilson. O Denilson tem amarelo, viu, Gabi? Não é o César Henrique, tá? É o Denilson, zagueiro lá pelo outro lado. Acabei anotando errado aqui. O lado direito do Caxias tá todo amarelado, né? Amarelo pro César Henrique e pro Marcelo. Só o Caxias tem a bola, viu, jovem? O Dyson Santana traz uma informação pra gente. 31 minutos. Pênalti no Cristaldo. Pode cravar aí. É verdade. Também achei que foi pênalti no Cristaldo. E arbitragem? Nada. Já poderia estar 2 a 0 pro Grêmio, portanto, né? E o Cristaldo com 4 gols é o artilheiro do Grêmio da temporada. Artilheiro do Grêmio da temporada. Quem é que sai pra entrar o Soteldo, hein, Gabi? Ah, não sei. O Renato que se vire. Tá lá o goleiro Fabian Volpi. Despachou lá pro campo de ataque. Tá ali o Jeromel. Ganhou de cabeça. Mas deu no peito do jogador do Caxias. Marcação do Grêmio não tá próxima, viu? Lançamento é nas costas. É pra Vitor Feijão. Vai tentar encarar a marcação do João Pedro. Ele levantou pra dentro da grande área. Mike tá por ali pra cortar de cabeça. Vai pular o Cristaldo. O Cristaldo ganha parcialmente. Mas a bola vai voltar de novo pra equipe do Caxias. Dominou por aqui o jogador que é o Eliezer. Vai tentar dar no corredor. Ajeitou pra bater. Tentou o chute. Bateu torto direto pra fora. Levou vai. Da torcida do Caxias. Tiro de meta, Grêmio. Gabi? Tiro de meta lá pro Kaique fazer a cobrança. Aqui não tá bem hoje, Juliano. Eu acho que é um grande balizador pro time do Grêmio jogar bem. É o Vigia Sante. O Vigia Sante não tá bem hoje. Não tá conseguindo fazer aquilo que sempre faz, que é até editar ritmo do Grêmio. Não tá conseguindo ter muito a bola e quando tem, erra os passes. Tiro de meta pro Kaique fazer a cobrança. 41 minutos. O jogo foi bem corrido. Não teve muitas pausas, né, Gabi? Não, não. Bastante corrido o jogo. As duas equipes querendo, né? O Caxias tomou o gol. Acabou querendo mais ainda o jogo, né? Lançamento era pro Pavão. Ele tenta o golpe de cabeça. Corta a zaga da equipe do Caxias. Tô achando o PP muito mal também. Os dois volantes do Grêmio não tão bem no jogo. Esse é o problema, né? Os dois volantes do meio campo não funcionam. É complicado. E o Caxias com a marcação individual, ó. Cada um gruda no seu. E o zagueiro tem ali na sobra do Diego Costa, tu viu? É um em cima e outro na sobra. Tá por ali o Diego. Ele fez o pivô pra cima da marcação. Bateu em cima do jogador do Caxias. O cara jogou deitado. Voltou no Cristal. Tá dando falta pro Caxias ali. Eu não entendi também, viu, Jorge? Tá dando um puxão ali do Diego Costa. Vilaçante chegou por ali, empurrou. Começou a empurra, empurra. Cristal do Diego Costa foi ali pra separar, viu, Gabi? É, quem fez a cacaca ali foi o Cristaldo, que deu um bico na bola. O jogo tá parado. Vamos ver se vai sobrar cartão amarelo pra alguém do Grêmio, né, Gabi? Se tiver que tomar cartão tem que ser o Cristaldo, tá? É que o Eliezer falou alguma coisa pra eles ali. Eles não iam ter essa... Ó, amarelo pro Eliezer. E amarelo pro Cristaldo. E amarelo pro Cristaldo. Três amarelos já pra equipe do Caxias, eu tô dizendo. Não vai acabar com os onze o Caxias, tá? Minha opinião. Um a zero o Grêmio. O Grêmio levou, olha, correu riscos no começo do jogo. O Caxias teve aí no mínimo umas quatro chances de gol. E agora tá aí o... Camisa 10 do Caxias ali, o Thomas Bastos. Bola vai viajar fechada lá pra dentro da grande área do Grêmio. Tem que se ligar com essa bola aí em 42 e 40. Placa vai subir daqui a pouquinho com os acréscimos. Tá ali o Thomas Bastos. Vai meter a bola lá pra dentro da grande área, lá do esquerdo. Bem aqui pela ponta, perto do banco do Grêmio. Autorizado, Thomas Bastos levantou na entrada da área. Torneário de cabeça pra trás, a bola vai sair pela linha de fundo. É escanteio isso aí, hein? Seria escanteio, não é mais, porque temos Walter Kahneman, viu, jovem? O homem é um monstro. Foi lá até a linha de fundo, porque a bola bateu na cabeça do jogador do Grêmio. E conseguiu colocar pra lateral. Lateral pra equipe do Caxias, lá perto da linha de fundo. Vai cobrar lá o lateral direito, que já tem amarelo. Tô gostando de ver o Cristaldo, viu? Tá mais sanguíneo e mais... Mais alerta. Mais argentino, como disse aqui a nossa audiência, né? O Thiago Zimmer, que tá com a gente. Valeu! Lucas Maria, Dark Level. Jackson Lima, Santana. A rapaziada toda com a gente. O que ele deu ali, hein, Gabi? Falta pro Grêmio, lá dentro da grande área. Foi empurrado ali o jogador do Grêmio, que era o Mike. Lateral esquerdo. Na jogada aérea, cobrança de lateral foi pra dentro da área. Ele foi empurrado. Vai cobrar o Kaique, viu? Aos 43 minutos e 50, 1 a 0 o Grêmio. 1 a 0 pro Tricolor. Grêmio com esse resultado, né? Vai passando a próxima fase, mas claro, tem o jogo de volta, mas leva a vantagem. Lá pra arena, dia 26, uma terça-feira, às 21 horas. Tá pra ali o Kaique. Vai despachar lá pro campo de ataque. De olho na placa aqui, né? 44. Aqui um pouquinho sobe. Kaique despachou lá pra frente. Tá pra ali o Diego Costa. Que domínio do Diego Costa, hein? Dominou bem. Dois em cima dele. Tentou o pivô. Corta a zaga da equipe do... Tá dando falta pro Grêmio, né, Gabi? É, o pessoal tá puxando muito o Diego Costa, tá abraçando o Diego Costa. Parece que tão jogando na Várzea, né? Na Várzea pode abraçar, sim. No futebol não pode, Jô. É, eles querem muito a camisa do Grêmio, né? Ela é linda, né? Eu entendo que é pesada, que é top demais a camisa do Grêmio, mas não dá pra querer o tempo todo assim. Nem dentro de quem vai lá na Grêmia, mas nem compra, né? Aí tá tudo certo. Ou espera o lançamento da nova. Tá ali o Mike, lançamento é nas costas da zaga. É pro Gustavo Nunes, vai tentar chegar e cavou o escanteio, hein? Bem demais o moleque. É ligeiro o Gustavo Nunes, hein, Gabi? Foi na linha de fundo e deu só um tapa de calcanhar pra bater na perna do jogador do Caxias e a bola aí pra linha de fundo. O Grêmio ganha bom escanteio no final do primeiro tempo. 45 quase. Vai subir a placa agora aqui, ó. Agora, vamos ver. Escanteio pro Grêmio, quem sabe agora o segundo gol, hein? Ia ser lindo. Mais três. Mais três. Ia ser lindo um segundo golzinho aí, hein? Tá ali o Cristaldi cobrou o escanteio curtinho. A bola é boa pra Gustavo Nunes. Ele levantou no segundo pau. A bola passou por todo mundo. Quarta zaga da equipe do Caxias. Vai voltar aqui do outro lado é pra Pavon. Ele deixou sair. Lateral pro Grêmio fazer a cobrança, Gabi. Isso aí. Lateral aqui embaixo, lado direito de ataque. Quase na linha de fundo, perto ali do Bandeirinha. Vai o João Pedro pra bola. Lateral pro Grêmio no finalzinho desse primeiro tempo. Mais três. Passamos já aos 45. Temos 45 e 30. Dentro da grandeira tá o Diego Costa. Fez o pivô. Vai tentar cruzar. Batei em cima da marcação do jogador do Caxias. Corta a zaga do Caxias. Tá por ali o Pedro Jaramel. Vai tentar tomar a frente. Consegue tomar a frente. Pô, tá dando falta pro Caxias o Roger Goulart, hein, Gabi? Não ouvi nada. Isso aí é o típico na Libertadores não é falta. É, isso aí sim. Falta pro Caxias. Dali eles vão dar um balão pra dentro da grandeira já ou não? Não, não, não. Não vai fazer isso. É muita loucura, né? Tá por ali o Eliezer. Larga a bola pra César. César Henrique. Não, Denilson, perdão. Agora sim o César Henrique. Domina por aqui o zagueiro da equipe do Caxias. Vai tentar mais jogada. Largou no corredor. A bola é muito forte. Voltou na boa pra João Pedro. João Pedro deu no corredor. A bola é pra Pavon. Se mandou pra ali o jogador do Grêmio. Que é Cristaldo. A bola é boa. Pode ser mais um. Foi muito forte a bola. Tinha que ser de Cristaldo pra Pavon, né? Não de Pavon pra Cristaldo, né, Gabi? Mas é que o Cristaldo agora andou de patinete, né? Tá na piscina de bolinha, né? É, ele tava de patinete. Correu, correu. Mexeu, mexeu as perninhas. Não saiu do lugar. Bola caiu na mão do goleiro. Era uma baita chance. O lançamento era pro campo de ataque. Tá pra ali o feijão. PP de puxeta. Deu lá pro campo de ataque. Não tinha ninguém do Grêmio por ali. Matou na caixa o jogador do Caxias. Desceu no terreno. Vai tentar o lançamento lá pro campo de ataque. Tá pra ali o Jeromel. Pulou de cabeça. Cortou parcialmente. A bola voltou pro Vila. Vila Santos dominou. Quem é que chega? Deu boa bola por ali. Pro Cristaldo. Ele tenta a bola por ali pro Pavon. Corta a zaga da equipe do Caxias. Chegou o Diego Costa. Acabou dando um encontrão no jogador do Caxias. Vai levar amarelo o Diego Costa, viu, Gabi? Cartão amarelo pro centroavante do Grêmio. Tá ali fazendo a... A clássica ali, né? É egípcia. Não sei de nada. Não vi nada. Mas levou o cartão amarelo com propriedade. Tava certo ali o árbitro. Faltou no meio campo, né? Não precisava, né? Esse cartão. Não precisava dar esse pega aí, né? Eu tô na torcida por mais um golzinho do Diego Costa, viu? Pra ele pegar... Pra ele pegar moral, né? Falta já cobrada pela equipe do Caxias. Tô fechado aqui com o Jota Freitas. Falta uma vontadezinha maior pro Grêmio, né? Nesse jogo. Ah, não. Dá pra fazer, viu, jovem? No segundo tempo, o Caxias também vai dar uma segurada, né? Nesse ímpeto de marcação aí. Lançamento do goleiro da equipe do Caxias lá pro campo de ataque. O Feijão tentou o domínio. João Pedro cortou meio esquisito. Volta pra equipe do Caxias. Cortou de novo o João Pedro. A bola voltou pra Diego Costa. Ele tentou o golpe de cabeça. Não tinha ninguém pelo meio. Gustavo Nunes saiu da posição. Lançamento aqui do outro lado. É pro jogador aqui, que é o Vitor. Dominou por aqui o Feijão. Balançou pra cima na marcação. Vai bater os 48. 20 segundos. Lançamento é lá do outro lado. É pra Marcelo. Tapa de primeira. É pro jogador que é Thomas Bastos. Dominou por ali. Lançou pelo meio pra Eliezer. A bola é perigosa. Ainda o Eliezer dominou. Tá em cima dele o jogador do Grêmio. Teve que voltar. Torcido Caxias não gosta. Vai bater os 48. Mais três de acréscimo. Vem por ali o Pavão pra cortar de qualquer maneira. A bola vai sair pela linha lateral. Roger Goulart vai terminar o primeiro tempo. Fim de papo. Fim de primeiro tempo. O Grêmio vence. Placar de 1 a 0. Resultado melhor que a encomenda, né, Gabi? Ah, sem dúvida. Mas é... Mata-mata é isso, né? O Grêmio cresceu durante o primeiro tempo. No início, ele até aos 25, mais ou menos. Foi mal o Grêmio. Deu muita chance pro Caxias. Mas o importante é que o Grêmio cresceu dentro do jogo. Foi se achando dentro da partida. Foi tomando espaço. Foi ganhando terreno. Acabou fazendo gol. A partir do gol, aí sim. Aí o Grêmio acabou dominando mais o primeiro tempo. Não tanto com a posse de bola, mas muito mais com as chances de gol. Perfeito aí. Fim de papo. Fim de primeiro tempo. Sem contar que teve um pênalti não assinalado. É verdade. Mas essa ainda também, né? Também. Enfim, intervalo de jogo por aqui em Caxias. 1 a 0 o Grêmio. O Grêmio vai levando a vantagem para o dia 26 decidir a vaga na final na arena. Já volto. Minha vez de dar uma saída, vou tomar uma aguinha e vou fazer um pipizinho. Já volto. Perfeito. Eu vou depois daí no teu retorno, tá? Se o Caju quiser sentar aí, Caju. Pra nós ir pra resenha... Vambora. Ah, o Caju tá metendo um pastelão ali, ó. Daqui a pouquinho, diz ele. Mas tá sentado que é um pachá que atrasa o Caju. Vou ter que filmar isso aqui, cara. Aí a gente tá trabalhando na transmissão aqui da Copero TV. Tá bem. Tá tranquilo. Tá tudo certo. E olha o que a gente vê aqui, ó. Olha ali. Olha a cena. Muito obrigado, viu? Por abandonar a transmissão e me deixar aqui, ó. Legal. Meu Deus, cara. Vai um monstro, cara. Que nojo. Tá aí. Essa é a parceria e o coleguismo aqui, né? Na Copero TV. Tá certo, tá? Tá aí, né, rapaziada? Vamos lá. Vamos um pouquinho do que a rapaziada tá aqui. A galera tá pensando aqui. Nesse intervalo de jogo. Muito pênalti no Cristaldo, né? Também achei isso, viu? Dyson Santana, né? Um beijo pra Lidy, lá da Vip Traveler, né? Um beijão pra ela. Falei pra ela aqui. Conversei com ela antes, né? E ela tá aqui, ó. Acompanhando o Gremião na transmissão. E de ouvido na Copero TV. Beijão pra Lidy. Tamo junto. Legal ter a parceria com ela. E com a Vip Traveler de novo, tá? Vou pegar um pouquinho do que a rapaziada tá falando. Já falei 20 vezes isso, mas vamos lá. Vamos aqui com o Paulinho. Vamos, Paulinho de Grêmio. Tá onde, hein? Tá na galera? Onde é que tu tá, Paulinho? Tu tá em casa. Não acredito que tu é de gramado e tu não veio pra cá. Vai apanhar derrelho de mim, tá? Beijo pra ti, Paulinho. Tamo junto. Sigam lá o Paulinho de Grêmio lá no Instagram. Baita trabalho. Engraçado pra caramba. Quer te divertir com o Grêmio? Que, né, às vezes o Grêmio perde, é ruim. Te diverte um pouquinho lá, dá uma risada lá com o Paulinho. Filho de peixe, peixinho é, né? Filho do Paulinho, Micharia, não poderia ser diferente. Beijão pra ele. Tamo junto. O pessoal tá dizendo que foi muito, não foi pouco, foi muito pênalti no Cristal. E aí, hein? Cara, eu também achei que foi pênalti, não consegui olhar um replay. Mas a impressão que deixou que foi pênalti. Agora, é estranho, né? E eu acho que foi decidido muito rápido pelo VAR. Não sei o que tu achou, mas assim o VAR decidiu se foi pênalti ou não em 30 segundos. É, a gente cobra uma decisão mais rápida, muitas vezes, da arbitragem, tá? Mas é um lance que, pra mim, ele é claramente deslocado pro lado. Ele chega pra, ao tentar chegar na bola, ele é deslocado pro lado. Pra mim é claro que é pênalti. No meio campo, Caju, seria falta? Com certeza. Seria falta e se bobear ainda dava amarelo. Mas, se tratando de amarelo agora, eu acho que, pro segundo tempo, o Grêmio vai ter que abrir o olho. Porque o Grêmio tá com o Kahneman amarelado, né? E o Kahneman parece que tá meio nervoso, né? Meio agitado, né? É, o Grêmio não... Tem vezes que a gente não consegue entender se aquilo ali é do jogo dele ou se ele tá agitado mesmo. O Grêmio não pode entrar na pilha dos jogadores do Caxias, né, Caju? Que gostam muito de pilhar o jogo assim, bem ao estilo Argel. Esse é um problema, tá? O Grêmio não pode entrar nessa pilha aí fraca, porque senão é capaz de ter jogadores expulsos também, principalmente o Kahneman, né? É um time que tenta jogar nas pontas, nas costas do lateral, dos laterais, do zagueiro. Pode ver que lá pelo lado direito o Caxias não se cria muito. O Mike defensivamente vai bem, viu? Muito bom jogador. Muito bom jogador. E, vou dizer, ó, o Reinaldo não volta no carteiraço, hein? E se ele continuar dando segurança pro sistema defensivo, vai complicar pro Reinaldo, viu? Mas a respeito do Kahneman ali, ele mais tomou o cartão amarelo por conta de reclamar que não foi falta. E eu vi o lance e também não achei falta. Porque era um agarra-agarra, tanto de um lado quanto do outro. E o juiz foi lá e deu falta. E outra coisa que eu acho que os jogadores do Grêmio vão ter que começar a fazer pra esse segundo tempo, os jogadores do Caxias, qualquer lance eles estão em cima do árbitro pressionando. Então tá na hora dos jogadores do Grêmio também ir pra cima do árbitro. Porque, na minha visão, o Kahneman tomou mais esse cartão amarelo por conta da reclamação dele e da pressão dos jogadores do Caxias. Então, nesse segundo tempo, eu acho que o Grêmio tem que voltar mais ligado nessa parte aí também. Olha aqui o lance, ó. Vamos ver. Tá muito rápido, não tem como ver direito. É, que aí essa imagem já tá caída, né? Vamos ver se aparece aqui no Twitter a imagem. Ou se quem tiver o lance e quiser me mandar no WhatsApp aí, rapaziada, pode mandar, tá? Legal aqui as imagens do Cristaldo vibrando pra caramba com o gol. Mais um gol dele. Legal, né, cara? Ver o Cristaldo... Sanguíneo, né? Tá virando um cara sanguíneo. O que a gente espera do jogador argentino que seja sanguíneo, né, Caju? Na realidade, ô... Ô, Juliano. A gente quer... Nós, torcedores gremistas, gostamos do estilo de jogador argentino que é sanguíneo, né? Aquele cara que dá carrinho, aquele cara que comemora, aquele cara que vai pra cima. E eu acho que o Cristaldo, ele mudou a chave dos últimos dois, três jogos pra cá. Ele mudou essa chave e eu acho que ele tá seguindo aquilo que o Renato comentou na coletiva. Que conversou com ele e disse assim, eu quero que tu faça esses tipos de lance, esse tipo de camisa 10, né? Quero que tu pise mais na área, quero que tu apareça mais pro jogo, né? Que não suma tanto. E o Cristaldo sendo protagonista nos últimos dois jogos, dois gols. Diego Costa também tem, né? Nos últimos jogos, dois gols. Agora, quem sabe ele pode fazer um terceiro em sequência. Um golaço do Cristaldo no jogo passado e principalmente no jogo de hoje, ele aparecendo e pisando dentro da grande área. E é uma característica do técnico Renato Portaluppi, pedir para os volantes, pro meio de campo, estar mais próximo da área, né? E finalizar, né? E tá dando certo. Sempre que o Renato diz, ah, eu falei que tem que chegar a mais. E quando os volantes com qualidade e até mesmo camisa 10 com qualidade chega, tá aí marcando gols. E nessa temporada, o Cristaldo, que é um cara contestado por muitos... Verdade. É um dos artilheiros do time, se não é o artilheiro. Tem quatro gols, acho que ele é o artilheiro do time. É, aí pode te ver. É o camisa 10. É o camisa 10. A gente tá distribuindo os gols do Soares, entre Cristaldo, Gustavo Nunes, Diego Costa, Pavão, tem três gols. Né? E eu vou dizer o negócio para a gente. Gustavo Nunes 1, Diego Costa 2, Vila Sante, eu acho que tem 2. A galera aqui que tá conosco na live, ela vai ficar louca com o que eu vou dizer agora. Mas o Cristaldo não pode sair do time do Grêmio. Vai tirar o Gustavo Nunes? E vai sobrar pro garoto. Vai sobrar pro guri. Será, hein? Vai terminar sobrando. Cara, me diz uma coisa. Como é que tu vai tirar um cara que tá fazendo gols, que tá construindo, e vai colocar o outro que tu vai ver se vai dar certo ainda como armador? É, tem isso também, né? Eu, na minha opinião, o que o Soteudo, aliás, o que o Cristaldo tá mostrando hoje... É um pecado tirar ele do time. O Soteudo não pode chegar por carteiraço, assumir o lugar. É um pecado mesmo tirar ele do time. É os melhores números, e a gente tem que ser realista. Os números do Cristaldo no ano passado foram excelentes. O campeonato brasileiro, ele teve números melhores. A temporada 2023, os números dele foram melhores do que o craque do co-irmão, que todo mundo quer na seleção. No brasileiro é verdade. O Cristaldo foi e teve melhores números. Então, os números dele foram excelentes. Então, não tem como tirar o Cristaldo do time do Grêmio. Concordo contigo, viu, Caju? Eu concordo e muito. 600 e... Deixa eu ver quantos inscritos no canal. Se a gente consegue comemorar aqui, tá? De ter batido 51 mil. Eu quero muito comemorar. Quero que a galera me ajude, tá? 50.918. Ô, Caju, pede pra galera se inscrever no canal da Copeiro, hein? Olha aqui pra mim. Estão olhando? Não vão se assustar, tá? Não se assustem. É o bicho papão. Galera, olha só. Vamos dar essa moral aqui, porque trabalho igual desses guris aqui, ó. Não tem nada igual. E vou dizer assim, ó. Os números deles deveriam ser muito maiores do que é. E eu vou dizer assim, ó, pra ti. E eu vou pedir pro torcedor gremista vir e se inscrever aqui no canal. Eu quero esse ano, esse ano, eu faço votos e vou torcer muito que vocês vão atingir a marca de 100 mil inscritos. Bah, seria um sonho, viu, Caju, a gente ganhar a placa, né? Seria muito legal, assim. Por tudo que a gente já passou nesses três anos, né, que existe a Copeiro TV, a gente parou o canal. Tu sabe bem a nossa história, né? A gente parou o canal várias vezes, transmitiu só os jogos, teve jogo que a gente deixou de fazer. A gente teve bar, perdemos o pai do Gabi, infelizmente o Cabecinha, né? Nos deixou na pandemia. Enfim, várias coisas aconteceram, mudança de estúdio, mudança de sociedade. Tivemos com a Keck, eu costumo brincar, né? A Keck se destacou tanto aqui, foi pra seleção brasileira, querendo ou não. É uma potência, né? A Rádio Gaúcha, é uma potência também. A RBS TV tá num lugar de destaque a Keck pela competência dela, porque ela merece. Tá lá na chuva agora, né? Tomando banho de chuva lá no meio da torcida do Grêmio. E a chuva apertou agora e a galera começou a botar capa. Começou a botar capa, a Keck já tava com a capinha da RBS, né? Então, cara, eu peço a inscrição da galera, isso é muito importante, né? A gente poder ter o número pra mostrar pro patrocinador, né? O cara vê que a gente tem a chegada e a gente tem números excelentes, cara. Bons números a gente sempre mostra. Então, que sigam melhorando cada vez mais, que a gente consiga melhorar esses números. E, pô, inscrição no canal do Caju também, né? Faz um belo trabalho de bastidor de Grêmio. Eu costumo dizer pro Caju, né? Ele traz o vídeo que ninguém vê. É aquele vídeo que a galera gosta de saber o que que tá rolando. É o vídeo do treino, é a entrada do Grêmio no estádio, é no meio da torcida. É como tá acontecendo o jogo fora do estádio e dentro do estádio. Isso é muito legal. É a sala de imprensa como um todo, é o bastidor. O bastidor do bastidor. A galera gosta disso, né? Gosta. Até deixo a ideia pra ti, Caju. Tu pode fazer um quadro assim, um vídeo. Bastidor do bastidor. Tu filmar só os bastidores de tudo que tá rolando no dia do jogo do Grêmio. E largar. Ó, o bastidor do bastidor de hoje em um minuto. Faz um compilado de um minutinho. Posso aproveitar, então? Pode. Vou pedir pra galera se inscrever aqui no meu canal, então. Caju Tricolor. E vou dizer pra vocês. No máximo, no máximo, amanhã, tardinha, vai ter um vídeo. Tá? Vai ter um vídeo. Mostrando todos os bastidores nossos. Saindo lá de Canoas e vindo pra Caxias. Vai ter um pouquinho dos bastidores aqui do jogo. E se liguem, que vai ser legal. Vai ter depoimentos do Juliano, do Gabriel, contando um pouquinho da história deles. Então vale a pena conferir lá no canal aí do Caju Tricolor. Olha aqui se não foi muito pênalti. Cara, olha ali, meu. É o braço embaixo. Mas, por favor, cara. Olha lá. Cara, eu tô impressionado com o pênalti que não deram pro Grêmio. Não, nem me impressiono mais, né, jovens. Eu vou rapidinho pegar um cafezinho ali. Já vem. É uma aguinha, então, né? E lógico, né? Além do pessoal se inscrever aqui no canal, quem tá conosco aqui tem que deixar o like também, né? Pra dar aquela moral, né? Que o like nos ajuda muito, né, o Gabriel? Ajuda a nós, né, o jovem? Sem dúvida nenhuma. E os jogadores do Grêmio, o banco de reservas, já estão voltando, né? Isso aí. Começando a voltar aí a equipe do Grêmio, o Juliano saiu num momento meio complicado. Vem cá, ô... Tomara que ele não vá no banheiro, né? Posso abusar agora? Deve, claro. Se o Juliano não chegar em tempo, acho que eu vou assumir o lugar dele. Pode ser. Pode começar narrando o segundo tempo, Caju. Tu te garante? Ah, eu vou com tudo, né? Só o problema, se eu for bem, como é que vai ficar pro Juliano daí? Não, aí a gente troca, não tem esquema. Vamos botar ele pro banco de reservas. Vai ficar ali onde eu tava, ali, assistindo o primeiro tempo. Não vem com essa. Não vem que não tem. O que que tu achou do primeiro tempo do Grêmio, Caju? Tu achou que o Grêmio deu muito campo pro Caxias? Deu muita bola pro Caxias? Os primeiros 20 minutos, eu acho que o Caxias foi melhor. Sim. Jogou melhor. Teve as melhores oportunidades. E tu falou uma coisa muito certa durante o primeiro tempo. O Caxias merecia estar ganhando de 1x0 por conta daquilo que criou. Só que o problema todo foi o seguinte, o Grêmio quando chegou, guardou. E daí entra aquilo que tu falaste também, a qualidade técnica. É, isso não adianta, isso aí define jogo. Porque não adianta tu chegar, chegar, chegar e não fazer gols, né? Sim, sem dúvida. E a gente tem que ser realista também. O... O Kaique fez uma boa defesa. E o Jeromel fez uma também. O Jeromel fez outra grande defesa e teve uma bola que o Kaique defendeu na sorte. Sim. E daí... É num cruzamento que a bola meio que bate nele. Isso, bateu nele. E daí eu vou dizer um negócio pra ti. Será que não é a sorte do novo titular da camisa 1? Pode ser, às vezes sim. Às vezes o goleiro tem que ter sorte também, viu, Caju? Porque... Claro, como a gente sempre diz, a sorte de campeão... Sim, exato. Do time. O time não jogou bem, fez o gol e tá bem no campeonato e vira campeão. É isso aí. É isso aí. É nesse nível. Deixa eu trocar contigo aí, Caju. Claro. Senta aqui, daqui a pouco o Juliano tá chegando. E eu tomei conta até dos teus fones, viu. Já, já vai começar o segundo tempo aqui, rapaziada. O Juliano acho que não vai chegar aí pra iniciar o segundo tempo. Mas eu vou dar o play aqui, não tem problema. O Juliano acabou saindo um pouquinho antes aqui pra ir tomar uma água. Já, já ele tá de volta. Eu vou abrir aqui o marcador de tempo. Já, já o Juliano vai tá aqui pra gente iniciar o segundo tempo. Ó, apitou o árbitro, começou o segundo tempo. Eu não vou narrar. Eu vou comentar esse início aqui de segundo tempo, enquanto o Juliano não volta. Porque se eu narrar, eu vou falar besteira. O Grêmio tentou despachar ali pra frente. A bola tá ali no campo do Caxias e o Grêmio que tem a bola. Ataque do Grêmio. O Diego Costa foi chegando. Corta a zaga da equipe do Caxias. Tô aqui fazendo um comentário, né, jovem? Porque eu não posso narrar, né? Não tem qualidade pra isso, né? Tu sabe, né? Eu já tentei uma vez e foi horrível. Mas tu pode ir dizendo, né? Vai tocando a bola, vai... É, o cara vai falando por cima, né? O cara não tem a manha, não adianta da narração, né? Lateral pro Caxias cobrada. O Caxias tem a bola no campo do Grêmio. Tá ali o PP. Não tivemos trocas, né, Caju? Chegou a ver aí? Não, não tivemos troca. Ó, vem o Grêmio com o Gustavo Nunes. Abriu ali pro Mike. O Grêmio tá no campo de ataque. O Mike vai tentar arriscar de fora da área. Largou no Gustavo Nunes. Vai pra área. Cruzamento. A bola vai na mão do goleiro do Caxias. O Grêmio ali trabalhando a bola. O Grêmio começa o segundo tempo. Viu o... Eu ia falar Dyson. Viu o Caju. Melhor do que o Caxias, na minha opinião. Que agora que vai chegar. Ou não, né? Acho que tá ali o João Pedro pra fazer a marcação. O Caxias não conseguiu tocar ainda na bola. Agora que vai fazer o seu primeiro arremate. O Grêmio consegue cortar. A bola é do Grêmio lá no campo de defesa. Vai o João Pedro pra afastar. Balão pra cima. Lateral pra equipe do Caxias. A bola acabou saindo. Dyson tá falando aqui com a gente, ó. Dizendo que foi muito pênalti no primeiro tempo. Um abração pro Dyson. Um minutinho e 45 no segundo tempo. O Grêmio vai vencendo por 1x0. Por enquanto, viu, Juliano? O Caxias não conseguiu fazer nada. No segundo tempo, o Grêmio começou melhor. Não conseguiu catar água, meu. Se alguém conseguir catar pra mim uma água, eu agradeço. O Dyson. Bota pra carregar aí, Cajú. O Cajú vai fazer isso pra nós. Perfeito. Tá aí, apertou. E apertou forte a chuva aqui em Caxias, hein, Gabi? Bastante chuva nesse segundo tempo. O Grêmio tem a bola por ali. Vai fazer ali o despache da bola o nosso goleiro Kaique. 1x0 pro Grêmio, dois minutos no segundo tempo. Eu só comentei o início do segundo tempo pra não passar vergonha, tá? Perfeito. Só um bastidor aqui. Passei por toda a galera do Grêmio ali, a comissão técnica. A direção do Grêmio tá num camarote mais ali perto do elevador. Cara, é unânime. Todos os vice-presidentes estavam ali. Nos sonegaram um pênalti na cara de pau. Indignados, inclusive. Com o VAR, né? Com o VAR. Lançamento é pra frente, é pra Diego Costa. Escorou bem de peito por ali. O cara tá abraçado no Diego Costa. Mesma coisa que ele deu amarela pro Kahneman antes, ó. Faça sinal. E por que não dá amarela pro cara como deu pro Kahneman, né? Complicado. Ele tá dizendo que é no apito dele. Vamos fazer o segundo gol logo pra matar essa parada de uma vez aqui, né? Na qualidade tem que ser. No tic-tac. Tá por aqui o Walter Kahneman dominou. Vai tentar largar a bola no corredor. Largou pra Gustavo Nunes. Ele dominou. Girou pra cima na marcação. Boa bola pra Cristaldo. Largou pelo meio. A bola é boa no Vila. Quem sabe agora Vila tentou bater pro gol. Pavão pedia a bola. Poderia ser no Pavão, hein, Gabi? Deu um balão agora o Vila Sante. Uma pena. Achei até que tinha desviado essa bola, mas não foi direto pra linha de fundo. Ele tentou finalizar. Até não tava errado, viu? Ele tava de frente pro gol. Mas bateu muito mal na bola. Tiro de meta pra equipe do Caxias. Três minutos e meio. Treze e meio. Um a zero pro Grêmio. Aqui em Caxias. Treze e meio. Um a zero pro Grêmio para a KTO.com. Onde a diversão acontece. Vai lá na KTO. Te registra. E ganha 20% a mais no primeiro depósito usando o cupom COPEIRO. Corta o Jeromel de qualquer maneira. Dá um balão lá pro campo de ataque. Vai pra disputa de bola. O Diego Costa vai tentar chegar. Apertou o zagueiro do Caxias. É escanteio pro Grêmio. Tô gostando de ver a velocidade do Diego Costa, viu, Gabi? Tá mais rápido, né? E ele chegou já em outra bola antes de tu chegar, tá? Quando tu não tava aqui com a gente. Ele recebeu uma bola mais espetada à frente. Chegou na bola. E a zaga do Caxias teve que espanar. O Grêmio tem mais um escanteio. Mais um escanteio. O Grêmio tá lá. O Franco Cristaldo na cobrança. A bola vai viajar. Fechada. Direto pra dentro da grande área do Caxias. Que falha bastante na bola aérea. Tem que aproveitar. Se eles gostam da bola aérea, eles falham também. Cristaldo. Levantou pra dentro da grande área. A bola é boa de cabeça. Tentou chegar o Kahneman. Corta a zaga da equipe do Caxias. O Pavon girou pra cima na marcação, girou pra um lado, girou pro outro. Tá dando falta pra equipe do Caxias, Gabi. Tá dando impedimento. Diz que ele tá voltando do impedimento. Ah, perfeito, então. Posição de impedimento, então, do Pavon. Tá caindo o jogador do Caxias no movimento do braço ali. Acabou batendo no rosto. Mas tá tudo certo ali com o Marcelo. Lateral direito da equipe do Caxias, né, Gabi? Exatamente. Exatamente. Tá tudo certo com ele. Ele fez só uma historinha ali. Não houve nada com o jogador da equipe do Caxias. É o goleiro do Caxias que vai fazer a reposição. Cara, é um absurdo numa semifinal de gauchão na torcida do Caxias. Não tem ninguém atrás do outro gol. Tu conta nos dedos quantos tem ali atrás do gol. Cara, isso daí é lamentável. Lamentável. Bola lá pro campo de ataque do goleiro ali, o Fabian Volpi. Pulou inteiro de cabeça o Mike pra cortar de cabeça. Tá pra ali o Diego Costa. De novo no pivô. Ganhou mais uma vez. Arredondou. Deu bola mais atrás. É pra Mike. Mike levantou pra Cristaldo. Largou a bola pra Diego Costa. Desce o Grêmio pro campo de ataque. Diego abriu. Lá pela ponta é pra Pavon. Tá de mano. Dá pra tentar encarar a marcação. Não se mandou o Diego Costa. Ele tá dentro da grande área. Vai pro tabelamento. Largou a bola mais atrás. É pra Pavon. Foi forte a bola. Pavon buscou. Evitou a sereia de bola. Deu bola ali pelo meio. Pra Vila Sante. Vila Sante escapuliu da marcação. O cara tentou dar um pega no Vila. Ele tenta passar. Desce bem o Grêmio pro campo de ataque. Desceu na boa o Vila. Levantou. Cruzou pra fora da grande área. Deu no Cristaldo. Voltou de novo pra fazer. Pegou mal na bola. Essa bola era pro Gustavo Nunes ali, ô Gabi. Tava esperando o gurizinho ali. Agora o Cristaldo deu um bico de perna esquerda. Todo torto na bola. Tinha que ter dado o passe pra quem tava mais inteiro pra fazer a jogada. Quase, quase o Grêmio chega ao segundo. O Grêmio tá melhor na partida. Tá melhor na partida. Concordo contigo. Tá por ali o goleiro da equipe do Caxias, o Fabian Volpi. Vai despachar a bola lá pro campo de ataque. Temos quantos aqui com a gente? 560 pessoas com a gente. Tinha quase 700 antes, né? Deixa o likezão aí. Vambora. Vambora. Vambora pra cima. A gente tem que bater 51 mil inscritos hoje. Queremos inscrição. Tá por ali o Jeromel ganhando o golpe de cabeça. A bola voltando pra equipe do Caxias. Vila Sante vai dar pressão. Diego Costa também. A bola voltou mais atrás. É pro zagueiro. É pro César Henrique. Dominou. Deu de lado por ali. É pro lateral que o Peu devolveu no César Henrique. Larga a bola de lado pra Denilson. Denilson vai tentar nas costas da zaga do Grêmio. Levantamento lá pra frente. Ganhou de cabeça parcialmente por ali o Álvaro. Vai pra disputa junto ali o Mike. Mike tenta cair pra cima na marcação do jogador ali que é o Emerson Matias. Ele deu bola pelo meio pro Barba. Barba devolveu na perna canhota ali pro número 10. Que é o Thomas Bastos. Chegou lá pela ponta. Deu no Peu. Peu dominou. Olhou pra dentro da grande era. Largou no espaço vazio. A bola trancou na água pro Grêmio. Antes trancou agora também. A bola voltou pra equipe do Caxias. Tentou o tabelamento bem demais no meio do caminho. Walter Kahneman. Largou pra Cristaldo. Ele perde a bola onde não podia. Bateu pro gol. O jogador da equipe voltou no Kaique. Que saiu do gol pra fazer a defesa. Olha, se complicou o Cristaldo. O Grêmio poderia ter saído pro contra-ataque. É nessas horas que eu acho que o Cristaldo peca, viu, Gabi? Se o Cristaldo levanta a perna. Não era pra ele o passe. Era pra ele fazer o corta-luz. A bola tava passando pro outro jogador do Grêmio, que eu acho que era o Pepe. E aí ele acabou cortando ali o contra-ataque do Grêmio. Ainda deu a bola pro Caxias, que chegou ali com certo perigo. Falta em cima do Kaique. Kaique vai despachar. Gabriel, pede o Pix pra galera aí. Apoio pro lanchinho hoje dos guri. Ajuda a nós. Tá aí fixado o nosso Pix. É CNPJ. Ajuda a Copero, rapaziada. Ajuda. Apoio a Copero TV, né, rapaziada. Ajuda a gente pro lanchinho. Pra pagar os custos da viagem aqui pra Caxias, né. Alô, Gustavão Borges. Bax, é daquela força. Tamo junto, viu. Tamo precisando. E muito. Lançamento é lá pro campo de ataque. Por ali do goleiro Kaique. Tá ali o Diego Costa. De novo na disputa com o jogador do Caxias. Mais uma que ele ganha. Gustavo Nunes passou. Deu no Cristaldo. A bola é boa aqui pela ponta. É pra PP. PP dominou. Pediu pro Diego Costa deixar pra ele. Tá pra ali o Diego Costa. Bola curta. Largou pra Cristaldo. Ele erra o passe ali pelo meio. Cristaldo tá um pouco displicente no segundo tempo. Volta pra Vila Sante. Ele consegue no golpe de cabeça. A bola é boa. PP dominou. Arredondou. Deu bola mais atrás. É pra Mike. Dá pra tentar dar lá no espaço vazio pra Cristaldo. Cristaldo chegou. Tentou o domínio. Carrinho na bola. Tenta evitar a série de bola. Não consegue. Começou a perder intensidade o Cristaldo, né, Gabi? É. O campo tá pesado também, né. Dificulta um pouquinho pra ele. Que já é um jogador que tem essa dificuldade. Mas o Grêmio tem boas reposições. Daqui a pouco o Grêmio começa a trocar aí os meio-campos. Bola lá pro goleiro da equipe do Caxias, que é o Fabian Volpi. Temos aí jogados aqui. Oito. Oito minutos aqui em Caxias para Impacta Mídia. Agência de Comunicação Visual Oficial da Copero TV. Tá para ali o Jeromel. Rebateu lá pro campo de ataque. Essa bola é aquela bola da pichotada do zagueiro. Olha o que eu falei, ó. Olha o que eu falei. O Renato tá pedindo pra marcação apertar. Mais uma troca no Caxias. Tá sendo o número sete. Pra entrar o dezenove. Emerson Matias muito apagado no jogo. Pra entrar o número dezenove na equipe do Caxias. Daqui a pouco o Gabi traz. Lateral pro Grêmio. Tá para ali o Mike pra cobrança. Robinho. Robinho entra na equipe do Caxias. Deve ser ponta, né? Isso aí. Magrinho, franzininho, pelo nome Robinho. Deve ser... Fiapo. Deve ser um ponta, né? Da equipe do Caxias. Tá para ali o jogador da equipe do Grêmio, que é o Mike, que cobrou. Deu no Diego Costa. Foi uma baita bola no Cristaldo. Tá tudo valendo. Cruzou pra trás. Ele ficou esperando ali o Cristaldo. Não sei se tava impedido, tá, Gabi? Eu acho que tava, tá? E aí se a bola pegou em alguém ou não pra construir nova jogada. Mas não. Foi só um desvio. Não teve jogada nova. Tá certo pra mim a marcação. É. Posição de impedimento do Cristaldo. Tá para ali o número 10 ali, que é o jogador Thomas Bastos. Fez a falta ali o Pepe. A bola volta pro Caxias. Eliezer ameaçou a virada pra Marcelo. Segurou pra ali o Eliezer. Olhou pro campo de ataque. Tá muito liberado de marcação. Faz a abertura de jogar aqui pelo lado. É pro zagueiro, que é o César Henrique. Abertura do lado. De novo Pavão quase chegou pra... Pavão não. Gustavo Nunes quase chegou pra bater a carteira, hein, Gabi? Quase, quase, quase. Gurizinho chegou ali até no atalho. Acabou desistindo e depois acertou ali e colocou pra fora. Tá por ali o Robinho ia tentar chegar. Gustavo Nunes bem na marcação. Recuou. Kahneman deu um balão direto lá pro campo de ataque. Deu no peito do Argel. Argel ajeitou no peito. A galera gostou, mano. Não era muito essa aí do Argel não, viu, jovem? Mas ele não ajeitou, não. Bateu no peito dele. Parece ser de madeira o peito. A bola foi longe. Foi longe, né? O Renato que faz balãozinho quando recebe. Ele tem intimidade, né? O homem fez dois. Tem uma do Sidorff também que dá um balão pra cima. O Sidorff mata a bola. Ela para no chão, assim, na frente dele. Os caras no banco ficam assim, ó, bola. Tirada de bola é boa do Grêmio. Olha o Mike lançou. A bola é boa. É pra Diego Costa. Encarou a marcação. Botou na frente. Passou. Vai fazer um golaço. Bateu. Catou o goleiro! Poderia ser uma bola pro Pavão do Diego Costa, hein, né? Mas o falho de centroavante, né, Gabi? Ele foi pra bater no gol. Não, mas agora errou o Diego Costa. Ele fez quase tudo certo. Se ele larga essa bola no Pavão, é gol do Grêmio. Estava sobrando sozinho. E uma baita bola do Mike, né? Um baita lançamento do Mike. Olha o Caxias com o Peu. Larga a bola ali pela ponta pro Feijão. Vai tentar encarar a marcação. Tá em cima dele o João Pedro. Ainda o Feijão. Olhou pra entrada da grande área. Ele erra o passe. Cristaldo dominou. Tirando da marcação. Deu tapa de primeira. Recebeu mais atrás. Gustavo Nunes pediu bola aqui do outro lado. Baita bola do Cristaldo ali pelo meio. No Pavão. Deu no Diego Costa. Largou no Pavão. A bola é boa. Desce o Grêmio pro campo de ataque. O Diego Costa se apresentou pra dentro da grande área. Pavão passou pela marcação. O Feijão tá em cima dele. Carrinho do Feijão. Tem falta em cima do Pavão, viu, Gabi? E tá sentindo ponta da equipe do Caxias, viu? Agora foi meio mole pra bola o Pavão, né, jovem? Podia ter feito a jogada ali. Largado aqui do outro lado pro Gustavo. Que vinha chegando aqui pra fechar. Pra fazer a finalização. Olha, não sei se faltou perna pra ele. Porque teve que correr um bom pedaço de campo. O campo é pesado e tudo mais. Uma pena, uma pena. O Grêmio perde mais uma chance. O Grêmio pode matar o jogo, jovem. Pode matar a classificação, jovem. Eu tô gostando do Diego Costa, viu, Gabi? Sim, com velocidade. Tu viu velocidade? Passou de motão a mil ali pelo zagueiro, né? Pelo zagueiro, é verdade. Passou de moto pelo zagueiro da equipe do Caxias. Falta boa pro Grêmio, hein? Quem sabe agora arrasta as cadeiras em casa que é gol do Grêmio. 11 minutos e 50. Tá lá pra cobrança o jogador que é? Cristaldo. Ele e o Mike na bola. Pode viajar fechada ou pode um pouquinho aberta, né? Aquela bola mais na marca do pênalti. Ou fechada na direção do gol, que é aquela que a gente gosta. Autorizaram por ali o Cristaldo. Não, deixou no Mike. Levantou bem pra dentro da grande era. Diego Costa tentou o golpe de cabeça. Quase, quase chegou o centroavante do Grêmio, hein, Gabi? É, agora ele tava um pouco adiantado na bola. Se ele tivesse um pouquinho mais atrás, ele chegava. Já cobrado o tiro de meta pela equipe do Caxias. Tá para ali o número 2, que é Marcelo. Larga a bola pra Robinho. Impedimento. Tá na posição de impedimento ali o Robinho. Impedimento, impedimento. Ele vai dar cartão amarelo pro jogador do Grêmio? Como assim, cara? Mas era impedimento, jovem. Se o Bandeira deu impedimento... Ele tem que retirar o cartão amarelo, então. É óbvio, tá maluco? Renato tá indignado com ele. Tá mandando o Renato voltar para a área técnica? Ele tem que tirar o cartão do Vila. Ah, eu sei que uma coisa não impede a outra, mas o que fez o Vila pra levar um amarelo? Não, olha, jovem. Tem umas marcações, assim, que eu fico possesso, velho. Olha, complicado, hein? Cartão amarelo pro Vila-Santi. Não joga o próximo, tá? Porque tem data FIFA. Mas cartão amarelo pra ele. Tá por ali o Mike. Levantou pra Diego Costa no pivô. Girou pra cima na marcação. Botou o corpo na frente. Dois em cima dele. Bem, Diego... Tá bem o Diego Costa, hein? Tá bem. Gostei dele também. Principalmente no segundo tempo. Tá bem melhor que no primeiro. Bem melhor que no primeiro. E o Grêmio, como um todo, melhorou um pouco no segundo tempo, né? Sim, começou melhor do que o Caxias. Mas teve as principais jogadas do segundo tempo. O Grêmio até então. E poderia já ter até aumentado aí o placar. Vamos tentar, né? Vamos tentar aumentar o placar. Pra sair com um resultado um pouco mais confortável para Porto Alegre. Tá por ali o Mike na cobrança. Pepe tá por ali pra receber. Prefere a bola no Gustavo Nunes. Tenta passar no meio de dois. Tenta passar. Corta a zaga do Caxias. Aí foi o Fominho, o Gustavinho. Lançamento. É lá pro campo de ataque. Pro zagueiro, pro centroavante lá, que é o Álvaro. A bola voltou pra Jeromel. Lançamento. De que lançamento do Jeromel? De perna canhota. Mas daí o Gustavo Nunes não conseguiu chegar. A bola vai saindo. Tá por ali o jogador do Caxias. Deu um balão lá pro campo de ataque. Vai largar a bola de graça. Tá por ali o Pepe. Quem é que chega ali pelo meio? Chegou o jogador da equipe do Caxias, que é o volante. A bola do Eliezer. Boa bola. É pro número dez ali, que é o Thomas Bastos. Abriu a bola lá pela ponta. É pro Peu. O Peu dominou. Perdeu o tempo. Deu a bola lá no corredor. O jogador vai tentar chegar o Jeromel na cobertura. Chegou por ali o Jeromel pra cortar de qualquer maneira. Lateral pra equipe do Caxias. Já cobrado o Thomas Bastos. Tem pressa. Dá a bola mais atrás. Quem é que é o Miriam por ali? O jogador da equipe do Caxias é o Eliezer. Vai tentar o chute. Ele levantou no segundo pau. Tenta o golpe de cabeça por ali. O jogador quer o Vitor Feijão. Tá exausto, né? Esse aí tá podre de cansado, né? Cansou e fez quase tudo, né? Que o Caxias tentou no primeiro tempo. Foi ele quem construiu. É. É um ponta que tem qualidade. Incomodou bastante o João Pedro no primeiro tempo. Mas agora já tá cansado. Vai o lançamento lá do Kaique. Lá pro campo de ataque. Temos de partida aqui no Centenário. 14 minutos e 40. Segundo tempo. 1 a 0 pro Grêmio. Tá por ali o Diego Costa. Tentou chegar. Balão da zaga do Caxias. A bola não saiu. Chega por ali o Mike. Matou no peito. Evita a série de bola. Deu no Gustavo Nunes. Ele tenta a bola ali pelo meio. Chega o Cristaldo na dividida. Ele perde. O Diego Costa já tem amarelo. Não dá pra dividir forte. Jeromel cortou. Ficou um lance feio até aqui. Tenta chegar. Teve um strike ali no meio. A bola deu na mão do jogador do Caxias. É falta pro Grêmio. E deram um pega no Jeromel ali no meio. Também. Sobrou ali um pega pro Jeromel. Tá ali no chão. Tá sentindo. Tem um arranhão ali do Jeromel. No peito. No PP. Perdão. No PP. PP. É o PP que tá caído por ali. Até agora nenhum sinal de troca no Grêmio. Não. Por enquanto não. Eu gostaria de ver o Duqueiroz no lugar do PP nesse time. Também. O PP hoje não apareceu muito no jogo. De novo. De novo não tá tão bem no jogo o PP. Marcou muito assim. Correu atrás e tudo mais. Mas não conseguiu construir. Gostaria de ter uma aqui. Que tenha mais um. Um volante aí né. Pegador junto com o Vila. Pra ver como é que fica esse time aí. Tá caído lá o PP. Ainda sentindo bastante. Vamos ver se vai ter troca. Acredito que não. Só aquela esfriada no jogo. Tem falta por Grêmio. Teve toque de mão ali do jogador da equipe do Caxias. Passamos a 600 pessoas Gabi. Vamos lá. Pede inscrição pra rapaziada. Quantos inscritos a gente tem aí no canal? Vamos ver. Vamos ver agora. Estamos quase batendo 51 mil hein. Eu tô de olho no Alexandre Mendes aqui pra ver se ele vai chamar alguém. Ele deu uma corridinha ali agora pra largar a água ali pro Pavoma. Não foi pra chamar ninguém ainda. Faltam 71 pessoas. 71 pessoas só pessoal. Vamos aquela chuvona de inscritos. Pros 51 mil. Chuvão de inscritos né pessoal. Ajuda a gente. Te inscreve no canal. Não rolou aquela aguinha Cajú. E ativa o sininho. Não tem água. Putz. Estamos sem água imprensa aí. Aí eles estão de sacanagem comigo. Tô com a boca além de seca meu. Tá braba aí a torcida do Caxias xingando a arbitragem. Tá por ali o Cristaldo. Ele dominou. Girou pra cima da marcação. Lá o Diego Costa. Tenta passar o Gustavo Nunes. Passou no meio de dois. Tentou jogar. Perde a bola. É lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Muito do Grêmio. Que camisa 19 do Caxias quer ali. Não adianta levar no grito né. O Gustavinho quase passou no meio dos dois. Se ele passa é um abraço. Lateral pro Mike fazer a cobrança. O Renato orienta o Mike por ali. Vai balançar ali o Mike. Balançou. Ele deu no Gustavo Nunes. Tenta passar pela marcação. Perde a bola. Voltou bem. Pra Cristaldo. Cristaldo larga a bola pra Vila. Arredondou. Baita a bola pra João Pedro. Tá se desenhando o segundo gol do Grêmio. Olha o João Pedro cruzou de primeira. Ele bateu em cima do jogador da equipe do Caxias. Essa bola saiu. Bandeira tava em cima lá pra pegar hein Gabi. Isso. É lateral pro João Pedro cobrar lá no campo de ataque. Lateral pra equipe do Grêmio. Lá do direito já cobrado. Já cobrou o João Pedro. Tentou no pavão não. O que que ele deu aí hein. Tem duas bolas dentro do campo. A bola tá lá no campo de defesa meu amigo. Agora sim. Lateral já cobrado. É pra Cristaldo. Saiu de dentro da grande área. Girou pra cima da marcação. Puxou pra linha de fundo. Vai tentar cruzar. Cruzou bem. Pra João Pedro. A chegada é boa. No Pepe. Errou em bola o Pepe. Voltou no Gustavo. Errou o Pepe. A bola pegou num buraco ridículo também agora. Aí é complicado hein. Olha. Chegou inteiro na bola o Pepe. Era só tentar guardar pro gol. Baita bola do Kahneman. Que baita bola do gringo. Ele afastou de rosto. A bola cai pra Pepe. Vai tentar largar pelo meio. Pra Diego Costa. Tenta levar o Pepe. Tem que ser sem falta. Ele levanta os braços. Diz que não tá fazendo falta. Aí caiu o jogador do Caxias. O Pepe não tá bem no jogo não viu Gabi. É verdade. É verdade. Não tá tão bem no jogo. Falta pra equipe do Caxias já cobrado. Olha o Caxias sai assim na loucura velho. Mais uma falta ali do Pavão em cima do jogador do Caxias. Eles saem. Eles estão desesperados né. Lançamento lá pela ponta é pro Peu. Tá meio livre de marcação. Pavão chegou agora na recomposição. João Pedro tá em cima do Feijão. Feijão dominou. Deu bola ali pelo meio. Quem elimina pra ele é Thomas Bastos. Larga a bola curta pra ele. Ele vai tentar de novo no Thomas Bastos. Ele inverteu. Deu bola aqui do outro lado. É pra Marcelo. Marcelo dominou. Vai tentar um dois com o jogador da equipe do Caxias. A bola volta pra Mike. Aí o Mike errou. Cortou de qualquer jeito ali o Mike. Deu bola de graça pra equipe do Caxias direto pela linha lateral. Lateral no campo de ataque ali. Lá na ponta direita. Acho que vai jogar lá pra dentro da área o lateral do Caxias. É. Vai tentar dar uma de Reinaldo né. Vai largar lá pra dentro da grande área o Marcelo. Temos quanto de partida e Gabi. Larga na tela pra gente ver aí. Tá lá o Marcelo pra cobrança do lateral. 18 minutos e 45. Cobrou lá pra dentro. Quem é que tira Jeromelto ali pra cortar de qualquer maneira? Diego Costa tenta chegar empurrado. Muitas faltas em cima do Diego Costa. hein Gabi? Muitas faltas em cima do Diego Costa. E também uma coisa bem importante viu Juliano. Ele tem ganhado todas as disputas dele. Pra mim um dos melhores em campo hoje. Também acho. Também acho. Tá bem no jogo mesmo. O Cristaldo apesar do gol não conseguiu manter né. A média. Do Queiroz. É. E Natan Fernandes. Vem o Natan Fernandes no lugar do Pavon provavelmente. Ou do Gustavo. Olha ali o Cristaldo dominou. Ia largar no corredor pro Gustavo. Deu pelo meio pra Diego Costa. Largou por ali pra Cristaldo. Baita bola. Faz Vila. Faz Vila. Bateu. Em cima do zagueiro da equipe do Caxias. A bola volta pro Grêmio. Tá pra ali o Vila Santos. Dominou tirando da marcação. Quem é que chega? Deu bola pelo meio. Pra Cristaldo. Ele tenta o tapa de primeira. Cortou esquisito. É uma rosca pra trás. O zagueiro do Caxias. Voltou pra Gustavo Nunes. Escorou de cabeça. Deu no Diego Costa. Voltou no Gustavo. Largou no Diego. Pegaram ele. Invadiu a grande área. O Diego Costa caiu. É pênalti. 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 Pênalti marcado pra equipe do Grêmio. Baita jogada do Diego Costa. O Gustavo Nunes não desistiu da bola. E o pênalti tá sendo marcado. Justiça seja feita. Aos 31 do primeiro tempo, foi sonegado um pênalti ao Grêmio. E a boa partida do Diego Costa acaba nos trazendo um pênalti. Ele arrancava pra fazer o gol. E o juiz marcou certinho. Gabi, o Grêmio tem a chance de ampliar o marcador. E antes do pênalti já tinha tido uma falta bastante forte em cima do Gustavo Nunes, que chegou antes na bola. Deu o toque pro Diego Costa na frente da área. Foi calçado com força, inclusive. Uma falta bem forte. Mas o Grêmio tem o pênalti. O próprio Diego Costa vai pra bola. É o centroavante que tem que bater. Não tem erro. Diego Costa vai pra bola. E o Grêmio tem a preciosa chance de ampliar o marcador aqui em Caxias. Caxias. Tá por ali o Diego Costa. Vila Sante tá junto na bola. Faz uma catimba ali a equipe do Caxias. Mandou segurar as trocas o Renato, mas ainda estão na beira do campo ali pra entrar depois do pênalti. Pode ser o terceiro gol do Diego Costa, né Gabi? Em três jogos. Ótima média e pra pegar moral é bom também. Renato reclama com a arbitragem que ele quer o cartão amarelo, né? E tinha que ter levado o cartão amarelo. Eu acho que já até tinha amarelo o zagueiro do Caxias. Por isso que o Renato reclama. Expectativa aqui em Caxias. O Grêmio pode ampliar o marcador. Diego Costa tá por ali. Calção erguido. Centroavante. Em cima dele foi o pênalti. É ele pra cobrança. Roger Goulart ajeita tudo por ali. Controla o goleiro ali em cima da linha. Diz que não pode se mexer. Não pode, Catimba. É a nova regra da FIFA. Cuida a invasão dentro da grande era também. Temos 21 minutos e 40 de partida. Tomou pouca distância o Diego Costa. Experiência do centroavante do Grêmio. Ajeita um pouquinho o local ali onde tem um pouco de barro, né? Na cobrança ali, na marca de pênalti. Vai ser autorizado o Diego Costa. O Grêmio pode ampliar a vantagem. Levar uma boa vantagem lá pra arena. Autorizado o Diego Costa. Vai pra bola o centroavante do Grêmio. O Diego partiu, bateu. Gol! Do Grêmio o Diego. Diego! Diego! Diego Costa! Cobrança com muita categoria. Com extrema categoria. Na foto da capa do jornal não vai sair o goleiro. Ele pulou pro lado esquerdo. Diego Costa bateu do lado direito na bochecha da rede. Deslocando o goleiro da equipe do Caxias. E agora tu vai lá na carteira de trabalho do Diego Costa e tá escrito assim, ó. Profissão! Dois pontos. Centroavante. Três jogos. Três gols. O Grêmio tá fazendo dois a zero, ampliando a vantagem. E na arena vai ser um carnaval no dia 26 de março. Grêmio dois! Caxias zero, Gabi! E com merecimento, gol do Diego Costa, coroa não só o segundo tempo do Grêmio, que é bem melhor que do Caxias, porque o Grêmio fisicamente tá sobrando, mas também o próprio Diego Costa. Cresceu muito durante o jogo, fez um segundo tempo até aqui muito bom e criou as principais jogadas de ataque do Grêmio. Gol dele, porque ele merecia dois a zero pro Grêmio, porque o Grêmio é melhor do que o Caxias. O Grêmio vai levando a vantagem, o Grêmio mais aceso, né, Gabi? O Grêmio mais ligado no segundo tempo. E o Diego Costa, fazendo uma partida de imposição física, apertando a zaga da equipe do Caxias, fazendo uma boa partida do centroavante do Grêmio, né, Gabi? Sem dúvida, sem dúvida. Melhorou bastante o segundo tempo do Grêmio e do próprio Diego Costa, que já não tava mal no primeiro tempo. Ele era um jogador mediano até no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Grêmio cresceu como um todo e ele também. Cresceu como um todo e ele também. Tá certo, né? Tá ali o equipe do Grêmio, ó. Lançamento tá mais atrás. É pra João Pedro. Daqui a pouco as trocas. João Pedro passou, deu boa bola pelo meio, tabelou bem o Grêmio, dá pra fazer mais. Desce o Grêmio. Diego Costa lançou, a bola é boa dentro da grande área no Pavão, cruzou pra trás. Quase o gol contra! E a bola tá na linha de fundo e agora as triangulações aparecem, agora o jogo fica mais solto e o Grêmio consegue ter, né, um repertório um pouco maior, né, Gabi? Sem dúvida. Agora o Caxias fica abaratinado, fica sofrendo com os ataques do Grêmio pelos dois lados. O Pavão chegou bem agora. Conseguiu fazer o cruzamento, quase, quase o terceiro gol do Grêmio. Eu quero goleada, hein? Eu quero goleada. Eu quero goleada. Três trocas no Grêmio. Do de Natan Fernandes e do Queiroz. Eu quero goleada. Tá lá o Cristaldo. Autorizado, levantou bem alto pra dentro da grande área. Segundo pau, quarta zaga do Caxias de cabeça. A bola volta pra Vila Sante. Vila Sante larga a bola pra Pavão. Pavão vai tentar combinar. Largou pra Diego Costa. Foi num dois, tabelou dentro da grande área. Chega a equipe do Caxias, protege o zagueiro. Tentou chegar pra ali no jogador, que era o Pavão. Acabou ganhando de Maduro. Quem é que sai no Grêmio, hein, Gabi? Tem aí apostas pra quem sai? Os dois volantes, provavelmente, né? Ou até os dois pontas e um volante. Tá saindo um ponta, que é o Pavão, é isso? Isso, pra entrar o Natan. Acho que o Diego Costa vai sair ou não? Não, não. Vai falar com o Renato. Tá saindo o Cristaldo. Cristaldo pra entrar o... O Duqueiroz e aí o Pepe vira 10. E aí o Pepe vai jogar na posição que ele rende melhor, Pepe. E o Dodi tá entrando, vamos ver no lugar de quem. Eu acho que é do Gurizinho, tá? Talvez o Gurizinho vá sair. O Gustavo Nunes? Isso. E o Natan Fernandes? Ah, tá, no lugar do Pavão, do... Do Cristaldo. O 17 é o... Dodi. Não. É o Dodi. O 17 é o Dodi. 37 é o Duqueiroz. Ó, agora tá entrando o Dodi com a 17, tá saindo o Cristaldo. Tá saindo o Pepe. Pepe tá saindo. Isso aí. Tá saindo o Pepe pra entrar o Dodi. Ele vai jogar com o tripé de volantes, então, é isso? Na verdade, não, né? Vai jogar ali o... Porque o Cristaldo tá saindo também. Isso, isso. Olha a configuração. Tripé de volantes, dois pontas e o Diego Costa. Vai jogar o Duqueiroz como o mais adiantado, provavelmente. Provavelmente. Tá aí, tá certo. Trocas no Grêmio, então, confirmadas. Pra Impacta Mídia, a empresa de comunicação visual oficial. Da Copeiro TV. Lançamento lá pro centroavante do Caxias. Falhou ali o jogador do Grêmio, o Kaique. Tá lá o Kaique pra fazer a defesa. Dá pra tentar sair ligeiro. Diego Costa tá pedindo uma bola no Munhecaço. Diego Costa, informação do Dyson, né? Três gols em três jogos. Cada jogo ele fez o dele. Se é o Soares, a galera tá enlouquecida, viu? Ah, sim. É que o Soares tinha três gols em um jogo. Contra o São Luís de Juíne, na estreia dele, né? O Soares é monstrão, né? O lançamento é lá pro campo de ataque. Tá por ali o Mike pra cortar de cabeça. A bola acabou saindo. Era pro Nathan Fernandes. Temos, 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 temos. Vinte e seis minutos e trinta. Falta aquela do Gustavinho no Unes pra ele botar pra sonhar, né, jovem? É verdade. É bem por aí. Bola com a equipe do Caxias ali pelo meio. Dá pra tentar bater essa carteira aí. Me serve, hein? O Caxias tá amordaçado. 2 a 0 pro Grêmio. O Grêmio levando uma boa vantagem, encaminhando a vaga para a final do Gauchão. O Grêmio que tá defendendo aí o sétimo título, né? Ir, né? Conquistar o sétimo título, né? Tá defendendo o cinturão. A bola com a equipe do Caxias. César Henrique tentou o lançamento às costas lá pro Feijão. Dominou. João Pedro tá em cima dele aí do Feijão. Limpou da marcação. Vai ter que voltar. Tá pressionado. Tá apertado. A equipe do Caxias dá a bola mais atrás. O Grêmio dá aquela amarrada no Caxias. Com esse meio campo um pouco mais reforçado. Duqueiroz, Dodi, Vila Sante. Um trepé de volantes. Pode ser um ensaio pra um possível Grenal, Gabi? Pode. Pode ser um ensaio, mas eu acho que não vai ser bem assim. Eu acho que o Renato vai soltar um pouco mais o time mesmo no jogo lá do Beira-Rio. Lançamento é pro campo de ataque. Cortou de cabeça pra ali o Dodi. Chegando o Duqueiroz pra tentar da pressão. Não conseguiu chegar a tempo. A bola está nas mãos, nos pés, aliás, do goleiro. Fabian Volpi da equipe do Caxias. 27 minutos e 40. Ficou morno o jogo do Caxias. Você sentiu a bangornada, né, Gabi? É, e também sentiu fisicamente, como eu falei, né? Caiu bastante já no início do segundo tempo. Cabe ao Grêmio aproveitar. O Grêmio tem que ser criativo e aproveitar. Tá por ali o equipe do Caxias tenta chegar. Olha a bola do zagueiro do Caxias. Não adianta, né? Não dá pra deixar se criar, né? Quando se cria bastante, assim, os caras jogam enlouquecido, na loucura. Bah, somos bons pra caramba. Quando o Grêmio consegue matar o jogo, de leão os caras viram gatinho, né, jovem? E vem o Grêmio. E vem o Grêmio. Olha o doido, olha o doido. Boa bola. É pra Diego Costa, nas costas da zaga. Vai tentar chegar. Olhou pra dentro da grande área. Tentou o cruzamento com efeito. Pegou muito mal na bola. É tiro de meta pra equipe do Caxias. E acho que depois dessa aí vai sair o Diego Costa. Vem João Pedro Galvão, Gabi. Lá vem ele. A besta enjaulada. Ai, ai, ai. Tá por ali o número oito, que é ele. Ézer dominou. Vai tentar largar a bola de lado. Quem domina por lá. É o número dezesseis, que é peu. Pegou ne... Não, não. Pegou no jogador do Grêmio por último. E que queda de qualidade de um lateral esquerdo pro outro, né? Do Caxias. Do Mandai, que ele é pura velocidade, né? Ali o Feijão tentou passar pela marcação de dois. Gustavo Nunes bateu em cima dele. Foi esperto. O Guri fez um bom jogo tático, viu? Gustavo Nunes, Gabi. Isso, isso. Ele não conseguiu, assim, tanto espaço, né? Pra jogar. O gramado pesado também dificulta pra ele. Mas foi bem o Gurizinho por enquanto. Diego Costa no pivô. Larga a bola pra Doide. Doide pra Gustavo Nunes. Pra Diego Costa. Deu a bola mais atrás. É pra João Pedro. Se mandou o João Pedro. Ele gosta dessa bola. Ele perde a bola. A bola volta pra equipe do Caxias, que tenta chegar com o ritmo pra cima da marcação do jogador do Grêmio. Feijão botou na frente pra cima do Jeromel. O Jeromel saiu na caça dele. Caiu o jogador do Caxias. Ele tá marcando falta do Jeromel, hein, Gabi? Cara, eu não sei se o Jeromel chegou a tocar no jogador do Caxias, mas ele não reclamou. Provavelmente ele tropeçou ali no jogador do Caxias, o Jeromel, que não conseguiu chegar na velocidade. Falta lá na linha de fundo pro Caxias. É uma falta perigosa, porque ela é melhor que um escanteio. Tem que levar cuidado do Grêmio aí. Ele reclamou um pouco mais depois, né? Reclamou um pouquinho mais, né? Tá ali o João Pedro e o Galvão pra entrar no time do Grêmio. Muito contestado. Não é o centroavante ideal pra reserva do Grêmio, né, Gabi? É, não, não. Não tem como. Não tem como mesmo. O Grêmio precisa, de repente, até puxar um guri da base, sinceramente. Uma pergunta interessante pro Renato é por que não o André Henrique de centroavante? É hierarquia ou tu definiu o Renato e ele como um ponta? É, pode ser. Né? Pode ser. Tem lá, eu não tô te pautando, só tô achando que é uma dúvida que a gente tem, né? Tem falta lá pra equipe do Caxias. Sempre ele, o Thomas Bastos, camisa 10. É como eles gostam de chegar. Autorizado, meteu fechado, Kaique. Saiu mal do gol, Kaique, hein, Gabi? Gol do Caxias. Não deu pra ver exatamente ali o que aconteceu. Kaique deu um soco na bola, a bola bateu em alguém, é isso? Em alguém do Grêmio, eu acho que entrou. É, algum contra, provavelmente, ali não deu pra ver. É isso que eu falo, cara. Não dá pra perder os gols do Grêmio. Agora, o ideal seria fazer mais um gol, pelo menos. 2x1 pra equipe do Grêmio. Os jogadores do Grêmio reclamam lá daquela falta do Jeromel, dada pelo juiz da partida. Mas vê o que a galera tá falando aí, porque foi muito rápido o lance. Não sei se foi gol contra ou o que foi. Nem foi falta o pessoal tá falando. É, foi gol contra. Complicado, né? Complicado. Mas tá aí, tá sendo confirmada a troca no Grêmio. Tá saindo o Diego Costa. O Caxias vai tentar dar aquela pressão no Grêmio agora, hein, Gabi? É, tá todo mundo dizendo que não foi falta, viu? 2x1 e o que é complicado é que o Grêmio fica com 3 volantes e não tem tanta capacidade, assim, né, de... Vai dar amarelo pro Diego Costa? Ele já tem amarelo, vai ser expulso. Tá ouvindo no VAR? Alguma coisa? Tá ouvindo no VAR. Ele não tá deixando o Diego Costa sair porque ele quer ver alguma coisa com o Diego Costa no VAR, é isso? Não sei. Porque se ele for dar amarelo pro Diego Costa, ele vai expulsar o Diego Costa. O Grêmio vai ficar com um a menos. É, o Diego Costa tá ali conversando com o Argel. O que que ele tá querendo ver aí, hein? Vou te falar o que aconteceu. Ele ia dar o amarelo pro Diego Costa sem lembrar que o Diego Costa já tinha amarelo. Sendo assim, ele iria expulsar o Diego Costa. Tá? Ele pediu pra segurar, eu não sei porquê. Tá inventando história aí pra poder voltar atrás, porque ele ia fazer uma cagada, tá? Pode ser. Ou teve um cotovelaço, alguma coisa do Diego Costa, eu não sei. Não, não houve nada. Impedimento, o pessoal tá falando. Mas impedimento do quê? De escanteio? Não, não, foi escanteio. Foi falta? Foi falta? Não entendi o que que tá querendo ouvir o juiz, hein? O pessoal tá falando de impedimento. Ah, impedimento, Nauri. Mas daí a falta foi marcada e... Não, na cobrança de falta, podia ter um impedimento. Vamos ver, o jogo ainda tá parado. Diego Costa aguarda a decisão do juiz pra sair de campo. O pessoal tá dizendo que tava impedido, viu, Gabi? Tava impedido, pessoal, ou não tava, hein? Tava impedido, o pessoal tá falando aí. Se o jogador do Caxias... Pela demora foi milimétrico, hein, Gabi? Se o jogador do Caxias participa da jogada... Vai no VAR. Não, mas é alguma coisa com o Diego Costa, hein? Eu não sei se é impedimento, viu, Gabi? Não, não tem nada a ver com o Diego Costa. Ele vai no VAR e vem impedimento? Não, teoricamente não, né? Pois é, isso que eu tô falando. É, o pessoal tá dizendo que foi meio corpo impedido. Ou algum lance de falta dentro da grande área também, pode ser. Vê no Matos aí se alguém tá mandando alguma coisa pra gente, Gabi. Jovem, todo mundo na live tá dizendo que tava impedido, meio corpo na frente. É, então o cara precisa o juiz ir ver. E o cara participa. Na teoria, não, tá? Impedimento quem decide é a cabine. A cabine avisa ele. Só que o que pode estar acontecendo é que eles querem perguntar pra ele sobre uma participação ou não desse jogador no lance. Entendeu? Quando é impedimento num lançamento em que o cara tá indo pra bola, não tem o que dizer. Assim o árbitro tá, de repente, ajudando eles a decidir se o jogador tava participando do lance. Atrapalhou o goleiro, coisa do tipo. O pessoal fala que, ah, mas foi gol contra. Mas o lance de impedimento não tem nada a ver mesmo. Se você jogou contra, na hora do lançamento, se o cara tá na frente, já era. Vamos ver, tá voltando lá o Roger Goulart. Não, não, é o Bandeira, perdão. Achei que era o Roger Goulart e não enxerguei a bandeirinha. Dá uma olhada, Gabi, se o pessoal tá mandando. Vamos ver, tá dando gol. Tá confirmando o gol. Fez toda essa onda aí pra confirmar o gol, hein, Jovem? Inacreditável, inacreditável. Quero ver muito o lance pra saber. Renato tá indignado ali, cara, com o VAR, hein. O Grêmio já teve um pênalti sonegado. Tá aí, vai rolar a bola 2x1 pro Grêmio. Confirmado o gol do Caxias. Tá pra ali o Walter Kahneman lançou a bola aqui pela ponta. É pra Natan Fernandes, dominou por aqui. O Natan perde a bola lateral pro Grêmio fazer a cobrança. Tá pra ali o Mike. Agora a hora já incendeia, né, os jogadores. Pra todo mundo bater, pra todo mundo chegar, ele tá falando. Tá pra ali o Mike. Vai balançar pra cobrança de lateral, cobrou. Ele disse que é mais lá atrás. Não entendi. Diz que levantou o pé pra cobrar. Aí ele reverteu o lateral pra equipe do Caxias no meio. Ah, agora o coração pode falar alto nessa hora. Tem que abrir o olho, né, com o Roger Goulart. Quase 800 pessoas com a gente. Pede o chuvão de inscritos aí, Gabi. Falta pouquinho pra gente chegar nos 51 mil, né. Ela ficou brava com o Renato, empurrou o Renato. Aí o Roger vai dar amarelo pro Renato agora. Não, olha, cara. Ele não viu o lance, o Roger Goulart. Fez um carinho no jogador ali do Caxias. Agora mandou voltar. Muita onda, muita demora. E agora vai pra cobrança de lateral ali o jogador da equipe do Caxias. 2 a 1, Grêmio. Vai ter um bom tempo de acréscimo, né, Gabi? 36 agora. Mas que demora do juiz, hein? O cara, eu nunca vi isso, jovem. É que ele tava demorando pra escrever Renato Portaluppi. A bola passou do Kahneman, passou pelo jogador do Caxias também. O Bandeira não deu, ele deu a falta. Tá indignado lá o Mike, porque ele tá dizendo que o cara tava segurando ele. E ele dá cartão amarelo pro Mike. Cartão amarelo pro Mike e o jogo tava meio que se desenhando bom pro Grêmio. Complica, né, Gabi? Não, porque o árbitro da partida tá estragando com o jogo, né? Tá estragando com o jogo. Tá deixando de marcar um impedimento, uma falta dentro da área do Grêmio. Num gol do Caxias. Mas isso ainda, invertendo falta, dando cartão amarelo. Tá perdido, jovem. Falta aí pra equipe do Caxias fazer a cobrança. O Kaique monta a barreira com o Dodi. Sobra só o Gustavo Nunes aqui pro contra-ataque. Tá todo mundo dentro da grande área. Tá por ali o jogador que é o Thomas Bastos. Vai entrar Rodrigo Eli daqui a pouco. Porque vai ter muito levantamento pra dentro da grande área. Thomas Bastos bateu direto pro gol. Tá por ali o João Pedro Galvão pra cortar de cabeça. Kaique tava caindo pra fazer a defesa. Tá lá o Thomas Bastos de novo. A bola vai viajar de novo. Fechada pra dentro da grande área do Grêmio. 2 a 1 pro Tricolor. Tá por ali o Thomas Bastos. Vai levantar pra dentro da grande área. Levantou, bem fechado. Kaique tá dando soco na bola. A bola vai voltar pra Thomas Bastos. Ele vai de novo levantar. Levantou pra dentro da grande área. Desvia no jogador do Grêmio. É novo escanteio pro Caxias, hein, Gabi? Já já o Grêmio escapa aí num contra-ataque. O Grêmio vai fazer o 3 a 1 com o Gustavo. Tomara, tomara. Mais um escanteio pra equipe do Caxias. Essa bola tá me deixando preocupado. De novo o Thomas Bastos. Autorizado. Meteu fechado pra dentro da grande área. Cabeceou na bola o jogador do Caxias. E aí tiro de meta pro Grêmio, Gabi. Tiro de meta. A bola foi desviada ali. Torta. Muito fechada, né, em direção ao gol ali. Cabeceou pra fora. Vem aí o zagueiro do Grêmio. Camisa 5, o Rodrigo Eli. Rodrigo Eli, então, vem no jogo. Quem é que sai, será, hein? Vai tirar aí um atacante, de repente, pra entrar aí. Ele recém botou os volantes, né? Só se ele tirar o Vila. Não, vai sair o Gustavinho. O Vila é alto também, cabeceia. Tá tirando o número 5. Não, 39. É, o Gustavinho. Acertou em cheio, jovem. É o único jogador que podia sair, né? Que é baixo e... Tem que sair logo, porque o Roger Goulart vai dar amarelo pra ele. Dá uma trotadinha ali, né, o jogador do Grêmio, pra sair um pouquinho mais rápido. Vai sair o Gustavinho pra entrada. Gustavinho não, Gustavo Nunes. Pra entrada do 5, o Rodrigo Eli. Entrando, então, o Rodrigo Eli. Daqui a pouco, várias trocas no Caxias também. Reta final aqui no Centenário. 39 minutos de partida. O Grêmio vai vencendo pelo placar de 2 a 1. O Grêmio num 3, 5, 2 agora. Tá por ali o Kaique, despachou a bola lá pro campo de ataque. Não pulou, falhou. O zagueiro da equipe do Caxias, ainda bem que caiu lá no... Ainda bem pra eles, né? Caiu lá na cabeça do P.O. Pra fazer o recuo de bola lá pro goleiro. Que é o Fabian Volpi. O lateral esquerdo que entrou, viu, jovem? Ele é mais marcador, é mais um zagueiro, eu acho. É. Tá por aqui o Camisacinho, que é o Barba. Ele vem buscar jogo. Olhou pro campo de ataque, vai pro lançamento. Lá pra frente, tá por ali o Rodrigo Eli, corta de cabeça. A bola vai voltar pra Dodi, ele pelo meio. Matando o peito, Dodi. Desceu no terreno, vai-se embora pro campo de ataque. Se mandou. Imprimiu velocidade, ele tá mais sozinho. Caiu. Tem falta em cima dele. Falta em cima do Dodi, Gabi. Foi esperto agora o Dodi ali. Deu o corpo, né, pro jogador do Caxias. Fazia a marcação. Foi no corpo do jogador do Grêmio. Falta bem marcada e na intermediária de ataque. Lá do direito, lá perto da lateral. Do lado direito, no ataque do Grêmio. Vai o próprio Dodi, provavelmente ali, pra fazer a jogada, pra sair jogando. Quem é que tá ali na bola? Mike. Mike, Mike. Lateral esquerdo do Grêmio. Vai botar essa bola na área. Vai o Mike pra cobrança da falta. Lá do direito, lá então, de ataque. Se vai o Mike, é pé trocado. Rodrigo Eli tá no miolo ali, né, perto ali da meia lua. Pra fazer aquela correria pra dentro da grandeira ali alto também, né. Tem um jogador do Caxias arrumando a chuteira ali, sentado no chão. É o número 9, o Álvaro, né. Tá ali sentadito. O Álvaro. Daqui a pouco as trocas no Caxias. Duas trocas. Autorizado o Mike. Levantou. A bola é boa pra dentro da grandeira. Rodrigo Eli pulou. Opa, teve um toque de mão ali. Ninguém pediu nada. Cara, só se eu tô enxergando muito mal. Olha, a equipe do Caxias vai chegar com perigo agora. Feijão se mandou pro campo de ataque. Volta o Duqueiroz na marcação. A bola é aqui pro lado do Queiroz, tá junto com o jogador do Caxias. Tem que se ligar, tem que ser sem falta. Contra o ataque era pra equipe do Caxias. Dominou por aqui o jogador, que era o Eliezer. Larga a bola mais atrás é pra Marcelo. O Grêmio já consegue recompor. Tu viu mão ali, Gabi? Olha, só se eu tô enxergando demais. A rapaziada que tá vendo na TV aí. É, vamos ver. Vamos ver. É só tá dizendo que o Renato matou o time, né? Botando o João Pedro Galvão. É que tava muito cansado o Diego Costa, né? Mas eu entraria de André Henrique, tá? Eu não sei por que insistência nesse cara aí. Que não deu resultado ainda. Tá lá o Peu. Levantou pra dentro da grandeira. O Rodrigo Eli ficou olhando. Ia dar o bote. Não deu. Voltou pra equipe do Caxias, que tenta jogar perto de a bola. A bola volta pra João Pedro. Vai tentar o contra-ataque. O Grêmio. O Natan Fernandes se mandou. Pode ser pra ele. A bola é pra Natan. É nas costas da zaga. A bola é boa, hein? Chegou inteiro o Natan. Dá pra tentar botar pra sonhar. Tá na marcação dele o jogador da equipe do Caxias. O Natan se mandou. Deu da grandeira pro jogador, que é o Duqueiroz. Tentou chegar, evitou a saída de bola. Se atrapalhou todo no domínio do Duqueiroz, hein, Gabi? É, a bola pegou no gramado. Pegou na perna esquerda. Pegou em tudo que é lugar ali. Tem três trocas no Caxias. 18-15. Sai o centroavante. Camisa 9. E entra o 18. O 18 é o Joel. Sai o 11 pra entrar o 21. Galvã. Tá. E entra o 15. Pedro Cuiabá. No lugar do 8. Eliezer. Já tava amarelado. Pedro Cuiabá com a 15. Lateral pro Caxias já cobrado. Tá nos pés do goleiro ali o Fabian Vulpe. Deu bola lá do outro lado. Quem domina por ali é o zagueiro. É o César Henrique. Deu aqui do outro lado. É pra Denilson. Denilson larga a bola curta. É pra Barba. Capitão da equipe do Caxias. Dominou. Inverteu. Deu lá do outro lado. Quem domina por lá agora é César Henrique. Lado esquerdo. O zagueiro canhoto da equipe do Caxias. Devolveu a bola pra Peu. Peu devolve a bola ali pelo meio. É pro Cuiabá. Que entrou agora. O Vila Cuiabá dominou. Deu bola curta. É pra Robinho. O Robinho deu atrás pra Barba. Limpou da marcação. Para ali do jogador da equipe do Grêmio. Que era o João Pedro Galvão. A bola chega lá do outro lado. Pro zagueiro. É pro César Henrique. Domina por ali o César. Deu lá do lado de esquerda. É pra Peu. Peu deu de novo pra César. Levantamento de bola pro campo de ataque. João Pedro tá por ali pra cortar. Cortou parcialmente a bola. Ia pro Doge. Não se acertou ali o Caxias com o Pedro Cuiabá. Tentou largar de lado pro Peu. Se atrapalhou todo o lateral Grêmio. Né Gabi? Lateral pra equipe do Grêmio. Olha jovem. Eu tô lendo o grupo aqui. A Gurizada tá falando uma coisa muito certa. O Roger tá amarelando todo mundo. E tentando claramente. Olha. Tá tentando complicar o Grêmio. Esse árbitro jovem. Tentando complicar pro segundo jogo. Pra tomar o segundo amarelo. E os caras ficarem fora do primeiro jogo da final. Exatamente. É. Olha na cara de pau. Sem contar que teve um pênalti não assinalado pro Grêmio. E um gol impedido do Caxias. Tá para ali o jogador que é o Barba. Deu a bola lá no comando de ataque. E faz o pivô para ali. O jogador da equipe do Caxias tenta. O Kahneman tá indignado. O Kahneman já tem a... Vai expulsar o Kahneman. Bah. Ele botou a mão no bolso. Eu achei que até que ia expulsar o Kahneman. Viu Gabi? É até bom que expulse agora. Porque o Kahneman zera na final. Não zera né? Os cartões né? Eu acho que não. Esse é um problema né? É até bom o Kahneman tomar agora um outro cartão. E ficar fora viu. Do próximo jogo. O problema é ficar com a menos nesse jogo. Mas o Kahneman não tá pendurado. O Kahneman só tem um cartão. Mas eu digo... Atari só tem um cartão. Com o de hoje é só um. Ah entendi. Mas o problema é que toma um segundo cartão lá contra o Caxias? Mas aí lá contra o Caxias tu tem que botar o sub-12. Daí se o Grêmio vence por 3x1 por exemplo aqui. Entendeu? Pra não correr o risco. Falta pra equipe do Caxias fazer a cobrança. Tá ali o camisadé. Sempre ali o Thomas Bastos. Ajeita a barreira pra ali o Kaique. Fica só o Natan Fernandes aqui pro contra-ataque. Parece que em dois toques ali que eles vão fazer a jogada. Junto com ele tá o Marcelo lateral direito. Marcelo ameaçou dar o tapa ali no Thomas Bastos. Ou vai deixar só pra ele. Ele vai pra perna canhota. Vai bater direto pro gol. Uma bomba. Bateu direto por cima. O Kaique é muito grande. Ele chega a passar da goleira o Kaique. Viu Gabi? E aí o juiz da partida manda ele levantar rápido, né? Tá certo. Tudo certo. Capaz de amarelar o Kaique. Quanto tu aposta que ele vai amarelar o Kaique? Quanto tu aposta? Mais sete. Ele tá dando de acréscimo. 52, né? 52. Vamos a 52. Passamos agora os 45. Alguns segundos. Tá lá o Kaique pra cobrança do tiro de meta. Vai bater lá pro campo de ataque o goleiro do Grêmio. Ganha alguns minutos preciosos. Balão lá pra frente. É pra João Pedro Galvão. Ele tenta a disputa de cabelo, mas é muita faltinha. É muita faltinha que é protocolar, né, jovem? Sem dúvida. Mas olha, o João Pedro Galvão é inerte, né? É impossível a gente tentar conseguir defender em alguma situação o João Pedro Galvão. Troca a passe da equipe do Caxias. Tá pra ali o número 15, que é o Pedro Cuiabá. Deu bola aqui do lado mais centralizado, perdão. É pro Barba. Barba dominou. Sistema defensivo. Olhou lá pro campo de ataque. Vai tentar na base do balão. A equipe do Caxias tá ali o Kahneman. Agora o cara segurou o Kahneman. Não, puxou muito o Kahneman ali. O camisa 18, acho que era Joel, né? É. Falta muito forte em cima do Kahneman ali. Puxou o jogador do Grêmio. O Grêmio vai fazer a cobrança aos 46 minutos. Tem mais seis aí. Mais seis ainda pra rolar, né? Tá ali o Kaique pra cobrança da falta. O que que ele tá dizendo o Roger Gualdo? Tá dizendo que é mais atrás, que é mais pra frente. Tá dizendo que é rápido. Que é rápido. Tá mandando cobrar. O Kahneman discute ali com o Joel, né? Tá certo. É, brabo. O que que ele quer ali o juiz da partida agora, hein? Ah, mandou cobrar. Balançou lá pro campo de ataque. A bola ia passando pro Dojo. A bola era boa do Kaique. Vai saindo lá pela linha lateral. Lateral pro Grêmio fazer a cobrança lá do direito de ataque, né, Gabi? Corte ali da zaga do Caxias. A bola foi pra linha lateral. Lateral que o João Pedro cobra, o lateral direito do Grêmio. Cinquenta e... Cinquenta não. Quarenta e seis minutos e meio. Dois a um pro Grêmio. João Pedro cobrou lá pra dentro da grande área pra João Pedro Galvão. Ele tenta passar pela marcação de três. Vai pro cruzamento. Tentou passar. Ainda bem que o cara se atrapalhou do Caxias. Os dois se atrapalham. Foi feia a cena, tá? Os dois se atrapalharam, Gabi. Meu Deus do céu. É, tipo, deixa que eu deixo. E aí escantei pro Grêmio. Podia vir um golzinho de cabeça do Jeromel aí, né? Sim. Vai ficar bonito, né? Vem gol cagado. Pode ser do João Pedro Galvão. Pode ser de qualquer um deles. Não tem problema, né? Força do Grêmio toda dentro da área. Fica só ali o Vilaçante e o João Pedro. Escantei pro Grêmio. Tá lá o Doide pra cobrança. O Roger Goulart. Que pressa. Tá apressado lá o Roger Goulart. Do Queiroz tá junto. Vai bater de canhota o Do Queiroz? Saiu da bola. Deixou no Doide. Ele levantou pra dentro da grande área. É bem fechado pra ele ir. Tenta pelo miolo da área de cabeça. A bola volta pra Natan. Dá pra tentar encarar, hein, Natan? Tá de mano, hein? Dá pra tentar. Passou pela marcação. Botou na frente. Se mandou o Natan. Chegou na linha de fundo. Cruzou. Levantou. No segundo pau. O Doide é baixinho. A bola passou por ele. Voltou pra Do Queiroz. Do Queiroz dominou lá pela ponta. Quem é que chega junto com ele? Chegou junto com ele o Pedro e o Jeromel. Jeromel dominou. Olhou pra dentro da grande área. Não é muito a dele. Baita bola do Jeromel. Não tava, hein? Não tava. Não tava o Do Queiroz, hein, Gabi? Tinha dois jogadores do Caxias aqui no meio da área dando condição, cara. Eu não tô maluco. Também acho que não tava, mas enfim, né? 48 minutos do segundo tempo. Vai ganhando o Grêmio por 2x1. Vai levando a vantagem pra arena. Vai ficando tudo pro dia 26 de março. Terça-feira, 21 horas na arena. Tá por aqui o camisa número 3, que é o Denilson. Lançamento é lá pro campo de ataque. Corta de cabeça o Walter Kahneman. Chega o Do Queiroz. A bola é boa, João Pedro Galvão. Tenta o giro, tenta fazer a jogada, né, Gabi? Dá o tapinha de primeira, né? Sai jogando do lado. Tenta um pouquinho, né? A torcida do Grêmio canta sozinha aqui, pra variar. Canta sozinha a torcida do Grêmio. Meia dúzia de pessoas, né? Porque ingresso a 200 conto, dói no bolsinho. É sempre complicado. Tá por ali o Vila Sante. Vai pra cobrança da falta. Pode ser a bola nas costas da zaga. A bola é boa. Cortou parcialmente a zaga da equipe do Caxias. Ela vai saindo direto pela linha lateral. Partida segura do Mike, Gabi? Boa partida. Boa partida do Mike. Não comprometeu. Não foi uma partida, assim, vistosa. Não jogou muito por aqui o Grêmio, né? Mas o Mike jogou bem. Gabi, Cracateó do jogo. Vamos tentar eleger alguém. Olha o Vila. Levantou. No segundo pau, o Dodi é muito baixinho. A bola tá voltando pra Duqueiroz. Ele tá dentro da grande área. Deu bola fora da grande área. É pra João Pedro. Ele gosta de bater de canhota. Tentou o chute, uma bomba direto. Pela linha de fundo. É tiro de meta. Cracateó pra ti, quem é? Diego Costa. Vou votar no Diego Costa também, Cajú. Tem o Cracateó, quem é? Diego Costa. Tenta ser a equipe do Caxias. O Vila Sante vai tentar dar o bote ali pra cima da marcação. Tem que ser sem falta. Se bater a carteira, ele é uma boa. Canta a torcida do Grêmio. Canta bastante. Olha o recuo de bola apertado pro Fabian Volpi. Aperta por ali o Natan Fernandes. Vai até quanto? Vai até quanto? 49 e 30. Vai a 52. Lançamento é pro campo de ataque. A bola do Rodrigo Lee não conseguiu chegar no jogador da equipe do Caxias. O Joel girou. Ainda o Rodrigo Lee correu atrás dele. O Kahneman chegou no bote. Voltou pra Thomas Bastos. Levantou pra dentro da grande área. Foi direto. O Kaique tá por ali pra fazer a defesa. Segurança do Kaique pra encaixar firme. Cair em dois tempos. Bola boa pro goleiro do Grêmio, né Gabi? Bola boa ali pro goleiro do Grêmio encaixar. Fazer um tempinho. E vai despachar lá pra frente. Ele que foi tranquilo no jogo. Fez uma boa defesa no primeiro tempo. Mas falhou no segundo. Só que teve um impedimento aí que não deram, jovem. Balão pra cima ali do Kaique. Corta a zaga da equipe do Caxias. Pulou por ali o Jeromel. Ele ganhou de cabeça. João Pedro Galvão dominou. Tentando tirar da marcação. Caiu. Tem falta em cima dele. Falta em cima do João Pedro Galvão. O Caxias cansou de vez, né Gabi? Cansou sem dúvida nenhuma. O time do Grêmio faz ali um cordão de isolamento pra que o JP Galvão possa levantar. Tomou o cartão amarelo do jogador do Caxias. Olha, agora o cartão inútil ele dá, né? Quando é inútil assim ele dá. Foi um dos volantes ali do Caxias, né? Ah, nem vi. Acho que é Pedro Cuiabá, camisa 15. Tá para ali o Vila Sante. Podia ser mais um golzinho, né? Kahneman larga a bola pra Duqueiroz. Duqueiroz dominou por aqui. Pisou na bola. Quem é que chega? Chegou junto com ele para ali o jogador da equipe do Caxias. Ele tenta o lançamento nas costas. Perde a bola. Bola volta pra Natan Fernandes. Não dá pra perder aí o Natan, hein? Perde a bola. Olha o Tomás Bastos. Levantou nas costas. É pro Joel. Chega o Caxias com o perigo. Vai tentar encarar a marcação. Joel tentou cruzar, bateu em cima do Jeromel. Sai direto pela linha lateral, lateral pro Caxias. Que o Natan Fernandes fez aqui. Não se faz, hein, Gabi? É, não pode perder essa bola aí. É uma bola perigosa, né? Numa parte perigosa do gramado. Podia ser uma boa jogada do Grêmio, mas ele acaba arrumando uma jogada pro Caxias. Lateral. Lançou lá pra dentro da grande área. O Jeromel cortou de cabeça. Chega por ali o Natan. Pode dar contra-ataque pro Grêmio. Tem que se mandar o Natan. Lançou. É pra João Pedro Galvão. Se mandou. Não tem impedimento. Desce o Grêmio pro contra-ataque. João Pedro puxou pra linha de fundo. Tem dois jogadores em cima dele. Ele se mandou. Invadiu a grande área. Caiu. Na bola, na bola. Foi só na bola o jogador da equipe do Caxias. Na bola. Renato tá pedindo pênalti, hein, Gabi? Não houve nada, não houve nada. O banco todo do Grêmio tá pedindo pênalti, na verdade, né? Tá, pra mim não houve nada. Desce o Caxias com perigo. Joel largou a bola curta. Desceu nas costas da zaga. Chega o Jeromel no meio do caminho. A bola trancou na poça d'água. O Jeromel sai com tranquilidade. Bola pra Natan Fernandes. Bateu em cima na marcação do jogador do Caxias. Tá tudo se valendo. Renato pede desesperadamente o pênalti. É o Galvão que pede bola ali pelo lado. Larga a bola pra Barba. Barba pra Thomas Bastos. Pra Galvão. Troca a passe da equipe do Caxias. Lançamento é lá do outro lado. João Pedro Galvão quase pegou na bola. Doide vai pra cima da marcação do Peu. Peu larga a bola curtinha por ali. Chega o Doide. Vai tentar bater a carteira bem demais o Doide. Só na bola, hein? Só na bola. Dá pra tentar descer o Grêmio pro contra-ataque. Do Queiroz se mandou pro campo de ataque. Botou a velocidade. Desce o Grêmio. Tenta invertir. É pro Natan. Natan tinha que ter virado opção aqui na frente, hein, Gabi? Demorou o Natan agora pra sair na bola. Acabou o jogo. Acabou, acabou, acabou. Fim de papo. Termina o jogo aqui no Centenário. O Grêmio vence pelo placar de 2 a 1. E leva a vantagem lá para Porto Alegre. Muita reclamação do arbitrário por parte do Caxias. Que não tem que reclamar, né, Gabi? O Caxias tem que dar um beijo no juiz. Os jogadores do Caxias tem que abraçar e beijar o juiz. Porque, olha, o que fez de cagada esse senhor aí de novo hoje. E é, olha, é impressionante que vem sendo feito no Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. Cara, assim, ó, desculpa. Mas não tem mais como defender, infelizmente. É brabo porque, cara, tu marca o pênalti do Cristaldo ali, Gabi. Um 2 a 0, pelava a Coruja já no primeiro tempo. Sem dúvida. Esse é o problema, entendeu? Então, olha, complicado, tá? Bem complicado, mas o fato é, Grêmio vence o jogo. Vence o jogo e leva vantagem para Porto Alegre. Fiquem com a gente, rapaziada. Tem todo o desdobramento agora. O Gabi vai descer. Ô, Gabi, consegue já descer ao vivo comigo para a gente não perder conexão? A gente seguir no bate-bola? Claro, sem dúvida. O Gabi desce ao vivo comigo, mesmo que tranque um pouquinho. A internet às vezes acontece. Vambora. E aí tem a entrevista coletiva do Tecnato Portaluppi. Muita interatividade com vocês. Então, pessoal, não saiam da live. Fiquem com a gente. Tem um bom público conosco. Quero pedir para vocês continuem com a gente por aqui. E vambora. Vamos de resenha e interatividade. Deixa eu pegar até meu telefone aqui para a gente poder conversar. Espera aí. Tem um pastelão ali que eu quase derrubei, viu, jovem? Bonito o pastelão, hein? Está saboroso? Está meio sequinho. Acho que deu uma passada já o pastel. É, o Daz traz para mim que o gol foi muito irregular do Caxias aqui, hein? Que o gol foi muito irregular da equipe do Caxias. Complicado, né? Crack do jogo, então, Diego Costa. Crack KTO. Agora tudo é Libertadores, né, Gabi? Sorteio da Copa Libertadores da América. Exatamente. Na copeiro. Pessoal, fiquem na live conosco, tá? Fiquem com a gente. Quero bater aí os inscritos hoje. Por que não leva esse? Ah, tá. Entendi. Quem mais está aqui com a gente? Vamos lá. Ah, eu já sigo falando com esse. Beleza. Beleza. Tranquilo. Vamos lá quem está com a gente por aqui. Deixa eu ver o número de inscritos. 50.934. A galera pode fazer a mão, né? Pode fazer a mão. Vamos lá. Pix da copeiro, hein? Ajuda a gente a pagar o lanche dos guris, custos da viagem. Ajuda a nós aí, rapaziada. Faz aquela mãozinha, né? Faça aquela mãozinha. Ajudem a gente aí. Vambora. Deixa eu abrir por aqui a nossa live. Aí. Agora eu abri. Fiquem com a gente, tá? Bah, hoje a roubadeira foi na cara de pau. Tá dizendo o Guido aqui, né? Vamos, tricolor. Tá dizendo aqui o jogador Jonathan. É o Grêmio, caralho. Tá falando aqui não sei quem. Deixa eu vir pra cá, pra pertinho da galera. Não, vamos se assustar, tá? Deixa eu vir pra cá aqui. Eu puxo essa cadeira aqui. Eu arrumo aqui a minha bermuda, que tá quase caindo. E agora sim. Bah, quase caí, velho. Agora sim eu fico pertinho da rapaziada. Beleza? Vamos lá então, né? Vamos com a interatividade. Tem jogo na arena ainda. E com o Soteldo. Tá dizendo aqui a Fátima na ver. Meu Deus, tá com tudo. Gol e quase cavou um pênalti. Pena ser horrível. Arbitragem brasileira. Cristal do artilheiro. Gol e regulhado. E dois pênaltis não marcados. Parabéns ao juiz. Abre teu olho, Guerra Arbitragem. Tá roubando o Grêmio. Vocês acharam que foi pênalti no João Pedro Galvão, hein? No último lance do jogo? O que vocês acharam por ali, hein? Não deu pra ver direito, né? Deixa o like, rapaziada. E deixa também o Pix pra gente, tá? Tá fixado por ali. Vai ali no nosso CNPJ e ajuda a gente, cara. A gente tem que pagar um monte de coisa, de custos da viagem. Tem que pagar hotel. Tem que pagar gasolina. Enfim, tem que pagar um monte de coisa, né? Diego Costa, todos juntos fazendo gol. Me agrada, hein? Me agrada também, viu? Jefferson Cardoso. Foi muito pênalti no João Pedro Galvão no final, hein? É isso que estão dizendo? Foi pênalti sim. O cara não pega a bola, Juliano. Bah, essa aí eu não vi também. Juliano, o contrato do Bagrão é até quando? Até o meio do ano, tá? Acho que ele vai embora, viu? Acho que ele não deve ficar no Grêmio. Não deve permanecer. Vamos lá, rapaziada. Fiquem com a gente, tá? Daqui a pouquinho tem coletivo do Renato. Quero pedir pra galera ficar na live conosco. Eu vou no bate-bola com o Gabriel. Ele já sai daqui com a chamada ligada. Com a chamada aberta, tá? E a gente vai ficar no bate-bola, eu e ele, até a coletiva do Renato. E muita interatividade com vocês, viu? Eu acho que no do João Pedro Galvão não foi pênalti. Mas no Cristaldo não tem dúvidas. Não tem dúvidas que foi pênalti. Vou botar pra carregar aqui o telefone. Pra dar um gásinho na bateria, né, gente? Não tá rolando, mas enfim. Não dá pra chorar, mas que arbitragem pra lá de tendenciosa, hein? Tá dizendo o Daniel Retamoso Palma. O Lasanha, por qual motivo o Galvão ainda joga? Se ele não vai ficar. Guilherme Conceição Galvão, por que ainda joga? Se vai sair. Jean Parolin, não foi pênalti. Fiquem com a gente, rapaziada, hein? O gol do Caxias foi legal, foi legal o jogador, mas não foi falta. E acredito que foi muito pênalti no João Pedro Galvão. Tá fazendo a chamada aqui o jovem. Peraí que ela tem que aparecer aqui pra mim, né? Agora apareceu. Tá aí. O jovem tá nos corredores aqui do Jacone. Do Jacone, do Centenário, o Jacone é na final. Consegue me ver, jovem? Só tem que liberar a câmera lá no Prisme, lá. Liberado, tudo liberado, Gabi. No Prisme também. Show, já já vai aparecer pra mim aqui. Perfeito, então. O Gabi tá descendo, aí vocês vão fazendo um tour aqui pelas cabines do Estádio Centenário. E a gente vai no bate-bola, rapaziada. Vambora, viu? Vambora. Dinda Leila, um beijo pra ela. Tamo junto, tá por aqui também. Pare de bloquear, agonizada. Não foi pênalti no JP, eu também acho que não foi pênalti. Mas no Cristaldo foi. Nessa tecla eu vou bater sempre, tá? Gabi tá descendo por ali, não tem elevador. Estragou o elevador aqui do Centenário. E a gente vai passando por apuros aqui, né? Talvez vai funcionar, talvez funcione, viu? Talvez funcione. Se eu soltou, desço direto, viu, Gabi? Porque deve ter uma galera esperando pra descer de elevador, né? Ah, mas eu desço na escada ali, sem problema. É. Vamos, dá alegria, meu Fabião. Tamo junto. Grande Fabião Moura tá aqui também. É, 190 hoje, 190, é, tem que ligar pro 190, Rafael, que eu concordo contigo, tá? O Grêmio foi assaltado aqui em Caxias de novo. De novo no campeonato o Grêmio foi assaltado. Pênalti não marcado e distribuição de cartão amarelo a rodo. É, quem mais aqui, ó, Juliano, deu prejuízo no intervalo? Não dei, cara. O banheiro aqui não tinha condições, tá? Vou fazer no hotel bem tranquilo depois. Parem seus faladores. Gabriel tá descendo por ali, cês tão vendo, ó. Vou largar a câmera exclusiva no Gabriel, no latão dele. Pá! Quase, quase larguei a câmera de encerramento. Mas tá aí o jovem, ó. Junto com ele o Caju. Aí cês vão curtindo a estrutura como é a do Centenário aqui. Tá ali a Júlia da RDC TV também. E cês vão curtindo a estrutura aqui do Estádio Centenário. Como é que funciona aqui o bastidor, né, gente? Fiquem conosco, tá? Eu quero dar aquela forçadinha com vocês pra rapaziada poder deixar o likezão aqui na Copeira. E também inscrição no canal, gente. Né? 50.935 inscritos. Falta aí... Falta uns 65 pra gente bater aí os 51 mil. Vamos lá, rapaziada. Ajuda a gente. Jovem descendo por ali com a rapaziada da imprensa. Vou cortar pra mim aqui. A gente vai dando aquela brincadinha nas câmeras da Copeira. E a gente vai com muita interatividade com vocês. Tá? Muita interatividade com vocês. Eu queria largar uma enquete aqui. Eu vou pedir, de repente, se a Júlia consegue. Júlia, tu consegue largar pra gente uma enquete? Perguntando assim, ó. Deixa eu pensar numa enquete legal. Me dê uma sugestão de enquete aí, rapaziada. Quero falar um pouco da arbitragem, né? Pessoal, o resultado um pouco mais elástico. Não, o Grêmio deixou de fazer um resultado mais elástico. Passou pela arbitragem ou não? Dá pra ser uma pergunta assim, né? Pode ser uma enquete polêmica. Eu vou fazer aqui o enquete. Vou gerar eu mesmo a enquete aqui. Vamos lá. Vamos aqui no... Transmitir ao vivo. Vamos aqui, papapá, papapá. E aí eu vou nos comentários e eu mesmo crio a enquete. Tá aqui. Vamos lá. Iniciar uma enquete. Vocês seguram aí na live comigo, que eu vou aqui na enquete? Segurem aí. Eu vou com a galera aqui. Eu tô descendo a escada aqui, viu, jovem? Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Vai com a galera. Show de bola. A gente vai descendo as escadas aqui porque o elevador agora tá muito lotado ali, rapaziada. O elevador é pra quatro pessoas. E ele até já trancou na chegada. Aqui tem que tomar cuidado pra descer. Pra descer, então, a gente vai na escadinha. Pra baixo, todo santo ajuda, viu? O problema era na subida. O gordinho sofre na subida. Na descida, eu desço até rolando. Lindamente. Sem problema. Já já a gente vai atravessar o campo também, pra chegar lá do outro lado. Molhar os pés, como tá dizendo o Caju aqui pra mim. Pra gente chegar do outro lado lá. Fala. Enquete tá no ar, tá? Um resultado mais elástico a favor do Tricolor poderia ter acontecido. Passou pela arbitragem? Sim ou não? O que que tu achou? Boa? Boa, boa enquete. Boa enquete. Boa enquete. E eu concordo. Pra mim é sim, tá? Já pode marcar sim pra mim aí. Tô marcando sim aqui. A gente tá voltando na própria enquete, tá? E eu tô marcando sim também. Concordo. E concordo muito, tá, rapaziada? Deixa o like e te inscreve no canal. Tem aqui um superchat. Juizia. Jogo difícil, mas importante é a vitória. Valeu, valeu, Lu. Lá de Curitiba, dois pila pra gente. Toda a marcação pelas costas, ele marcou infração. Exceto aquela no Cristaldo, que seria pênalti. Que vergonha. Tá dizendo aqui o Marvin. Valeu, meu irmão. Tamo junto. O Inácio. Valeu, jovens. Por mais uma transmissão juntos. Valeu, Juliano. Tua narração é diferente. Vamos por mais. Sempre Tricolor. Valeu, meu irmão. Obrigadão. Tamo junto. Vamos com bastante interatividade com a rapaziada. Quero pedir pra galera continuar com a gente. Não saiam daí. Tá? Não saiam daí. Porque daqui a pouquinho tem a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi direto lá de baixo. O Gabriel tá em deslocamento. Vocês vão curtindo aí. Dando um passeio aqui no estádio Centenário. Tá? Enquanto o jovem vai ali. Câmara exclusiva. O Gabriel tá lá no pátio do estádio. Tem que cruzar por ali. Essa é a vida de repórter, tá? Comentaria de arbitragem criticou muito a arbitragem no jogo de hoje, né? A Giovana Aparecida. Não precisa nem comentar esse arbitragem da Gaúcha. A gente mesmo tá criticando aqui a arbitragem. Pênalti deles foi legal. Infelizmente, nosso goleiro errou na saída. Ah, o gol deles, tu quer dizer, né? Quem é que tá falando isso aqui? Me perdi agora no comentário. Mas enfim, vamos lá. Seguimos. O Grêmio era pra ter sido 2x0 ou até 3 para o Grêmio. Esse gol irregular deles deixou o Caxias vivo. Abraço. Valeu, Arthur Anderle. Tamo junto. Rafael Juliano, eu tô achando que a CBF tá querendo prejudicar o Grêmio. Pela entrevista que o Renato falou sobre a CBF. Eduardo, o gol deles foi legal. Nós que falhamos. Paciência. Quem mais aqui? Os caras do jogo foram Kaique, Jeromel e Cristaldo. Matheus Oliveira. Fez boas intervenções e boas defesas no começo da partida ali. O Kaique mesmo, hein? Dino, a Leila e o Juliano Grêmio tem que se garantir. Tem que se benzer. É verdade, viu, Dino? Beijo. Tamo junto. Kaique, Black Cat é o goleiro, hein? Tá dizendo aqui o Emerson. Tava impedido o Rodrigo Romero. Tava impedido ou não tá? Foi legal ou não foi o gol dos caras? Eu não consegui ver o lance, viu, Gabi? Tu conseguiu falar com alguém na imprensa aí? Nesse teu trajeto aí até o Renato? Não cheguei até eles ainda. Já já tô chegando. Beleza. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tô cruzando o gramado aqui. Na verdade, a gente tá indo por trás do gol. E aí já já a gente vai tá lá do outro lado pra tanto falar com o Renato como falar com a galera da imprensa. Tentar pegar um pouquinho aí do que a galera pensa sobre esse jogo. Pra mim, a arbitragem foi muito mal no jogo de novo. Pra não dizer outra coisa. Também acho. Também acho que foi muito, olha, muito mal. Muito mal mesmo, né? Na partida de hoje, a arbitragem. Enfim, rapaziada. Vamos lá, né? Quem mais? Segundo erro em saída de bola do Kaique. Kaique tá pecando nisso. Tá dizendo aqui o Andrei Nimit. O Luiz Rogério tá sempre com a gente. O presidente tem que começar a condicionar a arbitragem. Senão iremos perder na mão grande. Que é o que disse o Antônio Brum, né? Acho que tem que ter uma fala, de repente, do presidente. Hoje é capaz de ter, viu, Gabi? Porque, de novo, né? Um pênalti não dado pro Grêmio. Claríssimo pra mim em cima do Cristaldo. Tem um toque com o braço. O cara bloqueia em cima o Cristaldo com o braço, né? O cara empurra o Cristaldo e dá por baixo. É por cima e por baixo. Dos dois jeitos, né? Então... Uma alavanca, como eles chamam. Uma alavanca. Foi muito pênalti, né? Quem mais aqui? A arbitragem tendenciosa novamente. O Grêmio foi operado, cara. O gol foi ilegal. Um gol impedido e um pênalti não marcado no Cristaldo, né? O presidente tem que começar, tá? Esse aqui eu já li. Eu, Juliano, tô achando que o Renato quer renovar com o Galvão. Não gosto de ser chato, mas tá ficando ruim. Não, mas não vai, não. É uma pergunta interessante. Valeu, Paulguinha. Tamo junto. Grande adição, o Paulga tá aqui também com o pessoal da direção do Grêmio. A Letícia, ó. Pra quem disse que o gol deles foi legal, a regra é clara. Jogador impedido participando da jogada é gol irregular e ponto. Tem que chegar a ler aqui pra dar aula pra galera, Gabi? É isso mesmo, hein? Ah, é tipo isso. Cara, o lance que tu tá falando aí sobre o JP Galvão, não tem isso, viu? O Grêmio não vai renovar com esse jogador. Eu também acho que não, viu? Acho que não pode chegar nos microfones e dizer que o cara que tu não vai renovar, que tu não vai não sei o quê. Isso não dá pra ser feito, né? Mas, né, é uma jogadora que eu acho que certamente não deve ficar pro meio do ano. Quero pedir aquele pix pra rapaziada, viu? Quero pedir pra rapaziada nos erguendo, pixão amigo aquele, tá? Ajuda nós aí, viu, rapaziada? Tamo juntasso. Vai largando o pix aí pra gente poder fazer uma jantinha bem de boa depois, né? Porque, olha, cansa o cara ficar falando aqui, viu, meu jovem Gabriel Lauxin. Ó, tá me ouvindo aí, Gabi? Tô, é que eu tô arrumando aqui as minhas coisas. O Carlos lá do Museu do Grêmio, ele me chama aqui, um abração pro Carlos, ele diz assim, ó, pra mim pênalti no JP, não teve replay. No Cristaldo, com certeza, pênalti. Pois é, do João Pedro Galvão não teve nem replay o lance. Curioso, né, Gabi? Que absurdo, né? Curioso é elogio, né, Juliano? Tu tá elogiando, então, é isso. E olha a ruindade da arbitragem. Traz o Lucas Goulart, aqui nosso produtor, tá? Em social media, ó. Ouvi vocês reclamando dos quatro minutos pro VAR. Em esporte e Santa Cruz, a arbitragem levou quatorze minutos pra anular o gol do esporte. Já pensou isso aí, Gabriel? Eu acharia, tu imagina? Cara, a gente tá falando muito da arbitragem no Brasil, ela precisa muito ser revista, viu, Gabi? Olha, impressionante, tá? Impressionante. 262 vitórias, 125 empates e 108 derrotas. 495 jogos de Renato como técnico do Grêmio. Aproveitamento, Gabriel, 61,35%. É um excelente aproveitamento de Renato Portaluppi, tá? Daqui a pouquinho, entrevista do técnico Renato Portaluppi. A galera segurou com a gente na live hoje, viu? Hoje eu gostei de ver, viu, Gabi? Hoje a galera merece uma salva de palmas. Uma só. Uma. Já dei a minha aqui também, né? Tá certo, né? Deu alguma coisinha de resenha aí com a galera, ou, Gabi, ou não? Ainda não, eu chego de fonezinho aqui. A gurizada tá brincando, falando aqui, a Camila tá aqui, o Felipe. A gurizada toda tá aqui, o Paulo Nunes, a gurizada Grenal. Tá aqui comigo também, o jovem. Bruno, beijo pra ele. Bruno Soares tá aí? Bruno tá aqui. Boa, manda um abração pra ele. Vem cá, vem cá falar um pouquinho, Bruno. Manda um abraço pra Grêmio Estado aqui, fala com o Juliano Brito um pouquinho aqui. Manda um beijo pro Juliano Brito. Beijo, Juliano. Grande abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí. Muita chuva, vocês escaparam de uma hoje, sabe? Nós somos muito xingados aqui na beira do campo. Arremessaram água, cerveja, entre... Água já vinha do céu, mais a chuva. É, entre outras coisas, assim, que eu quero acreditar que foi só água, tá? Ô, Gabriel, ô, Gabriel. Bem complicado, até tivemos prejuízo, eu tava relatando agora, porque os jogadores, vários, quiseram falar e não puderam falar. O Kaique foi um que veio, um dos principais personagens do jogo, quis falar com a gente e não pôde porque tava voando um monte de objeto ali. Foi pro vestiário. E aí, até fica uma crítica aí rapidinho, né? A federação não deixa tanta coisa. Daí isso eles tinham que interromper também, né? Mas, enfim, segue o baile interior e assim. Fala, Juliano. Pergunta pro Bruno o seguinte aí, ó. Se jogar comida é tudo com ele, né? Porque isso aí é uma draga, né, ô, Gabi? Vai desfalcar hoje aqui em Caxias, hein? É, diz que se jogassem comida, tu comia. Que diz que tu é um absurdo, comenta. Não, tá sendo injusto. Ele tá falando de São Paulo, que a gente foi numa churrascaria, pode. Não, mas eu tive na tua formatura, jovem. E tu é violento, jovem. Tu é magrinho assim, de ruim. É isso aí, tem que saber equilibrar, né? Tem os momentos que tu faz a dieta pra depois tu detonar. Então é assim. Valeu, Gabriel. Obrigado, obrigado, Juliano. Um abraço pra vocês todos aí. Valeu. Grande, grande, Brunão. Brunão é competentíssimo, né, cara? Abração pro Brunão, tamo juntas. Mas a falta que o juiz marcou o gol e saiu o gol deles... Vamos ver aqui, deixa eu ver o lance. Ô, meu, não foi nem falta, Gabriel. Cara, é bizarro de ver o lance que originou o gol do Caxias. O Jeromel... É, braço com braço do Jeromel. Quando o cara toma a frente, o cara dá mais três passos e cai no chão, o juiz dá a falta. Tanto que o Jeromel reclama com ele. Olha, cara. Meu Deus. É lamentável a arbitragem no Campeonato Gaúcho. E o Grêmio precisa tomar uma atitude, sim. Muito forte em relação a isso, tá, Gabi? Muito forte. Eu tô deixando a câmera aqui virada já, tá? Um beijinho pra Dani Câmara que nos manda um valorzinho do Pix aqui, viu, Gabi? Pra ajudar na jantinha dos guris. A Dani é um amor, né? Não tem, né, cara? A Dani é uma querida. Um beijo pra ela. Ó. Tô aprendendo aqui porque o Skype atualizou e aí ele me quebra aqui, né? Mas agora eu já me ajeitei. Tu tá com o teu telefone, ô, Gabi? Tá usando o teu telefone? Sim, sim, sim. Ah, porque eu tava mandando no grupo aqui agora o lance da falta em cima do Jeromel que não houve. Depois eu assisto. Não, do Jeromel em cima do jogador do Caxias que não houve. Mas, cara, foi lamentável, cara. O lance todo é irregular. O lance todo é irregular. É uma falta que não aconteceu. O jogador do Caxias impedimento e um pênalti não dado no Cristaldo. O placar justo hoje aqui era 3x0 o Grêmio. Certamente vai ter o papo do Renato Portaluppi aí sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma o Renato vai falar sobre a arbitragem. Isso se o presidente do Grêmio não falar, porque o Guerra tá por aqui. Vamos ver o que vai acontecer, né? Por enquanto o pessoal preparando a sala ali, né? De coletiva. A sala tá sendo arrumada. É uma sala pequena, mas pelo menos a gente tem sala aqui, né? Em alguns estádios a gente faz na rua mesmo, né? É, o pessoal tá, além de continuar na live, aumentou o público ainda, Gabi. Eu quero agradecer, rapaz. Era, eu pedi encarecidamente hoje o pessoal ficar com a gente. E o pessoal ficou. Ficou porque a gente tem toda, né? O pós-jogo e bastante interatividade com a galera, ó. O Evandro Félix, ó. Se o Guerra fosse, pedia pra cair fora desse gauchão. Ano que vem mandava esse campeonato pra longe. A Fátima, na ver, gol dele estava impedido. Só quem é cego não viu, mas não adianta mais. Guerrinha Jovem, bora apagar a janta dos guris hoje, gurizada. O Pix tá na bio. Valeu, Guerrinha Jovem. Tamo juntasso. Muito obrigado, viu? Não só a janta, mas a pauleira que tá sendo os custos da viagem aí também, né? Canal do Fenômeno Informações do Grêmio. Verdade, foi roubado, mas que bom que o Grêmio ganhou. Wagner Rodrigues, Wadden tá ajeitando pro City da Beira Lago. Tá brabo aqui, ó. Ô, Juliano, tem um pessoal aqui me perguntando se eu vou ficar já em Caxias pro jogo de amanhã. Eu falei, vou, vou ficar pra torcida do Juventude aqui. Exato, eu nasci em Caxias, né, Gabi? Eu sou juventudista. Lógico, o Juliano disse que é juventude aqui pra mim agora. E diz pra essa pessoa que o Juventude e o Inter tem uma história complicada, né? Teve um 4x0 numa Copa do Brasil, uma eliminação dentro do Beira Rio. Aliás, Copa do Brasil, não vamos falar, porque tudo é muito complicado pro Inter nesse assunto. Quem mais aqui, ó. Não foi falta, mas o lateral direito não pode perder a bola com a zaga exposta, tá dizendo o Diego Barbieri. O Tadeu Malta, o grande erro do Juiz foi não ter dado amarelo para o cara que fez o pênalti no Diego Costa. Seria o segundo amarelo e mais isso ainda, cara. Era pra ter dado o segundo amarelo pro cara, mais isso ainda. Porque era uma chance clara de gol pro Grêmio. Não era uma chance clara e manifesta de gol, aquela que é reto, né? Porque você é vermelho direto. Mas, cara, foi uma falta, foi um pênalti, consequentemente, tinha que ter dado um amarelo nesse lance, né, Gabi? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Anota isso aí, Juliano, pra gente não esquecer tudo que aconteceu. É, foi. O Tyson Santana certamente não vai deixar passar nada, daqui a pouco ele manda pra gente no grupo. Quero pedir pra produção, então, fazer uma listinha pra gente não esquecer. Vamos lá. Falta do Jeromel não houve. Jogador do Caxias impedido no gol. Pênalti não marcado no Cristaldo. Segundo amarelo não dado pro zagueiro do Caxias. Pedir pro pessoal apurar o nome desse zagueiro do Caxias, que eu acho que era o César, ou era o Denilson. Eu acho que era o Denilson, porque era o zagueiro da direita. Era o zagueiro da direita, era o Denilson. Segundo amarelo não dado pro zagueiro do Caxias. E o que mais? Acho que é isso, né? E um possível pênalti no João Pedro Galvão. Esse aí é o lance, é um pouco mais questionável, porque a gente não conseguiu ver também. Mas pedi pra produção fazer uma listinha. Até pra gente fazer um vídeo depois do jogo, falando um pouquinho das impressões daqui, do clima de vestiário e tudo mais. Vamos lá, né, Jogador? E a quantidade de cartões exorbitantes pro Grêmio na partida, né? É, também teve isso, né? Muito complicado. Quem mais aqui? Tamo junto, jovens. Vamos sempre ajudar a copeira como a gente pode. Vamos ficar até o final. Valeu, Inácio. Obrigado, meu querido. Um beijo pra ti. Hoje não é dia do Guerra Falar de Arbitragem. Antes de uma eventual final, sim. Aí tem que condicionar mesmo. Pelo menos pra equilibrar, porque o lado de lá tá com tudo montado. Cara, pra mim tem que falar sempre. Sempre que tiver oportunidade, tem que falar e falar da arbitragem. Diretamente pra arbitragem. Daniel Schombach, Júlio. Juliano, nunca vi num jogo de futebol demorar 14 minutos pra não dar um gol. Lá em Recife. Imagina só se isso acontece no Brasileirão. Seria um absurdo total. Seria muito absurdo, né? No Cristaldo não foi pênalti. Bá, Bruno, teu primeiro cara que eu tô vendo dizer que não foi pênalti. O pessoal aqui da direção do Grêmio enlouquecido. E aí, obviamente, estaria umas... Cara, a galera da imprensa aqui. Os gremistas. Todo mundo enlouquecido. Enlouquecido porque não foi pênalti. Evandro Félix tá dizendo um negócio forte aqui, né? Que o Barcelos comprou a arbitragem, ingressa em campeonato. Não foi à toa que o título é do Inter. Tem coisa já amarrada. TV Imortal. Ele tem que sair do Gaúcho. Não dá mais, galera. Rafael. O Diego Costa joga metade do que o Suárez joga. E o JP Galvão joga metade do que o Diego Costa joga. Pode ser, cara. Mas eu acho o Diego Costa... Eu acho que é menos da metade. É, eu acho que o Diego Costa bem participativo, viu, Gabi? Eu gostei da atuação dele hoje. Tanto que ele foi o nosso craque, né? Tanto que escolhemos ele o melhor em campo, né? Na minha opinião, também foi o melhor em campo. Não foi brilhante. Mas o Grêmio, como um todo, não foi brilhante, né? E ele foi um cara que foi efetivo. Ele sofre um pênalti. Ele faz bons pivôs. Ele faz o gol depois. Então, jogador que mereceu hoje, na minha opinião, ser considerado o melhor da partida. Porque foi, realmente. Realmente foi. Foi jogador, assim, que... Teve umas arrancadas até surpreendentes pra nós, né? Fisicamente, muito acima do que a gente imaginava. É verdade. Com velocidade, né, o Diego Costa. Tá muito evidente o que aconteceu na final da Recopa, que já tá impactando nas atuações dos árbitros contra o Grêmio. É uma coisa de se pensar que o Maninho tá falando aqui. Porque a FGF não gostou nada do Grêmio não ter recebido as medalhas. Inclusive, o Grêmio foi denunciado no STJD por não ter recebido, seguindo uma regra da competição. Lá, quando o Inter não recebeu aquela vez, não tinha essa regra ainda. Mas o Oxman não gostou nada do Grêmio não ter recebido. Ele dá o recado dentro de campo, inclusive. E o presidente Alberto Guerra e também o Renato, indignados com isso. O Renato fala, né? Olha, ele não foi lá nem perguntar o porquê que o Grêmio não foi receber as medalhas. Ele só saiu falando. Também é complicado, né, Gabi? Porque tinha rolado uma confusão no final do jogo. Jogadores do Grêmio não queriam ir lá pra, de repente, tumultuar o ambiente e não voltaram pra receber as medalhas. É isso que o Grêmio alega. Nem isso foi perguntar também o presidente da federação, né, Gabi? É, eu vou te falar assim. Eu não gostei dessa atitude mesmo com a confusão que teve. Eu acho que o Grêmio não deveria ter feito isso. Eu acho que o Grêmio aí depôs contra si mesmo. Quando faz isso, ele meio que sente. Mas, ao mesmo tempo, tem essa situação do Grêmio querer esvaziar a competição por tudo que aconteceu, por não terem mudado, por exemplo, e colocado o local da partida correto, que era pra ter sido na arena, não fora de casa. O ano passado, o Grêmio comprou a partida na arena, né? Tem essa opção. A equipe do São Luís aceitou no ano passado. Nesse ano, acabou sendo aqui, lá em Ijuí, no caso. Mas, cara, eu não vou querer crer nisso, né? Eu acho que foi mal mesmo a arbitragem. Vamos tentar pensar assim, porque eu acho que é um pouquinho mais inteligente. E a galera tá indo pra dentro da sala aqui. Eu vou pegar o meu fio e vou. Vamos lá, então. O Gabriel tá indo lá pra dentro da sala de entrevistas. Tô no aguardo da fala do Renato, que eu tô muito curioso. Se puder largar, Gabi, o microfone muito pertinho do Renato, seria o ideal, né? Vai ser uma caixinha de som. Hoje tem uma caixinha de som pra distribuir o áudio pra todo mundo. Perfeito. Então, aí... Porque, cara, daqueles outros jeitos lá que a galera faz, pô, aí tá de sacanagem, né? O cara tem que esticar o microfone até o Renato. Não dá pra se ouvir nada que nem eu falo. Aí nem a Xuxa aguenta, né? Aí fica difícil. Fica complicado. Bom, rapaziada, o jogo terminou por aqui. Faz um tempinho. Já o Grêmio venceu a partida pela cara de 2x1, com muitos erros de arbitragem, né? Na partida, a partida é um pouco pesada também, o campo molhado, né? Mas, enfim, pra mim, foi uma lástima a arbitragem do seu Roger Goulart hoje por aqui. E alguns amigos e muita gente avisou como é que seria antes. Tá? Estão vendo a sala de entrevistas aí, aqui do Centenário? Gabriel tá chegando por ali. Eu vou deixar direto no Gabriel. E ali o... Tipo um tapumizinho, né? Com os patrocinadores do Grêmio. Ô, Juliano, eu já vou deixar a minha caixa de som... Meu microfone lá na caixa de som, tá? Tá. E assim que o Renato chegar, tu já vai ouvir aí. Perfeito. A câmera tá focada direto aí na sala de entrevistas. Igor Popov, assessor do Grêmio, chega por ali. Juarez Dagor também, queridão do Juarez, abração pra ele, tamo juntos. Gabriel vai posicionando por aí certinho pra gente pegar o Renato Portalupe. Teve um pisão do PP, que o pessoal tá falando também. Um pisão no PP, do centroavante da equipe do Caxias, né? O Álvaro. Dá um pisão no PP. A gente achou até que ia trocar. Que o PP ia até sair do jogo. Mas é aquele 1x0 que acaba deixando o Caxias vivo ainda, né? Pro jogo da volta. Marcelo lateral do Caxias, que deveria tomar o segundo cartão amarelo. Tá dizendo aqui a Suelen Rodrigues. Thiago e Maréu, isso é importante que jogamos bem e ganhamos. Alô, alô, alô. Fala, Juliano, ligado na copeira aqui de Atlanta, nos Estados Unidos. O Michel Jones, arbitragem da FGF, é muito fraca. Vamos erguer a taça, sendo o app tá passando por cima deles. Valeu, meu irmão, é isso aí, tamo junto. Marvin Santos, os cartões eram pra final. Eu não tenho essa informação, meu irmão. Como é que tá aí? Tá bem aí? Ó, o Juarez pergunta se a gente consegue escutar bem. Acho que conseguimos escutar bem, né? A gente tá tudo certo. Quem mais é que a gente não vão nos roubar na mão grande. Só lembra dessa fala do Bruno. É verdade, fala forte do Bruno. Que por muitas vezes, dirigentes históricos do Grêmio conduziram dessa forma e a galera, ai, o Bruno falou besteira, foi pra coletiva falar M. Tá certíssimo ele na entrevista coletiva. Dá daquela vez. E os cartões não zeram, viu? Não zeram. Vergonha. No melhor momento do time, o Renato retrancou e chamou o Caxias pra cima. Fora Celso Roit de Sunga. Cara, eu discordo, cara. O Grêmio tinha feito 2x0 num campo molhado, um gramado pesado. Acho que ele fez certo, o Renato. Ele colocou um tripé de volante. Ele acertou que o Caxias viria pra cima e, obviamente, viria. Entendeu? E o Grêmio ia explorar o contra-ataque. Natan Fernandes e Gustavo Nunes nas pontas. Tava tudo certo. E aí acabou dando aquele lance desastroso. Culpa da arbitragem total. Era um 2x0 tranquilo pro Grêmio no jogo. O Caxias já não assustava mais, né? Quem mais aqui, ó? Preocupa a arbitragem. Tá dizendo o Luciano Maciel. Preocupa. Gabriel, tu tinha razão. Gauchão é pra prenda. Tá dizendo aqui a Dinda Leila. Vergonha. No melhor momento... Ah, tá. Esse aqui eu já li. O Eric Silva tá mandando aqui pra gente, né? Abração pro Eric. Eu acho que ele tá sempre com a gente, né? Abração pra ele. Tamo junto. Quem mais aqui, ó? Renato fez certo. Eu concordo também com a Ana Lúcia. Eu também acho que o Diego Costa foi o melhor do jogo. Se o Diego Costa crescer nos jogos, nas eliminatórias, e o Cristaldo jogasse essa bola toda aí, estamos grandes. Diego Costa e Vila-Sante os melhores em campo. Também acho. Apesar do Vila-Sante errar alguns passes, né? Mas concordo. E na arena vai ser chuva de amarelo de novo. Tem que se ligar também, né? Tem que se ligar. Tá ali o Luiz Wagner vivia aparecendo. O Renato deve estar surgindo daqui a pouquinho pra entrevista coletiva aqui no Centenário. Fiquem com a gente, desdobramentos aí da transmissão. E vambora, né, rapaziada? Vambora. Vamos ver o que tem a falar o Renato. Tá aí. Tá chegando o Renato e eu largo tudo com ele. Renato. Renato. Renato, boa noite. O Grêmio conseguiu vencer. Gostaria de saber de ti, primeiro, qual que é a importância dessa vitória? Qual o tamanho dessa vantagem que o Grêmio tem? E possível também ainda o Diego Costa, ele joga hoje o seu terceiro jogo, marca o seu terceiro gol, mas mais uma vez a gente percebe que você tem que tirar ele durante o jogo. Ele não consegue terminar o jogo. Então, teve uma preocupação muito grande quando ele veio com a questão física, porque ele não estava treinando, não fez a pré-temporada. Em que momento você acredita que vai conseguir ter o Diego Costa 100% à disposição, principalmente na questão física? Eu acho que o mais importante de tudo foi a vitória. A equipe se comportou bem. É sempre muito difícil jogar aqui. O Cachos melhorou bastante no campeonato. O Agel vem fazendo um bom trabalho. Eu assisti o jogo do Cachos durante a semana contra o... O Bahia jogaram muito bem. E hoje, novamente, isso aí todo mundo pode ver, né? Mas o importante foi o comportamento da minha equipe. O que nós combinamos, treinamos durante a semana, foi realizado. Até porque a gente sabia da dificuldade que nós iríamos encontrar. O campo pesado, o campo duro, chuva. Mas é campeonato gaúcho. Eu acho que, acima de tudo, já parabenizei meu grupo, porque é uma semifinal. É uma partida de 180 minutos, onde nós jogamos os primeiros 90 minutos da casa do adversário. Conseguimos uma pequena vantagem. Uma pequena vantagem. Poderia ter sido maior a vantagem. Mas eu acho que toda vantagem que você leva pra sua casa, ela é bem-vinda. Foi o que aconteceu hoje. Nada ganho. Tem muita colheira pela frente. Nós vamos ter uma semana aí pela frente pra que a gente possa treinar. E dentro da nossa casa, em frente da nossa torcida, conseguir a classificação pra final, que esse é o nosso objetivo. Enquanto o Diego, todo mundo sabe, né? O Diego vinha de um bom período parado. Ele fez uma mini pré-temporada quando ele chegou no Grêmio. Mas você sozinho fazer uma mini pré-temporada não é a mesma coisa se tá com o grupo. Então eu venho conversando com ele durante os treinamentos também. Às vezes eu tiro ele. Durante os jogos eu venho conversando com ele do jeito que eu conversava com o Soares também. Porque o que a gente não quer é que o Diego se machuque. Três jogos, três gols. Hoje, principalmente no segundo tempo, ele se comportou muito bem. Nós tínhamos aquela vantagem de 2x0. Então não tinha necessidade de deixar ele em campo. Até porque a perna já começou a pesar. Até porque o campo também tava dificultando um pouco. Então achei melhor tirá-lo ou poupá-lo pra próxima partida. Renato, a gente tava na expectativa sobre como seria essa escalação. Se você repetiria isso de fato aconteceu, né? Dois jogos seguidos. Queria um pouco do teu olhar sobre isso. Se você se diz satisfeito em relação a isso. E também, uma das conversas que a gente teve no pré-jogo foi sobre a tua preocupação em não levar muitos problemas para o jogo de Porto Alegre. Tu tá levando alguns problemas na mala? Tu acha que não? Até porque o jogo foi pegado. Vi você pedindo calma pro Kahneman em vários momentos por conta do excesso de cartão. Me fala aí o que tu achou, por favor. É sempre bom você poder repetir a equipe. Porque na repetição eles vão ganhando um entrosamento maior. Apesar que hoje eu tenho alguns jogadores que podem mudar o panorama da partida. Nós começamos com a equipe. Depois eu troquei durante o jogo. Eu acho que o importante foi o comportamento deles. Porque eu falei durante a semana, falei hoje na pré-eleção, que tinha que disputar, tinha que brigar. Tinha que ficar concentrado no trabalho. Porque em 90 minutos, eu já dei vários exemplos pra eles, muita coisa pode acontecer. Então eram os primeiros 90 minutos que eu falei que quanto menos dificuldades a gente levasse pra Porto Alegre, pra segunda partida, pros outros 90 minutos, melhor pra todo mundo. Porque a gente sabe da dificuldade de enfrentar uma equipe do Niterônia. Coloca aí dois ônibus na frente da área pra você entrar. É uma dificuldade muito grande. Mas então com essa vantagem a gente vai brigar mais cedo ou mais tarde. O Caxias sempre o jogo vai nos dar espaço. Então por isso eu falei, é uma pequena vantagem, mas uma vantagem considerada. Entendeu? Porque nós vamos jogar 90 minutos agora em frente à nossa casa. Foi nesse sentido que eu falei. Porque se a gente empata o jogo, ou perde o jogo, as dificuldades seriam ainda maiores. Por isso que eu falei, quanto menos problemas a gente levar pro Porto Alegre, melhor. Aqui Renato, tudo bem? Eu quero te ouvir um pouquinho sobre o Pedro Jeromel. Porque hoje você escalou ele pela primeira vez fora de casa em 2024. E eu quero saber se você tá confiando mais na parte física dele, né? Evidentemente que qualidade ele tem de sobra. Mas pra toda essa reta final, né? Se o Grêmio conseguir, de fato, chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, vai dar pra contar com o Jeromel nos dois jogos também. Campeonato Brasileiro, enfim. Pra toda temporada. Até porque o contrato dele também não é tão longo. Mas eu não quero falar de contrato do jogador, não. O contrato ele renovou agora. Tem contrato no meio do antes aí com a diretoria. Não é comigo. A gente sabe da capacidade do Jeromel. A gente sabe do que ele representa pro grupo. É uma liderança. Aí foi o primeiro jogo dele fora de casa também. Porque eu falei lá depois do Grenal, se não me engano, que ele não jogou, que vocês me perguntaram. Ele vem num procedimento meio delicado. Então, não adianta você querer colocar o Jeromel a cada três dias dentro do campo. Então, ele jogou hoje o primeiro jogo fora. Por quê? Porque praticamente nós tivemos uma semana pra ele poder se recuperar. O que é inviável, muitas vezes, é ele jogar a cada três dias. Então, não importa onde seja o jogo. Então, a cada três dias, basicamente, eu põe ele pra jogar dentro da arena. Porque ele não tem tanto desgaste com viagem, entendeu? E a cada três dias não vai conseguir se recuperar. Então, é importante a presença dele. Se ele vai jogar a próxima partida, acredito que sim, pelo tempo que ele vai ter de recuperação. Dali por diante, eu troco ideias com ele. Eu sempre converso com o jogador pra ver como ele tá se sentindo, entendeu? Ele, jogador, não é só o Jeromel, é qualquer outro. Ele que vai me passar confiança se ele tá preparado pra jogar a próxima partida ou não. Renato, aqui atrás, vou aproveitar também o tempo de recuperação que você citou agora, né? Um largo período pra o Grêmio se preparar pro próximo jogo. E hoje chamou a atenção que o Marquezinho não veio a Caxias, não tava nem no banco de reservas. O Kaique foi escolhido mais uma vez como titular. Como é que tá o tempo de recuperação do Marquezinho? A escolha por não ter trazido ele pra cá? E essa briga, essa disputa, ela tá em aberto ainda? O Kaique é o titular ou o Marquezinho pode voltar? O meu time não tem titular, o meu time eu tenho um grupo. Dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo onde é o local. Pode jogar um jogador, pode jogar outro. E no gol, a mesma coisa. O importante é que o Grêmio tá bem servido de goleiros. O Marquezinho, ele tá voltando de uma lesão muscular. E um jogo tão importante quanto esse, fora de casa, campo pesado. Pra que que eu vou arriscar? O Kaique vem bem. Da mesma coisa que nós temos o Chapecó também. O Grêmio tá bem servido de goleiros. Então, por que que eu vou arriscar um jogador que tá voltando de uma lesão muscular? Uma chuva no campo pesado? Entendeu? E ele não tá 100% ainda. Ele voltou a treinar com o grupo faz 3, 4 dias. Então, quando a gente toma uma decisão lá dentro do clube, aí é que entra aquilo que eu falo pra vocês com todo o respeito. Quem tá lá dentro sabe o que tá acontecendo. Sabe o problema dos jogadores. Sabe o quanto por cento o jogador está, entendeu? É essas informações que vocês nunca vão ter, entendeu? Não é só no Grêmio. É em todos os clubes. Então, quem conhece a condição do jogador e em que meta ele tá, é o treinador, fisioterapeuta, o auxiliar. Entendeu? Então, quando a gente toma a decisão, a gente sempre, pelo menos quando toma as decisões, eu sempre vou buscar o melhor pro grupo, pro clube. Então, quando o jogador não tá 100%, dessa vez foi um match. Eu podia ser um outro jogador. O jogo dessa capacidade aí é melhor você trazer um jogador que seja 100%, entendeu? Até porque o Kaique é nossa confiança também. Renato, aqui. Boa noite. Até falando nessa questão de tempo de preparação, né? O Grêmio tem esse tempo, tem a data FIFA na semana que vem. A partir de volta da semifinal é até um dia um pouco atípico, numa terça-feira pós-jogo da seleção paraguaia. Esse é o ponto que eu quero tocar. Hoje você substitui dois jogadores do meio campo, tira o Cristaldo, tira o PP e o Vidiacente continua em campo. Pela importância que tem, tanto na temporada passada quanto nessa. Qual o tamanho do desfalque de possivelmente não tê-lo no jogo da volta, porque ele joga um dia antes pela seleção paraguaia? Obrigado. Ah, o Vila é um jogador que vem, dentro do ano passado, muito bem, subindo de produção. O jogador de minha confiança. O grupo confia bastante nele. Mas é uma posição que a gente tá bem servido. Entendeu? É lógico que eu gostaria que ele jogasse, mas é a data FIFA, não tem pra onde correr. O clube não tem pra onde correr, tem que ceder o jogador. Eu até brinquei com ele durante a semana. Aí do Paraguai vai fazer um amistoso na Rússia. Pô, mas o que eu vou fazer, né? A gente tem que liberar. É data FIFA. Fazer falta ele faz, mas é o importante que nessa posição aí nós temos outros jogadores que podem dar conta do recado. Renato, hoje outro jogador que mais uma vez foi decisivo no time, nessa linha dos meias aí, foi o Cristaldo, né? Fez gol também. Queria tua avaliação mais uma vez sobre ele. Você tinha dito no jogo passado que tinha conversado com ele pra algumas coisas pra ele evoluir, pra ser dentro do que tu imaginavas como um meia. Queria tua avaliação sobre a atuação do Cristaldo. O meia de um clube, não é só o Franco. O meia de um clube, ele já é o meia. Ele é o cérebro do time. O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o time jogar. Ele tem que fazer ou deixar os companheiros na cara do gol e pisar na área. Então são essas três coisas que eu exijo e peço e converso bastante com o Franco. Toda vez que ele faz isso, ele joga bem e faz gols. Não é porque ele fez mais um gol hoje. Hoje, como ele fez um gol? Meia, cabeceou. O goleiro do Cachete fez uma grande defesa. Ele continuou jogando e fez um gol. Por quê? Porque ele pisou na área. Essa era uma bronca que eu tinha do Jean-Pierre, uma bronca do Luan. Bronca que eu tinha no bom sentido, que eu insistia, brigava, mostrava, cobrava pra eles pisarem na área. O meia que não pisa na área, ele não é meia. Ele não é meia. O meia tem que fazer exatamente o que o Franco vem fazendo nos últimos dois jogos. O que ele fez em muitos jogos do ano passado, entendeu? Porque o meia, ele tem que se aproximar, fazer o time jogar, entrar na área pra ajudar a ser pro atacante. O meia que só toca pro lado, pra trás, e fica assistindo o que acontece na jogada dentro da área, não é meia. Então, ele vem subindo de produção justamente por isso. Eu tenho conversado com ele e ele tem feito exatamente isso. Renato. Aqui. Diego Costa, três jogos, três gols. Quanto é importante pra ti, que é atacante, ver os teus centralizantes chegar, entrar e fazer três gols logo no início? Quanto é ser do bom pra ti, ter ele como referência? E por que da opção do João Pedro Galvão ao invés do André Henrique? Bom, o Diego foi contratado pra fazer gol. Quando ele chegou, eu falei, é um jogador que vai nos ajudar bastante. E ele ainda não tá 100%. Entendeu? Ninguém joga tantos anos na Europa se não tem condições. Então, ele veio, ele tá fazendo o que a gente pede pra ele, que é fazer gols. O segundo tempo dele foi muito bom. E ele vem fazendo o que a gente precisa, né? Três jogos, três gols, que é fundamental. Aí você me pergunta por que que eu escolhi o João ao invés do... Porque eu sou o treinador do Grêmio. Eu sou o Renato, sou treinador. Se eu tivesse, eu poderia fazer essa... Com todo respeito a você, eu poderia estar aí e fazer a mesma pergunta pra você. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, que vocês não estão se tocando numa coisa. O João, inclusive, hoje ele entrou, entrou muito bem. O André tem tido também oportunidades. Então, eu tenho os dois, revés um, dependendo do jogo. O jogo hoje, o campo pesado, era muito jogadas de choque e o João é melhor do que isso no André. O André, eu brinco com ele quase diariamente, que ele tem que engordar, tem que engordar, tem que engordar. Ele voltou nas férias com quatro quilos menos. Eu perguntei, cara, você comeu o que nas férias? Só alface? Então, ele tá lá, tem comida todo dia pra ele, tem que comer pra ficar foda, pra aguentar o trânsito. Num campeonato desse, onde a maior parte das jogadas são muito bem disputadas, o que eu pensava, o jogo era pro João. Cara, olha, eu vou pedir mais uma vez, mais uma vez, pro torcedor apoiar o João. Porque tem, eu não vou falar aqui pra vocês o que aconteceu depois do jogo no Brasil. Eu falei até pro presidente. Vocês têm certas coisas, quando vocês pegam no pé de um jogador, você não sabe o que acontece com o seu jogador no universitário. O jogador tava com o filho dele no jogo, o filho dele estuda no colégio, as críticas, vocês têm todo o direito de criticar. Mas tem, alguns jornalistas, que depois vocês acham que eu persigo vocês, é que pegam tanto no pé, que jogam tanto jogador contra a torcida, e o que acontece aí? Ninguém me perguntou, né? Do Diego Barbosa, que foi campeão da Libertadores, campeão da Recopa, do Thiago Santos, do Tassiano, do Lucas, ninguém lembra. Porra, Renato, os caras tão arrebentando lá. Por que será? Eles voltaram, eles tinham desaprendido a jogar? Então aqui, aqui, sabe, tem que parar com essa mania, pode criticar o jogador, tudo bem, agora, quando é demais, quando é demasia, jogar o jogador contra a torcida, assim, aí daqui a pouco tem que, não tô falando só do João, aí daqui a pouco tem que mandar o clube, tem que mandar o jogador embora, porque ele não tem mais ambiente com a torcida. E como fica o treinador? Como fica o treinador? Tá bom, vocês têm que entender, o João é um cara que, que vai lá ver, vai disputar o Campeonato Italiano, e eu disputei, ele disputou. Vai ver quantos gols ele fez no Campeonato Italiano. ver quantos jogadores fazem os gols que ele fez lá. Então, quando a gente trouxe o João, a gente trouxe ele pra ajudar. E ele nos ajuda, e ele é muito querido no grupo, e ele tem a minha confiança, como o André também tem, ele faz parte do grupo do Grêmio. Então, dependendo do jogo, o que eu preciso, da necessidade, muitas vezes entram os dois, no jogo contra o Brasil, entraram os dois. O importante é ter essas opções. Agora, eu te pergunto, eu como treinador, ah, porque dois, três critiquem o João, de repente, meia dúvida da torcida, não gosta dele, eu faço o que com ele? Você como treinador, isola? Manda embora? Tira ele do grupo? É o cara um ser humano. É o cara que você não sabe, das imagens que eu vejo, depois dos jogos, com os jogadores, com os filhos, no adversário. Mas a tua pergunta, ela foi muito bem-vinda, mas eu tô te explicando exatamente isso, entendeu? Dependendo do jogo, é um ou outro. O jogo hoje, era a cara do João, como foi a cara do Diego. O Diego brigou o tempo todo, sustentou, brigou com o adversário, campo pesado, da mesma forma que o João deu continuidade no trabalho dele. Se o João consegue fazer o gol ali no final, que não foi peito, mas se ele consegue fazer aquele gol, ele ia ficar nas gradas da torcida de novo. Futebol é assim, o atacante vive de gozo, mas quando não faz gol, é importante ele ajudar, como ele ajudou hoje na entrada em campo. Renato, a vitória foi muito boa, e obviamente, nada apaga isso, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre um tema que não é exatamente para ti, seria talvez até para o Guerra, que é a arbitragem. Tiveram vários lances polêmicos de arbitragem hoje, e o Grêmio poderia ter saído aqui, na minha opinião, com um placar até melhor, talvez até resolvido, para Porto Alegre, eu queria que tu falasse sobre isso. Olha, com todo o respeito a você, eu não vou falar de arbitragem, porque quando eu falo de arbitragem, parece que o Grêmio só reclama de arbitragem. Inclusive, eu falo com o presidente aí, que o nosso vice Antônio, para ele falar, eu não vou falar, eu não vou falar, eu vou falar do time, mas todo mundo viu, e eu considero ele um bom árbitro, inclusive. O lance, na minha opinião, ele fez um bom jogo, na minha opinião. Agora, o lance do gol do Caxias, bom, vocês viram, o Vaxamor, aí é que eu falo, a gente poderia ser daqui com uma vantagem maior. não, mas antes a gente falar, o Grêmio, no campeonato estadual, se vocês forem ver, o Grêmio, dos grandes, é o único prejudicado. É, o único prejudicado é o Grêmio, nas partidas. E temos mais, mais uma partida de volta, é o nosso trabalho, a gente vai trabalhar, para chegar numa final. Bom, aí na final, vou começar a próxima partida, nos 90 minutos, por enquanto, estou calado. Estou calado, não é assunto meu, é assunto da diretoria com o presidente. Renato, mais uma vez, você montou um meio campo, com dois volantes, e um meia, pelo menos, na saída, e é uma constante, nas suas últimas passagens, aqui pelo Grêmio. Em cima disso, eu te pergunto, anteriormente, você falou de características, do cristal, e tudo mais, o que o meia precisa ser, precisa ter, para ser um bom meia, no teu time. E eu não quero pessoalizar, mas eu queria entender, na dupla de volantes, quais são as características, que você acredita, que são as principais, digamos assim, para que, possa ser formada, se eu estou adotando de volantes, até para entender a tua ideia, nos próximos, jogos, no decorrer da temporada. A minha ideia, os volantes, tem que jogar, marcar e jogar, marcar e jogar, tem que jogar, o volante tem que saber, hoje em dia, o futebol brasileiro, ele exige muito, dos zagueiros, que joguem, do próprio goleiro, apesar que a minha ideia, a princípio, do goleiro, ele tem que defender, é a minha opinião sobre, ele tem que antes defender, não adianta, ah, o goleiro é habilidoso, olha só, o goleiro é mais habilidoso, que um volante, que um meia, que um zagueiro, uma chuta igual a bola entra, não me serve, o goleiro tem que defender, se a partir daí, ele souber jogar com os pés, ótimo, vai nos ajudar, o que que o volante precisa fazer, o volante tem que marcar, e jogar, não adianta só um volante, num time grande como o Grêmio, só marcar, e aí com a bola nos pés, faz o que? Os meus, todos os meus volantes, na minha opinião, eles marcam e jogam, marcam e jogam, entendeu, eles tem essa qualidade, e essa qualidade que eu gosto, dos meus volantes, então, por isso que quando, teu colega perguntou sobre o Giro, que não vai jogar o próximo jogo, queria que ele jogasse, mas é uma posição, que não me preocupa, porque nessa posição, nós temos esses jogadores, que com certeza, vão dar conta do arrecado. Renato, tudo bem, boa noite, deu para notar, a diferença de postura, principalmente do primeiro, para o segundo tempo, os primeiros 20 minutos, talvez o Grêmio, foi dominado pelo Caxias, mas na segunda etapa, voltou bem mais ligado, foi só uma questão tática, de adiantar um pouco a marcação, e tal, teve papo mesmo, no vestiário, com os jogadores, para a segunda etapa, e fazer para o Grêmio, entre assim, porque agora, vão ser só decisões, aqui para frente, principalmente no Gauchão, entre ligado também, desde o início da partida. Eu conversei com, com bastante, com o grupo no vestiário, nós acertamos alguns detalhes, entendeu, e justamente isso, a gente estava dando muito espaço, para, para, para a equipe do Caxias, nós adiantamos um pouco, a nossa Zinha, justamente por isso, e eu falei durante a semana, e hoje no vestiário também, que querendo, não o final do jogo, ali pela metade do segundo tempo, o Caxias iria sentir o jogo, porque fez um grande jogo, inclusive, contra o Bahia, um jogo corrido, e hoje o campo pesado, e mesmo com as substituições, com a Geo fez, eles iriam sentir o jogo, e nós tínhamos que tirar proveito disso, então nós adiantamos, valorizamos um pouco mais a posse de bola, que eu falei que é importante, no momento que você tem a bola, você põe o adversário para correr, e você botando o adversário para correr, você vai cansar mais rápido, o adversário, então a gente procurou, lógico que a gente precisa melhorar mais, mas melhoramos, bem, para o segundo tempo, voltamos com outra postura, conseguimos fazer o segundo gol, tivemos oportunidades, de fazer o terceiro gol, não fizemos, e depois, infelizmente, teve aquele lance lá do, do gol do Caxias, onde a nossa vantagem, poderia ser maior, mas é, é, erros toda a equipe vai cometer, no início do jogo, durante o jogo, final do jogo, é uma coisa normal, mas eu acho que o mais importante de tudo, foi como o time se comportou bem, durante os 90 minutos, porque a gente conseguiu a vitória, é difícil você jogar aqui em Caxias, e, principalmente numa semifinal, você sair com uma vitória, entendeu, é uma pequena vantagem, mas essa, essa vantagem, a gente vai trabalhar bastante, durante a semana, porque a gente pode fazer o nosso trabalho, no próximo jogo, na próxima, terça-feira da outra semana, para a gente conseguir o objetivo nosso, o nosso objetivo é chegarmos lá final. Renato, que boa noite, justamente sobre essa vantagem, eu quero perguntar para ti, porque lá na final de 2020, vocês enfrentaram o Caxias, e acabaram ganhando aqui, e depois perderam na arena, mas conquistaram o título, pela vantagem de gols, como fazer e o que fazer nessa semana, para o Grêmio não sentar em cima desse resultado, e correr o risco de perder novamente a partida, e aí dessa vez, sofrer um revés na competição, e não ter a sorte que teve, de ter um gol a mais. Bom, a gente sempre trabalha para conseguir os vitórios, independente dessa pequena vantagem, que a gente conseguiu, a gente vai jogar para ganhar, a gente tem todo respeito, pelo time do Caxias, agora jogando, a gente joga assim fora, dentro de casa, não vai ser diferente, jogando em frente à nossa torcida, jogando na arena, eu sempre tenho esse pensamento, que o time que joga para trás, joga para se defender, joga para uma bola, acaba perdendo o jogo, então, a gente vai esquecer, essa pequena vantagem que a gente tem, a gente vai jogar para dentro, vai tentar fazer o gol, para dar uma tranquilidade maior para o time, eu não vou esperar, as coisas acontecerem para mexer, a gente desde o início do jogo, pode ter certeza, que a gente vai procurar vitória. Obrigado Renato, obrigado pessoal. Vamos lá rapaziada, então está aí, entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi, acabou de acabar por aqui em Caxias do Sul, daqui a pouquinho o Gabriel vira aí, o Guerra entrando por ali, eu achei até que ele pudesse falar alguma coisa, mas eu acho que não, não vai conversar não, o presidente Alberto Guerra com a imprensa, mas ele também não quis falar de arbitragem, como quem diz, pô, eu estou de saco cheio de falar de arbitragem, não adianta eu ficar falando aqui, e não acontecer nada, mas foi bem claro, no Brasil, no Brasil, nos campeonatos regionais, o Grêmio é o único clube que é sempre prejudicado, falou o técnico Renato Portaluppi, estava no bastidor aqui, e revi várias vezes o lance da falta, que eles alegam falta do Jeromel, não foi falta do Jeromel no jogador do Caxias, é um lance que, juiz mal posicionado, bandeira não estava perto, acabou não marcando, acabou não corrigindo a arbitragem, e aí o lance acabou originando no gol, e realmente estava em posição de impedimento, o jogador do Caxias, ele participa sim, participa sim do lance, da jogada, então, cara, complicado, né velho, mais uma vez o Grêmio poderia ter sido com um placar mais tranquilo, digamos aqui de Caxias, um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno, ótima pergunta tua, viu Gabi, porque ninguém, curioso que ninguém falou de arbitragem, né jovem? é, eu não sei se a vitória, é, meio que embaçou um pouco isso, né, e tirou o foco disso, mas isso tinha que ter sido perguntado, antes até, tá tudo bem, que bom que caiu pra mim, porque eu queria muito falar sobre isso, e uma pena que o Renato não quis falar muito, né, podia ter detalhado um pouco mais, e, mas de qualquer forma, eu acho que ele deu o recado, ele, ele falou sem falar, ele disse, ó, por enquanto eu não tô gritando, mas na final eu vou gritar. É, e ele não fala do pênalti do Cristaldo, mas ele foca muito no lance do gol do Caxias, né, porque eu entendo as trocas que o Renato fez, e ele acaba, eu falei isso aqui antes da entrevista coletiva, Gabi, e ele acaba meio que confirmando, né, o que a gente falou por aqui antes, ele coloca os três volantes, porque sabia que o Caxias ia se atirar, e ele ia explorar muito a velocidade, e vai ser uma máxima pegar times assim, que tu faz o placar, mesmo fora de casa, ou até em casa, e aí o time adversário se atira pra cima de ti, e o Grêmio tem opções de velocidade. Pô, o Grêmio ficou no segundo tempo com Gustavo Nunes e Natan Fernandes, duas ótimas opções de velocidade, né, pro time. Então eu entendi as trocas que ele fez, e acho que também o Renato vai dar aquela pressão na arbitragem na hora devida. Eu achei até que o presidente Alberto Guerra pudesse falar alguma coisa hoje, mas não, ficou mais na dele. Eu acho que o Grêmio vai começar a condicionar e falar bastante, passando pra final. Acho que aí sim, né, Gabi? Aí sim a diretoria vai fazer esse papel de, daqui a pouco numa entrevista coletiva durante a semana, enfim, vai acabar fazendo esse papel de falar mais da arbitragem, né, jovem? Olha aí! Quem tá comigo aqui. E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aí, a parceirice, tá toda molhada, Keck, ó, tadinha, manda um beijo pra ela, aí, Gabi. Saudades da Keck no microfone, Keck, o João tá te mandando um beijo, eu também tô te dando um beijo pessoalmente. Renato, não quis falar de arbitragem, mas foi um pouquinho complicado, né? Ah, foi muito complicado, foram 11 cartões amarelos, se eu não me engano, e, porra, dizer que não participado, não participou do lance do gol, é brincar com a nossa inteligência, né? Pra mim, claramente, o árbitro foi pressionado pela torcida que gritava vergonha, 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 e aí, meu amigo, resolveu dar o gol, mas, bizarro. E o Jeromel não faz a falta, tá? A falta é bem discutível, o Juliano, pelo menos, acha que não foi, eu não vi o lance ainda. Tem mais isso ainda na jogada, sem contar um pênalti no Cristaldo no primeiro tempo, então tem outras questões, né? Eu acho que tu não tava aqui ainda, Gabi, o Igor passou pra galera aqui, que o Grêmio vai entrar com uma ação de novo, na Federação Gaúcha de Futebol, sobre a arbitragem, tá? Logo depois do sorteio da Libertadores. Então, tá aí, a informação daqui é que eu não tava aqui, realmente eu não tinha chegado ainda. Complicado, gurizada, né? Mas, pelo menos, a vitória veio, que é que o importante é ganhar, leva pra casa o resultado, e lá em casa, o Grêmio, né, faz o seu jogo, e basicamente, tranquiliza um pouco mais, até pra daqui, de repente, o Grêmio faz um gol, dois gols em casa, e começa a tirar jogadores pra poupar, né? É, eu espero que sim, Gabi, hoje foi um jogo truncado, um gramado pesado, uma chuvarada o tempo todo também, então, dá-se esse desconto, né, pros dois lados, o Grêmio sofreu um pouquinho nos primeiros minutos da partida, mas depois conseguiu ter o controle do jogo, o Cristaldo fez o gol, centroavante, temos centroavante, tá? Temos centroavante, porque hoje o Diego Costa, olha, jogou muita bola, tá? Jogou muita bola, me fez pensar em libertadores, pela forma que brigou em campo, teve alguns passes interessantes, pivô interessantes, foi premiado com um gol de pênalti, que ele mesmo sofreu, então, assim, fiquei bem feliz hoje com a atuação, principalmente do Diego Costa, o Grêmio teve alguns probleminhas, mas eu dou desconto pelo, 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 pelo clima, né, esse gramado pesado também com chuva, enfim, espero que em casa seja muito mais tranquilo. E fisicamente, né, que é que o Diego Costa hoje, pô, deu piques no segundo tempo, passando do zagueiro, cara, um jogador que, olha, eu acho que tende a crescer ainda, mas já mostrou que já está muito melhor fisicamente do que estava. Vai, ele tem crescendo, vem crescendo a cada partida, né, Gabi, eu tenho a falar, é o terceiro jogo dele, o terceiro jogo que eu falo sobre ele, porque ele foi muito bem, hoje foi o melhor, com a camisa do Grêmio, embora tenha feito gol de pênalti, né, não foi uma criação, não foi nada, é uma bola parada, mas gol de pênalti também vale, que ele mesmo sofreu, numa jogada individual, que ele se impôs, então eu fiquei bem contente, assim, eu acho que a partir do momento que ele conseguir jogar os 90 minutos, cara, vai ajudar demais, porque a gente perde muito, tá, deixa só. Escolhemos ele o melhor em campo, viu, escolhemos ele o melhor em campo, a Keck saiu ali para fazer a câmera da Gaúcha, porque ela está ali ajudando, agorizada, mas é isso, cara, já já eu retorno com ela ali, assim que ela sair ali do ao vivo, para ela mandar um beijo de tchau, eu quero mandar um abração de feliz aniversário para o Rafa, né, ele é professor lá do curso de teatro, lá da teatraria, curso que eu estou fazendo na terça-feira, está de aniversário hoje, ganhou de presente, vitória do Grêmio, ele que é gremistão, então está dado o recado, forte abraço para ele, estamos juntas, parabéns, né, pela linda profissão que ele tem, ele que também é quase jornalista, está fazendo o TCC, quase concluindo, e eu falei, pô, portas abertas da Copero TV, para a gente bater uma resenha de futebol, quando quiser chegar, é só chegar, porque ele também manja do riscado, e é dos nossos, é azul, saúde para ele, sucesso sempre na vida, um abração para ele, estamos juntas, direto aqui de Caxias, está dado o recado, está dado o abração para ele, a Martinha e o Diegão também estavam ouvindo a gente, quero mandar um beijão, um beijão para os dois também, estamos juntas, são os queridos, o Diegão também, ela mandou uma foto, o Diego para mim, eu falei, eu levei um susto aqui na hora, sabe, tinha um monte de mosquito na cabine, voaram todos, todos foram embora, impressionante cara, mas um abração aí, para o Diegão e para a Martinha, estamos juntas, cara, acho que é isso né jovem, encerramos né? É isso aí, é isso aí, é isso aí, agradecer a rapaziada que teve com a gente hoje, e que bom que a gente venceu né cara, eu acho que às vezes a arbitragem nos corrói muito assim né, nos deixa mais apreensivos e chatinhos com o resultado, mas o resultado foi excelente, ganhar fora de casa, numa semifinal de campeonato gaúcho, contra uma das potências do interior, é muito importante, o Grêmio já veio aqui, e já tomou 3x0 aqui, para ter que virar 4x3 em casa, hoje aqui o Grêmio fez um baita resultado, 2x1 fora de casa, leva para a arena agora, a sua vantagem, e vai tranquilo para fazer aí, a classificação para a final, do campeonato gaúcho, e vamos secar amanhã né? Aquela secadinha não custa nada né, não custa nada, porque pode acontecer, quero mandar um forte abraço, se estiveram com a gente na retaguarda tá, Dyson Santana, beijo beijo para a Keck, beijos, bom retorno, tamo junto, valeu, beijo gurizada, tchau tchau, valeu, está aí a Keck, estiveram na retaguarda com a gente viu Gabi, é muito importante de ressaltar, e dizer que a jornada ganhou em muita qualidade, com essa galera conosco na retaguarda, Lucas Goulart né, nosso social media também, o cara que vai bombar no nosso site, mas esteve com a gente no Twitter, junto com o Gabriel Vieira também, a Júlia não deixou passar nada, a Júlia fenômeno de novo, e o Dyson Santana nem se fala, o tempo todo abasteceram a gente com números, segunda-feira voltamos com a Live Copera Especial, às 15h para as 8h, a gente está entrando ao vivo, com o sorteio da Copa Libertadores da América, eu, tu e o Dyson Santana, estaremos ao vivasso, e temos uma outra surpresa na segunda-feira também, para mostrar para a galera, né jovem? Isso aí, isso aí, muito bom que a internet aqui em Caxias, deu uma oscilada lá no início, mas depois alinhou, e no celular é muito bom, aqui é 5G né, então funciona super bem, para a gente fazer as coletivas, o som também, o Grêmio deu uma melhorada, agora o Grêmio tem uma caixinha de som, com mesinha e tudo mais, então cara, tudo certo, facilita. Aí sim né, quase 20 mil pessoas, já passaram pela nossa jornada, a tendência é aumentar um pouco mais, não batemos os 51 mil inscritos, 50 mil 945, faz parte, a galera, deu uma forcinha até ali no Pix, ajudou os guris aí, a pagar o lanchinho, depois do jogo, mas está tudo certo, é importante o povo participar conosco, e ajudar bastante, vou encerrar aqui tá Gabi, valeu, te aguardando por aqui. Tchau, até depois. Valeu rapaziada, está certo, então vamos tirar daqui o placar, para poder dar um tchauzinho decente para vocês, valeu, agradecer a todo mundo que esteve conosco, aqui na jornada esportiva da Copero, obrigado, o Grêmio venceu o jogo, apesar dos pesares do campo ruim, do jogo truncado, da arbitragem complicada, o Grêmio venceu por 10 a 1, as boas notícias, mais um gol do Diego Costa, três jogos, três gols, e os números incríveis do técnico Renato Portalu, que eu preciso trazer aqui, à frente do Grêmio, como treinador do Grêmio, o Renato tem 262 vitórias, 125 empates, e apenas 108 derrotas, são 495 jogos, com 61,3%, de aproveitamento, apenas 108 derrotas, isso é um número muito expressivo, para o Renato Portalu, é um grande número, poucos treinadores no cenário do futebol brasileiro, tem isso, e é por isso que a gente gosta, e defende tanto o Renato, está certo rapaziada, estamos juntos, para Marques Pão, para nós o Pão é Sagrado, kto.com, onde a diversão acontece, e Impacta Mídia, que está aqui, aqui embaixo, aqui, aqui embaixo, aqui, são os caras responsáveis pela nova identidade visual da Copero TV, que em breve a gente vai estar apresentando para todos vocês, essa foi a jornada esportiva da Copero TV, direto aqui de Caxias, agradecer a enorme audiência, que aumentou ainda depois do jogo, obrigado, e eu quero fazer sempre esse pedido, fiquem conosco depois da partida, né gente, por favor, a gente não vai fazer outra coisa, nem encerrar a jornada, que sai todo mundo, hoje a galera ficou e até aumentou, quero chamar sempre a rapaziada pós-jogo, porque tem muita repercussão, muita interatividade, muita informação, além, claro, da coletiva do técnico Renato Portalupe, forte abraço para vocês, tamo juntasso, até segunda, e tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí